Hey guys, what's up? Aqui é o Romero, na cena da English Experience, finalmente lançando pra vocês o nosso intensivão de inglês avançado. Sim, galera, são mais de 5 horas com os conteúdos mais relevantes, mais importantes pra você dominar de uma vez por todas o inglês avançado. Mas pode ficar tranquilo que você não precisa fazer essas 5 horas de uma vez só, tá gente? Vocês podem fazer aos poucos, um pouquinho cada dia. O importante é sim você estudar, praticar e seguir todas as recomendações, fazer todas as atividades que estão presentes aqui nesse vídeo. Assim que eu terminar de falar aqui nessa tela grande, vai aparecer uma tela pequena igual essa que você tá vendo aqui no canto. Essa tela pequena é na verdade as nossas aulas. Ali você pode ver que tem como se fosse um quadro branco em que eu vou escrever alguma coisa. Tem um slide em que eu vou apresentar pra você alguns exemplos, algumas frases, algumas estruturas gramaticais. E ali no cantinho eu tô eu explicando, fazendo as explicações devidas aí em relação ao conteúdo. Então eu terminando de falar nessa tela grande, vai aparecer essa tela que eu acabei de mencionar e ali efetivamente vão começar as aulas. São 20 assuntos diferentes dessas 5 horas de conteúdo que estão disponíveis aqui nesse vídeo. Pra facilitar a sua vida, porque você sabe que eu sou camarada de vocês, eu deixei aqui na descrição desse vídeo marcações de tempos. Por exemplo, no minuto 2, no minuto 20, no minuto 40. Essas marcações de tempo são referentes aos conteúdos que estão sendo abordados nessas 5 horas de aula. Então, por exemplo, você pode ver que tem a marcação 40 minutos que é past perfect. Em 1 hora e 20 tem, por exemplo, segunda condicional. 2 horas tá lá o assunto sobre terceira condicional. Enfim, essas marcações de tempo vão estar aí nessa descrição do vídeo. E do lado vai estar falando qual é o assunto que tá sendo abordado a partir daquele minuto. Isso lógico, né gente, pra poder facilitar a sua vida. Você é o bichão mesmo, hein, do... Porque afinal de contas, talvez já tenha algum conteúdo que você sabe. Aí você não precisa ficar procurando no vídeo, né. É só você olhar na descrição e olha... Ah, esse aqui é o tema que eu preciso dominar, que eu ainda não domino. Só clicar em cima dessa minutagem e aí o vídeo vai carregar em cima desse conteúdo. Aqui na descrição desse vídeo também tem um link em que você clicar nele. Você vai ser direcionado pro meu site. Lá no meu site você vai conseguir baixar PDF, MP3. São atividades complementares em relação a essas aulas. E assim facilitar e realmente você fixar, aprender de verdade tudo isso que eu tô ensinando. Porque afinal de contas, né gente, a aprendizagem já tem que ser ativa, né. Nada de você ficar sentado esperando um milagre acontecer e de repente você ficar fluente no inglês. Não, a gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que praticar, tem que treinar. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então por isso eu deixo essas atividades com correção pra você poder fixar e praticar ainda mais o seu inglês. Mas antes de nós irmos pras nossas aulas, eu preciso fazer aquele ritual básico de YouTuber, né. Eu brinco que eu não sou YouTuber, mas quem sabe um dia eu me torno. Então eu já tenho que te pedir pra se inscrever no canal, deixar esse joia maroto aí no vídeo, ativar o sininho, porque afinal de contas eu vou trazer mais aulas, mais materiais. E se você não estiver inscrito, provavelmente você vai perder todo esse conteúdo aí em primeira mão. Então não dá esse modo, se inscreva no canal pra garantir que você vai ser notificado, vai receber esses conteúdos em primeira mão. E sem mais delongas, bora com o que nos interessa, né meus amigos. Vamos fazer as nossas aulas aí. Como eu falei, você não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos, conforme a sua disponibilidade, o importante é se praticar. E coloca aqui nos comentários também o que você achou desse intensivão de avançado. E quem sabe eu traga mais conteúdo de intensivão, talvez um pós-avançado, talvez algum outro conteúdo que você não conseguiu encontrar aqui no canal. Coloca aqui nos comentários o que você está achando. E nos vemos nas nossas aulas. Então vamos começar a nossa aula. Aqui eu quis trazer pra vocês o can e o could com sentido de permission, de permission. A gente já viu ele no sentido de possibilidade, né, quando você pode fazer alguma coisa. E agora eu vou trazer também com sentido de permissão, né. Um é usado em um tempo verbal, o outro é usado em outro tempo verbal. Bora esmiuçar isso pra vocês poderem entender um pouquinho melhor. Eu trouxe aqui então primeiro uma frase pra gente contextualizar e aí eu explico pra vocês. Ó, The Cirque Performance, a special local show which everyone could watch for free. O que isso quer dizer? O circo, provavelmente o circo de Solé, eu acredito, né, apresentou um show especial, local, né, ali talvez na cidade, em que todas as pessoas puderam assistir de graça. Então aqui eu quis trazer pra vocês o could, certo? Com esse sentido de permissão, ou seja, eles puderam, eles conseguiram, eles tiveram a permissão de assistir a essa apresentação gratuitamente. Então aqui vocês podem ver que eu traduzi como? Como? Puderam. Puderam. Ou seja, passado. Então memoriza isso, que o could é usado para passado e o can é usado para presente. Quando você quer falar que você pode, que alguém pode fazer tal coisa, presente. Quando você quer falar que alguém pôde fazer alguma coisa no passado, é o could. Então essa é a ideia base do can, do could, tá? Can, presente, could, passado. Mas vamos entender isso aplicando isso nas frases, né, em estruturas. Vamos fazer igual o nosso amigo Jack, vamos por partes. Bem, aqui eu trouxe então primeiro uma frase com o can e o can't, mais vezes form. O que isso quer dizer? Anyone can join the circle. Então qualquer pessoa pode se juntar, se unir, fazer parte do circo. Então qual que é a estrutura aqui? Eu vou usar a pessoa mais o can mais o verbo na sua forma básica, gente. Na sua forma básica. Opa! O acento aqui nunca funciona, eu sempre esqueço isso. Enfim. Então é a pessoa mais o can mais o verbo na sua forma básica. Ou seja, por exemplo, I can swim. Eu posso nadar. Então vamos imaginar que a piscina estava proibida e o guarda-vida deixou eu nadar na piscina. Então eu tive a permissão. Então, I can swim. Observa aqui, eu tenho uma pessoa, que no caso sou eu, o I. Depois eu tenho o can, que aí o can, gente, vai ser o mesmo para todas as pessoas. Todas as pessoas. Então eu vou falar I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. Todas as pessoas você vai usar o can. Ou seja, ele não é conjugado. Ele vai ficar sempre o mesmo. E o verbo que vem depois dele, por exemplo, aqui eu usei o to swim. Aqui eu sei que ele está no infinitivo, porque ele está com o to. To swim. E aí, então, eu vou usá-lo na sua forma básica. Sua forma básica é o quê? Sem o to e sem nenhum tipo de conjugação. Sem colocar s no final. Enfim, é ele, simplesinho. Então essa é a estrutura para você poder montar uma frase usando o can. Vamos dar uma olhada agora na forma negativa, que é basicamente a mesma coisa. Então, os estudantes não podem perder as aulas. O que você percebeu aqui de diferente? Aqui está na negativa. Então, ao invés de eu falar cannot, eu vou falar can't, can't. Então essa é a forma contraída e negativa. Então, estudantes não podem, ou seja, eles não têm a permissão de perder as aulas, de faltar as aulas. E a estrutura é a mesma. Pessoa, no caso aqui a pessoa são os estudantes. Depois eu tenho can't ou can't. Depois eu tenho o verbo na sua forma básica. O verbo to miss, que é perder, ou nesse caso faltar as aulas. Ele vai para a forma básica e ele fica só o miss. E aí, sabe o que é o melhor de tudo? O could e o couldn't funcionam da mesma forma. Everyone, todo mundo. Could watch. Eu tenho a mesma estrutura, gente. Eu tenho aqui, acompanha o mouse aí. Everyone faria o papel da pessoa. Ah, you, he, no caso, todo mundo seria eles. Everyone could watch. Eu tenho o could fazendo o papel do can. E depois eu tenho o watch, que ele é a forma básica do verbo to watch. E mais uma vez, eu reforço que o could, ele também é o mesmo para todas as pessoas. Igual o zinho can. Então eu vou falar I could, you could, he could, she could, they could. Enfim, todas as pessoas, você vai usar o could. E reforçando mais uma vez, o verbo que vem depois do could, fica na forma básica. Ou seja, nada de botar o to, nada de botar o s no verbo para poder conjugar. Não, é a forma básica dele. Ah, e lembrando que o couldn't, certo? I couldn't stay there anymore. O couldn't nada mais é, opa, o couldn't nada mais é do que a forma contraída do could not. Então ao invés de eu falar I could not stay there anymore, eu vou falar I couldn't, que é uma forma muito mais natural, mais americanizada, mais bonitinha de você falar. Beleza? Então o ponto importante aqui, deixa eu trazer aqui para você mais um pouco. Think, complete the rules with can or can't or could or couldn't. Vamos pensar um pouquinho aí, ó. We use tananã plus base form to talk about permission in the present. Então qual que a gente utiliza para falar de permissão no presente? O can e o can't ou o could ou couldn't? Se lembram? Vamos dar uma olhada? Então é o can e o can't. Presente, can e o can't. O de baixo, we use, espaço, plus base form to talk about permission in the past. Para a gente falar de permissão no passado, então a gente vai usar o could ou couldn't. Vamos dar uma olhada aqui no watch out. We make the negative of can or could with and. Então fica can't and couldn't. E aqui eu queria chamar a sua atenção que a gente não fala we don't, can't, tá? Eu já vi alguns alunos escrevendo dessa forma. Não pode. Se você tem o can't, tem o could, se você quer colocar essa frase na negação, você não pode botar o don't aí não. Esquece o don't. Você vai usar então o can't ou o couldn't. Então, ó, watch out. Cuidado. Por isso que eu destaquei aí para vocês. Beleza? Bora praticar um pouquinho aqui então? Vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Complete the sentence with the affirmative or negative form of can or could in the verbs in parentheses. Então observa aqui, eu tenho sete frases. Acompanhe o mouse. Eu tenho essas sete frases. Tenho esses espaços em branco que é onde você vai colocar o can't, could, can't or couldn't. Você precisa olhar aqui então, no final da frase, eu tenho o verbo que é o verbo que você vai usar e depois eu tenho o xizinho que é para simbolizar que essa frase é negativa e eu tenho esse checkzinho aí para simbolizar que essa frase é afirmativa. O que é que você vai fazer aqui agora então? Dê pausa no vídeo, copia essas frases ou então só responde aí, pega o caderninho, pega o seu celular, responde, porque assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Gente, o aprendizado tem que ser um aprendizado ativo, ativo. Ou seja, você tem que ir atrás da aprendizagem. Não fique esperando sentar e, igual um memezinho do menino passando lá, lendo o livro, pegando as informações do livro e colocando aí na cabeça. Não é assim que você vai aprender, entende? Você precisa ir atrás da aprendizagem. Você precisa fazer os exercícios, porque na hora do exercício que você vê onde você tem dúvida. Eu vejo muita gente só sentando no sofá e olhando para a aula. Na verdade, nem está olhando, mas está pensando em outras coisas. Não é assim que você vai aprender, não, tá? Me desculpa de falar isso, mas aprendizagem não é assim. Eu te falo por conhecimento próprio. Eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem. Então, eu sei como que o cérebro aprende, como que as pessoas se comportam. Então, você precisa dar essa pausa, fazer esses exercícios e aí depois você volta e acompanha as correções que eu vou fazer aí com você na tela. Então, acreditando que o senhor e a senhorita fez isso, bora fazer as correções, né? Deixa eu apagar aqui primeiro. Então, vamos lá. Exercício 1. You, tananã, here. It's dangerous. Beleza. Eu tenho o verbo swim, né? Que é nadar. E a frase é negativa. Perfeito? Então, eu já sei que é negativo. E aí, está querendo falar que a pessoa não pode nadar. E aí, você tem que analisar, então, essa frase. Primeiro, é afirmativa ou negativa? Eu já sei que é negativa. Então, se é negativa, eu vou usar o can't ou o couldn't. Certo? Beleza. E agora, eu preciso analisar se essa frase, ela é no presente ou no passado. O que vocês acham? Essa frase, ela é no presente. Porque, olha depois. It's dangerous. It's dangerous. Então, it is, que é isso é, aquele lugar. É esse lugar aqui é perigoso. Então, observe que eu estou falando no momento presente. Então, a estrutura correta é you can't swim. Você não pode nadar. Eu estou falando de uma situação no momento presente. Mais uma vez, agora vamos para dois. Uma coisa que eu falo assim, é... A gente tem que analisar sempre como que a gente faz as perguntas para nós mesmos, para a gente poder acertar as perguntas, as respostas, né? Então, olha dois. Students turn on a calculator during the math test. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é a frase afirmativa ou negativa? Aqui tem o check. É afirmativa, então você sabe que você vai usar o can ou o could. Beleza. Então, você já eliminou metade dos seus problemas. Então, você sempre começa se perguntando, a frase é afirmativa ou negativa? Identificou que a frase é um ou outro? Beleza. Agora você vai identificar qual é o tempo verbal. Qual é... Ai, nunca cabe, nunca dá certo o acento. Qual é o tempo verbal? Então, qual que é o tempo verbal aí nessa frase? A student, a calculator during the math test. Então, os estudantes não podem usar uma calculadora durante o teste de matemática. Gente, aqui caberia os dois, tá? Aqui caberia tanto o could quanto o can, porque a frase é muito pequena, ela não dá a entender se os estudantes puderam, né? Eu não tenho nenhum elemento aqui. O que eu trouxe para vocês aqui é o can, can use, ok? Can use. Mas, poderia ser o could use também, porque a frase lá ficou muito curta, não trouxe nenhum outro elemento, tá? Então, as duas formas caberiam aqui. Então, bora para o três. I, tananã, are out late on a school night. Primeira coisa que eu faço é analisar se a frase é afirmativa ou negativa. Xzinho, então é negativa. Eu vou usar o can't ou couldn't. E agora a gente analisa se essa frase é no presente ou no passado. Então, o que ele está querendo falar aqui? Que ele não pode ou não podia ficar até tarde à noite na escola. Observe que aqui, mais uma vez, não está claro o tempo verbal, mas você entende que é uma ação que acontece no decorrer da vida dele. Então, é como se fosse uma ação que é recorrente. Então, como é uma ação recorrente, eu não estou trazendo um ponto específico do passado. Aqui eu vou usar o can't. Porque eu estou falando de situações. Eu não posso ficar até tarde da noite na escola. Está entendendo que é uma coisa assim que ele está falando da vida dele. Ah, meus pais não me deixam ficar até tarde na escola. Entende? Então, essa ideia que está por trás da frase é que leva a entender que é o can't e não o couldn't. Se você observar, o dois também, se você analisar por esse ponto de vista, o can't seria mais indicado também, né? No dois. Estudis can't use. Porque eu estou falando de coisas que não são permitidas de modo geral. Então, seguindo essa linha de raciocínio, no dois também o can't caberia mais do que o could. Então, é importante a gente ficar atento a esses detalhezinhos, que é isso que talvez você for fazer um teste por oficiência, se você for fazer um vestibular, alguma coisa assim, são esses detalhezinhos que vai pesar entre o seu acerto ou o seu erro. Então, é importante pensar como um americano pensa e não como nós brasileiros pensamos. Porque talvez as nossas ideias, na hora de falar o idioma, é um pouquinho diferente. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Bora fazer o 4. Então, eu estou querendo falar que centenas de anos atrás, as mulheres votaram na América. Então, gente, a frase é negativa e eu estou falando no passado. Então, a resposta certa é couldn't vote. Perfeito, bem simples essa daqui. Número 5. You, tananã, a bike on the sidewalk. Negativo. Ok? Então, eu já sei que é can't, you couldn't. You, e aí a bike on the sidewalk. Eu estou falando de uma coisa que não é permitida. E, mais uma vez, é seguindo aquela linha de raciocínio do 3. São coisas assim, que acontecem no geral. Como é uma coisa generalizada, por exemplo, é uma coisa que sempre está acontecendo, eu vou usar o presente. Então, você não pode andar de bicicleta na calçada. Então, percebe que é uma coisa que acontece no dia a dia? As pessoas não podem andar de bicicleta na calçada, né? Teoricamente, na maioria das cidades é assim. Então, por essa ideia de que é uma coisa que é proibido sempre, você vai usar o can't e não o couldn't. Número 6. He, tananã, he doesn't have a driver's license. Então, ó, he doesn't have a driver's license. Frase negativa, já sei que é can't ou couldn't. E está falando que ele não tem uma carteira de motorismo, uma carteira de habilitação. Como eu já tenho o doesn't have, eu já sei que é presente, gente. Tem o doesn't have, estrutura de presente. Então, vai ser can't, he can't drive. Depois, seven. Anyone, tananã, tênis at this club, it's open to the public. Então, o Vex vai usar o play e a frase é afirmativa. Beleza. Como que a gente vai analisar se é passado ou presente? Anyone at this club, it's open to the public. Mais uma vez, você percebe que a frase, ela está falando de uma coisa que acontece no dia a dia. Uma coisa generalizada. E também ele está falando, it's open to the public. É aberto ao público. Mais uma vez, é uma coisa no presente. Então, se é no presente, eu vou usar o can't. Anyone can play. Qualquer pessoa pode jogar tênis neste clube. É aberto ao público. Gente, então é isso. Terminamos a nossa primeira aula da retomada do nosso curso de inglês essencial, inglês de gramática. Aí que a gente vai ter ainda mais umas 20 aulas aí pela frente que vai te levar até o avançado, o advanced. E aí vai colocando nos comentários o que você está achando dessas aulas, porque você sabe, é assim que eu me motivo. Você colocando nos comentários falando que está legal as aulas, pedindo mais dicas, tirando suas dúvidas. Enfim, lembrando que tem PDF para você poder baixar, MP3, com chave de correção, enfim. Naquele padrão de qualidade, você sabe que a minha marca é como eu gosto de produzir os meus conteúdos. Então, procura aqui na descrição do vídeo esses links e baixe o seu material aí para poder complementar os seus estudos. Alright, guys. So, that's it. See you. E aí, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Bora começar então, gente. Vamos lá para a nossa primeira tela. Eu trouxe aqui essa frase para poder contextualizar e aqui está falando, ó. No one is allowed to be late for class. Então, ninguém é permitido, ninguém pode se atrasar, ficar atrasado para as aulas. Então, aqui a gente já consegue pegar, assim, de uma forma bem clara, a ideia do be allowed to. A ideia do be allowed to, gente, é falar exatamente de permissão, né? Só que essa permissão, ela é um pouquinho diferente daquela permissão que a gente viu no can e no could. Essa permissão do be allowed é quando você precisa ter a permissão, seja de uma pessoa, seja da lei, seja de alguma situação. Diferente do can e do could, que poderia ser qualquer tipo de permissão, qualquer, você se permitir fazer tal coisa. Aqui não, ela está associada a alguém te dar uma permissão, tá? Não é só uma permissão que você se dá, que você pode fazer tal coisa porque você quer fazer ou etc. Aqui não, ela está associada a uma lei ou alguém. Por exemplo, meus pais não me deixam sair, entende? Meus pais não me permitem sair. Então, observe que eu não posso sair porque os meus pais não me deixam sair. Essa é a grande diferença de um para o outro. De forma geral, tanto o can e o could também pode ser usado em uma frase que o be allowed está sendo usado. Então, aqui eu poderia falar com o can ou could. Então, aqui eu poderia falar no one can't be late for class. Também está certo. Então, Renato, se os dois são permitidos, qual que é a diferença de um para o outro? Basicamente, a diferença é que o be allowed, ele é mais formal. Já o can't, o could, o couldn't, ele é mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia. Mas quando você quer dar muita ênfase com essa ideia de que alguém tem que te dar uma permissão, é mais usado o be allowed. Quando você quer dar essa ênfase. O be allowed, então, memoriza isso. É no sentido de alguém te dar uma permissão, ou uma lei te dar uma permissão, alguma coisa com essa ideia de te dar uma permissão. E ele também é para dar mais ênfase do que o can't, o can't, o could, o couldn't. E ele também passa essa sensação de ser mais formal. Ele é um pouquinho mais formal do que o can't, principalmente. O couldn't nem tanto. O couldn't também já é formal. E aí ele é mais usado no sentido do passado, né? Mas comparando o can't, 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 com be allowed, seria basicamente essas as diferenças. Mas aí você me pergunta, mas, René, como que eu utilizo isso numa frase? Como é que fica essa estrutura na frase? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu já trouxe essa tabelinha para você. Vamos olhar aqui no presente, ó. No one is allowed to be late. Weird students aren't allowed to stay. Ah, e uma informação importante, gente, né? A gente sabe que o can't, ele é usado para o presente, certo? O could's, ele é usado para o passado. E aí, aqui, se vocês observarem, o be allowed, eu posso usar tanto no presente, tanto no passado, quanto no futuro. Essa também é uma particularidade do be allowed. Eu não tenho isso com o can't, could's. Ou é presente, ou é passado, um ou outro, e no futuro não tem. Então, quando eu quero falar de futuro, eu vou usar o be allowed. Uma informação importante para você poder pegar a diferença de um para o outro. Então, o que eu quero que você observa aqui nessas frases, ó. No one is allowed to be late. Então, ninguém é permitido, ninguém pode se atrasar. A estrutura é o seguinte. É pessoa mais o verbo to be. Aqui eu estou falando de presente, né? Então, é o verbo to be. A gente sabe que ele conjugado é o am, o is ou o are, certo? Então, se você não sabe como que é essa conjugação do verbo, lá na nossa primeira aula do nosso curso de gramática, eu vou falar, vou explicar exatamente como que é a estrutura do verbo to be. I am, you are, he is, she is. Eu não vou ficar voltando nesses assuntos, porque, né? Se você chegou aqui na aula 42, você já domina isso, você já conhece isso. Se você não sabe ainda, volta lá do início. Vamos lá. Então, eu sei que aqui eu vou usar a pessoa mais o verbo to be. E aí, essa estrutura é o allowed to mais o verbo principal da frase, gente. Essa é a estrutura, ó. Essa daqui, ó. Pessoa. Vou até mudar aqui a cor dele, ó. Tirar uma diminuída aqui também nele. Pera aí, gente. Ó lá, ó. Pessoa. Verbo to be, conjugado, am, is, or, are, mais o allowed to, mais o verbo principal na frase. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. No one, então ele faz o papel de pessoa. Ninguém. Verbo to be conjugado, que no caso aqui é o is, porque no one, ninguém, seria ele ou ela. He is. Depois eu tenho o allowed to, que é a nossa estrutura básica. Depois eu tenho o be, porque o be é o nosso verbo principal. Ninguém pode estar atrasado, ficar atrasado. A gente pode fazer uma tradução mais natural, né? E depois, se precisar, algum complemento. Vamos ver mais uma situação parecida com essa aqui, ó. I am allowed to live now. Então, ó. Eu estou permitido. Eu posso sair agora. Então, talvez eu estou lá na portaria da escola. O porteiro me barrou. E aí, eu quero falar que eu posso sair agora. Eu estou permitido. Eu estou autorizado a sair agora. Ou seja, porque alguém, o coordenador, o professor, o diretor, alguém me permitiu sair. Tá vendo? Que está associado a alguém ter me dado essa permissão. Então, qual é a estrutura aqui, ó. Eu, I. Verbo to be conjugado com a pessoa. Aqui no caso, se eu estou falando eu, é o am. Depois eu tenho o allow to, que é a nossa estrutura, que a gente está aprendendo. E depois eu tenho o verbo principal na frase. Qual é o verbo principal na frase? Live, que é sair e ir embora nessa situação, né? Então, observa a estrutura. Se você entender a estrutura, como ela é construída, gente, não tem mistério, não tem dificuldade. É muito simples. I am allowed to live now. E é o mesmo que a gente tem aqui na próxima frase. Rude students aren't allowed to stay. Então, estudantes ignorantes, rudes, né? Não são permitidos ficarem. Mais uma vez, eu tenho a pessoa, que é o rude students, que seria eles ou elas, né? Eu posso fazer essa transformação, digamos assim. Depois eu tenho o verbo to be, que no caso eu estou falando que não é. Então, se não é, a forma negativa é só eu pegar o verbo to be e fazer ele negativo. E aí, depois eu tenho o allow to, que é a minha estrutura básica. E depois o stay, que é o meu verbo principal. Observa a estrutura. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa segunda frase, é que se eu quiser fazer uma frase negativa, então é basicamente, eu colocar o not, eu fazer ele, né? Colocar o not e eu fazer ele de forma contraída. Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de fazer aqui, ó. I am allowed to. Eu estou autorizado, eu estou permitido a sair agora. Se eu quisesse fazer isso que eu não estou, é só eu falar I am not. Coloquei o not. Aquela mesma regrinha de você fazer frases negativas com o verbo to be. É só colocar o not. Se eu quisesse falar que ela não está autorizada a sair agora. She is not. Ou, se eu quiser fazer contraído, she isn't allowed to live now. Ok? Então, a estrutura é a mesma. Show! Vamos partir para o passado e você vai ver que não vai mudar nada. Aliás, vai mudar uma coisinha só. Observe que agora, o que mudou? Eu vou usar o verbo... Opa, deixa eu aparecer o mouse aqui. Eu vou usar o verbo, então, to be, só que agora no passado. Aqui eu não estou falando I am, agora eu vou colocar o verbo to be no passado. I was. Então, o que vai mudar aqui, nessa estrutura, gente, é o verbo to be. Está vendo que aqui é be allowed to. Então, a base do tempo verbal é o be. Então, é o be que eu vou conjugar, tanto no passado, quanto no presente ou no futuro. O allowed to, ele fica nessa estrutura basicona aí. Vai ser allowed to, independente da pessoa, independente do tempo verbal, passado, presente e futuro. Então, o que vai mudar é o be. Então, se eu estou querendo falar que eu era permitido, eu era autorizado, eu vou falar I was allowed to live. Eu era autorizado a sair, né? Eu estou falando lá no passado. Ou eu fui autorizado, também poderia ser com essa ideia. Então, ó. I was allowed to take extra lessons. Eu fui autorizado a ter aulas extras, né? Aí, aqui, I wasn't, já na forma negativa. Mais uma vez, é só eu pegar o verbo to be, né? Was not. Eu vou fazer ele contraído. O wasn't. Então, vamos imaginar aqui que eu estou falando eles. Eles eram ou eles foram autorizados. Aí, eu tenho que colocar o verbo to be conjugado com they. No passado. Como é que fica? Were. They were allowed to live. Eles foram autorizados, né? Então, observa. Mais uma vez, eu tenho aqui, ó. Pessoa. Eu tenho o verbo to be conjugado com essa pessoa. Deixa eu mudar as cores para vocês verem aqui. Eu tenho o allowed to, que é a minha estrutura básica. E aí, eu tenho o verbo principal da frase conjugado na sua forma básica, né? To. Até por causa do to, ele fica no infinitivo, na verdade. To live. Então, essa é a estrutura para o passado. Se você for olhar o futuro, mais uma vez, eu tenho aí essa situação de que eu vou pegar o verbo to be e vou colocar o verbo to be no futuro. Então, ó. Next year. Ano que vem. I'll be allowed to join the certain tour. Então, aqui, observe o seguinte. Se eu tenho o be e eu quero falar aí no futuro, então, basta eu colocar o will. I will be allowed to live. Eu estarei, eu serei autorizado a sair. Usando aquele exemplo que eu trouxe logo lá no início. Então, aqui, eu coloquei o meu verbo modal, o will, para sinalizar que é futuro. E a gente sabe, quando a gente utiliza o eu, aqui a gente já teve a aula do eu. Se você não viu essa aula, volta lá e procura aqui nas aulas de gramática, seja no básico ou no intermediário. E aí, você vai ver que esse will, quando eu coloco ele na frase, o verbo que vem depois dele fica na forma básica. Então, o be, ele não é mais conjugado. Ele fica normalzinho aí. Aí, vai ser a mesma coisa para todo mundo. You will be. She will be. They will be. Vocês percebem agora por que eu falo assim, quando a gente vai chegando no avançado? Não é nem que o conteúdo é difícil, mas como agora a gente vai juntar tudo o que a gente já viu, passado, presente, futuro, verbo modal, afirmação, interrogação, negação, contração, tudo, aí parece que é mais difícil. Então, por isso que eu falo assim, cara, você precisa ter uma base muito sólida no inglês, porque assim, verbo to be é uma coisa que, olha, a gente está indo para o avançado, a gente está vendo o verbo to be de novo. Se você não aprender verbo to be, se você não aprender presente simples, se você não aprender a construir frases com o eu, chega aqui agora, trava tudo. Mas não é porque esse conteúdo é difícil, é porque lá atrás você não aprendeu de forma satisfatória, de forma sólida mesmo. E agora você vai ter dificuldade se você não realmente fez todo o nosso curso de gramática essencial aqui. Mas acreditando que o senhor e a senhoreta fizeram, bora continuar, tá? Se você não fez, volta que as aulas estão todas aí liberadas para vocês gratuitamente. Então, aqui, gente, aí, obviamente, né, eu vou falar isso contraído, é muito mais bonitinho falar I'll be, you'll be, enfim. Então, essa é a forma contraída. O que eu quero chamar a sua atenção mais uma vez é pela estrutura. Pessoa mais o eu mais o be, aí o be vai estar com todo mundo aí, não vai sofrer alteração. O allowed to também vai sofrer, não vai sofrer alteração, vai ser o mesmo para todo mundo. E aí eu vou ter o verbo principal na frase. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. You will be allowed to do the test again. Você vai ser autorizado, você vai ser permitido a fazer a prova de novo. Pessoa, you, will, meu verbo moral para poder sinalizar futuro, be, na sua forma básica, allow to, que é a minha estrutura básica aqui também para eu sinalizar essa ideia de permissão. Depois eu tenho do, que é o meu verbo principal da frase, né, que aí ele vai na sua forma básica também. Ah, mas eu quero fazer isso na negação, sem problema, só eu colocar o not. Então, você não será permitido. You will not be allowed to do the test again. Lembrando que aí é muito mais usado. Ao invés de eu falar will not, eu vou falar won't, que é a sua forma contraída, né, muito mais bonitinho. E também fica parecendo mais americano, né. Vamos dar mais uma olhada aqui no watch out, ó. Remember, we need to be allowed to. Então, lembre-se que a gente precisa colocar o to depois do be allowed, tá, gente? Tem que vir juntinho. Então, ó, we are allowed to eat snacks in class. Então, nós somos autorizados a comer salgadinhos, né, em sala. E não, não é, e tá errado se você falar we allowed to eat snacks in class. Então, você precisa dessa estrutura de colocar o verbo to be, né, we are, tá faltando o are aí, we are allowed to eat. Gente, então essa é a explicação. Vamos fazer agora os nossos exercícios, tá, então aqui eu tenho sete frases. Pra vocês colocarem isso na forma afirmativa ou negativa, tá. Então, olha aqui, ó. Do lado, no finalzinho da frase vai ter o xzinho pra sinalizar que é uma frase negativa. E, ou um checkzinho pra sinalizar que a frase é afirmativa. E aí você vai ter que analisar qual é a pessoa e qual é o tempo verbal, né. Eu tô falando de passado, presente e futuro. Se é passado, você sabe que você vai usar o was ou o were. Se é presente, você sabe que vai usar o when, o is. Deixa eu escrever aqui pra você deixar essa colinha. E o were. Se for futuro, é o el be com todas as pessoas. E aí, depois disso, eu vou colocar allowed to. E aí segue a frase. Lembrando também, né, que se for negativo, eu tenho que colocar o not. Então, was, not, contraído, wasn't. Were not, weren't. E assim vai com todas as pessoas, beleza? Então, dá uma pausa aqui agora. Faça esse exercício. Coloca aí a cachorra pra pensar. Raciocina um pouquinho. Porque assim que a gente aprende, a gente tem que transformar a aprendizagem em uma aprendizagem ativa. Não adianta só ficar sentado, bonitão, bonitona aí. E esperar, né, uma mágica acontecer aqui. Não, você tem que parar, tem que colocar a cachorra pra pensar, fazer os exercícios. E aí, logo em seguida, eu vou fazer a explicação pra você tirar suas dúvidas, beleza? Tô confiando que você vai fazer isso, hein? Então, vamos lá. Acreditando que o senhor e a senhoreta fizeram, bora te seguir aqui então, ó. In the past, cara, já deu a ideia aqui, é passado. Então, se é passado, eu vou usar was, were, ou sua forma contraída. É, negativa, né? In the past, children younger than 13, tananã, were. Então, no passado, crianças menores que 13 anos, ó, afirmação. Então, eram permitidas a trabalhar. Então, como é que fica isso? Passado, eu tô falando crianças. Crianças, se eu for substituir pelo sujeito lá, vai ser o they. Então, they were. Então, opa, já dei a resposta do segundo aí, faz de conta que você não viu. Aqui, então, fica were, allowed to. Por que que é were? Porque crianças é referente a they. E o they, qual é o verbo, como fica o verbo to be com they no passado? Were. Então, they were allowed to work. Segunda frase, gente, ó, vamos analisar. Futuro, in the future, ele já tá dando um sinal aqui, in the future, e a frase é negativa. Então, já é negativa. E eu tô falando futuro. Então, futuro, a gente sabe que a gente utiliza will be, ou won't be, se for negação. E aí, will, vai ser o mesmo pra todas as pessoas. Então, não importa se é ele, ela. Então, aqui eu já sei que vai ser won't. Won't be allowed to. Certo? O futuro é um dos mais fáceis. Porque você só precisa identificar se é afirmação ou negação. Se for afirmação, will be allowed. Allow to. Se for negação, won't be allowed to. Então, eu não preciso me preocupar com quem é a pessoa. Diferente do presente e do passado, que eu preciso analisar quem é a pessoa pra eu saber qual é a conjugação correta. Depois, terceiro, in the UK, people smoking restaurants. In the UK. Aqui, gente, como eu não tô falando, não dá um sinal se é passado ou futuro, e eu tô falando, tá dando uma ideia de uma regra, né, no Reino Unido, pessoas fumar no restaurante. Eu consigo entender que é uma coisa do presente, uma situação no presente. Ele não tá dando uma ênfase ao passado ou no futuro. Então, eu sei que ele dá uma ideia de que, nesse momento atual, as pessoas, frase negativa, não são permitidas a fumarem no restaurante. Então, beleza. Eu sei que é presente e eu sei que a frase é negativa. Agora, eu preciso saber quem é o sujeito da frase. Então, eu tô falando no Reino Unido. Pessoas, tananã, fumar no restaurante. Então, eu tô falando que as pessoas são permitidas ou não são permitidas. Então, o sujeito da frase é pessoas e o sujeito referente a pessoas, o pronome lá, é o they. Então, pessoas, they, que eu posso substituir por they. E aí, como fica o verbo to be com they? É o are. Só que aí, negativo, people aren't allowed to smoke in restaurants. Então, observa sempre quem é o sujeito da frase e substitui esse sujeito pelo pronome correspondente. Se eu falo pessoas, é eles ou elas. Eles ou elas é o they. E aí, como é que fica o verbo to be conjugado para they? É o are. Só que eu tô falando negativo, aren't. Número 4. Next year, já sei que é futuro. E aí, eu só preciso olhar, então... Deixa eu aparecer o mouse aqui. Se a frase é afirmativa ou negativa. A afirmativa, eu sei que é will be allowed to. Porque o eu, quando é no futuro, é a mesma estrutura para todo mundo. Will be allowed to ou won't be allowed to. Então, aqui é will be allowed to. 5. Em Singapore, people throw a leader on the ground. Então, em Singapura, pessoas... Frase negativa. Olha aí, eu checo o xzinho aí. Então, eu sei que a frase é negativa. E eu tô falando pessoas. Já sei que é they. E aí, você precisa analisar essa frase. É passado, presente e futuro. Não tem estrutura de futuro. Não tem nada aí sinalizando que é no futuro. Nem nada sinalizando que é passado. Então, eu sei que é presente. É uma regra que tá acontecendo ali agora. Então, pessoas não são permitidas. Então, é o aren't allowed to. Depois, número 6. Liza tananã. Watch TV for one hour every day. Beleza. Frase afirmativa. Precisa analisar se é passado, presente e futuro. Watch TV for one hour every day. Todas as vezes que eu tenho essa estrutura, every day, every month, every year, eu tô falando de uma coisa que acontece no presente. Uma situação corriqueira. Uma coisa que acontece sempre no presente. Então, é presente. Aí, eu só preciso identificar, então, quem é a pessoa. Liza é referente a she. O verbo to be conjugado para o she é o is. Então, Liza is allowed to. Depois, heaven. Next summer. Next summer é futuro, né? No próximo verão. I tananã go to Europe on my own. Frases. Essa frase tá no futuro e eu só preciso ver se é afirmativa ou negativa. Checkzinho. Afirmativo. Então, eu vou usar o will be allowed to. Gente, então, é isso. É uma aula simples, né? Mas que a gente precisa ficar atento pela estrutura, né? Não é complexa, não é difícil. Mas acaba que esse be allowed, ele não é muito ensinado nas escolas, né? Eu vejo que não é muito ensinado, é muito transmitido. E eu acho importante trazer ele até para a gente fazer um contraponto com o CAM e o CUT. E principalmente para a gente poder ver ele no futuro, né? Que a gente, às vezes, fala tanto do presente e a gente não fala do futuro e também não fala muito do passado. Então, é uma estrutura legal para poder você prestar atenção. Bem, eu espero que você tenha gostado. Tem PDF MP3 para você poder baixar. Se você ficar na dúvida, assiste a aula de novo, faz as atividades do PDF. Lá tem chave de correção. Tem MP3 para você poder trabalhar o seu listening, melhorar também. E coloque aqui nos comentários o que você achou da aula. Tá legal a aula? O que você está achando desse retorno aí do nosso curso de avançado? O que você está achando disso daí? Tá bom? Estou contando com vocês, gente. That's it. See you. Mas bora então ao que interessa aqui a nossa aula. Agora que a gente vai falar sobre years to, né? O que significa esse years to? Talvez você já tenha visto algumas vezes em filmes, livros. Eu vou explicar tudinho para você hoje. Bora lá então. Aqui eu trouxe só uma imagem com um diálogo, né? Uma frase para você poder contextualizar e entender melhor. Então, five years ago, cinco anos atrás, things used to be very different. Então, cinco anos atrás as coisas costumavam ser muito diferentes. Então, gente, eu gosto. Na verdade, eu gosto não. A tradução do years to é costumava, sabe? Para você falar aqui de coisas que você fazia no passado, é o years to que você usa. Eu costumava acordar cedo. Eu costumava malhar todos os dias. Isso é verdade, né, gente? Olha como é que eu tomo a madrinha aqui. Eu costumava malhar todos os dias. Domingo a domingo. Não faço mais. Então, sempre quando você está falando de coisas que você costumava fazer, é essa estrutura que você vai usar. O years to. Mas como é que é essa estrutura na frase? Como é que é ela na afirmação, na interrogação e na negação? Bora aprender aqui, então. Não tem muito mistério, né? Agora que a gente já conhece muito da estrutura do inglês, você vai perceber que essas estruturas se repetem. Então, depois que você pegou a base, você vai ver que tudo é uma repetição, né? A ideia está ali. É só você repetir aquele padrão da língua que você sempre está vendo desde lá da nossa aula 1. Então, aqui, olha só. Eu vou ter a pessoa. Deixa eu escrever uma frase aqui, ó. I use it to work out. Work out é malhar, né? Every day. Eu costumava malhar todos os dias. Então, qual que é a estrutura? É pessoa, no caso, eu, né? Dessa frase que eu trancei para você. O used to, ele é o mesmo, gente, para todas as pessoas, tá? Então, ele vai ser igualzinho para todo mundo. E aí, depois, eu tenho o verbo principal na frase. Então, ó. Pessoa. Deixa eu colocar as cores aqui para você ver, ó. I. Opa. Isso. O used to, ele é igualzinho para todas as pessoas. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu só destacar para vocês perceberem a estrutura. E o verbo principal, que é o work out, ele continua. Ele não sofre nenhum tipo de conjugação. Ele não sofre nada, tá, gente? Então, ele vai ficar na sua forma básica. Ó. Então, pessoa. I. Used to. Igualzinho para todas as pessoas. E depois, eu tenho o verbo principal na frase, na sua forma básica. Então, bem simples. Agora, quando eu faço a negação, aí muda um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui na tabelinha. Aí, eu tenho todas as pessoas. I. She. It. 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 Quando eu coloco todas as pessoas juntas nessa tabela, significa que é a mesma estrutura para todo mundo. A gente não tem aquela coisa de conjugação, né? Eu costumava, tu costumava, ele costumava, nós costumávamos. Não tem isso. Então, vai ser a mesma estrutura para todo mundo. E aí, eu tenho o quê? Agora, você não vai falar mais used to. Você vai falar didn't use. Deixa eu abaixar aqui. Você vai falar didn't use to. Então, essa aqui, gente, é negativa. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para ficar melhor. Isso. É negativa. A afirmativa é used to. A afirmativa. Mas aí, você vai me perguntar, mas, Ronelio, por quê? Se você fez as aulas do passado, lá, a aula de passado simples, afirmação, interrogação, negação, você sabe que quando eu estou falando alguma coisa na afirmativa no passado, por exemplo, eu trabalhava. I worked. I worked. Ô, gente. I worked. E eu trabalhei, né? Eu estou falando eu trabalhei. Agora, se eu quero falar que eu não trabalhei, eu coloco o meu auxiliar na frase. I didn't work. E aí, o verbo volta para a sua forma básica. Então, o que acontece com used to? Nada mais é do que isso. Quando eu falo used to, eu estou falando de uma coisa no passado. Então, se é afirmação, ele ganha o ed no final. O verbo é o used. Passado, ele ganha o dzinho. Então, used. Afirmação. Mas, se eu estou falando que eu não costumava, ou seja, uma frase no passado, mas na negação, eu tenho que usar o meu auxiliar. Qual que é o auxiliar do passado? Didn't. Então, fica didn't used to. E aí, pelo fato de eu ter usado o meu auxiliar aqui, o didn't, o used, ele volta, então, para a sua forma básica. Então, para você compreender o que aconteceu, por que aconteceu isso, a resposta é essa. Used to é uma estrutura de passado na afirmação. Se eu quero usar essa estrutura, essa ideia de acostumável, só que na negação, eu preciso colocar o meu auxiliar de passado, que é o didn't. Por eu colocar o meu auxiliar de passado, o didn't, o verbo, que vem depois, volta para a sua forma básica. Aqui, no caso, o used, a forma básica dele é o use. Não entendeu? Ficou na dúvida? Volta. Alguns minutinhos aqui, desde quando eu comecei a explicar sobre isso. Ouve de novo, assiste de novo essa minha explicação. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários, que eu vou te responder, tá bom? Então, pode ter certeza que você colocando aí a sua dúvida, eu tento responder o máximo de pessoas. Ou seja, eu acho que eu tenho 99% de índice de resposta aí para a galera que manda as suas dúvidas. É muito difícil eu não responder, talvez só se sumiu o comentário, às vezes se perde lá, muito comentário, né? Mas eu busco responder todo mundo. Mas bora lá. Então, aqui é a afirmação e negação. Agora, vamos dar uma olhada como é que fica essa estrutura na interrogação, né? Você costumava fazer tal coisa? Gente, a regra é a mesma. Basta eu colocar o meu auxiliar na frente. Então, você costumava acordar cedo? Did you use to wake up early? Mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, eu estou usando aquela estrutura do passado. Gente, esse use to nada mais é do que uma frase no passado. Se é uma frase no passado e eu quero fazer uma pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o auxiliar. Ele é o meu auxiliar para sinalizar que a frase está no passado. E aí, se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco ele no início da frase. Olha aqui o exemplo. Did, did, I, did, you, did, he. E aí, depois eu tenho o resto da frase, que é com use to, que aí ele volta para a forma básica. Ele não é mais use it. Por que que não é mais use it? Porque eu tenho o meu auxiliar did ali fazendo esse papel de sinalizar que a frase está no passado. E aí, depois eu tenho o verbo principal, que no caso aqui é o live. Beleza, mas então como é que eu respondo isso? Basta eu falar, yes, I did. Ou, yes, you did. Você costumava acordar cedo? Yes, I did. Eles costumavam acordar cedo? Yes, they did. Então é o short answer que a gente fala. São as respostas curtas. Você não precisa falar, yes, I used to wake up early every day. Você não precisa mais usar essa estrutura. Você pode fazer isso de forma curta, que é só falar com um auxiliar. Yes, I did. Ou, se você for negar, você vai falar, no, I didn't. Ou, no, they didn't. No, we didn't. Então, a estrutura é essa. Yes, pessoa did. No, pessoa didn't. Ou, didn't, se você preferir. Beleza, gente? Então é bem simples. Vamos dar mais uma olhada aqui nesses exemplos que eu trouxe. No começo, a princípio, eu costumava cometer muitos erros. A outra frase, I didn't used to wake up early. Eu não costumava, eu não era acostumado a acordar cedo. E aqui eu trouxe o thing. Read the sentence and complete the rule. Então, leia a sentença e complete a regra. Marco used to live on the streets, but he doesn't now. Então, Marco costumava viver nas ruas. Mas agora, ele não faz isso, né? He doesn't now, que é uma forma curta de eu falar que ele não faz. He doesn't used to do it now. Eu não preciso repetir tudo aqui. Eu boto auxiliar, eu simplifico isso. E aí depois, he didn't used to go to school, but he does now. Ele não costumava ir pra escola, mas agora ele tá acostumado, ele vai pra escola. Então, we used to for... Então, a gente usa o used to para que tipo de hábitos? Para hábitos do passado. Então, só pra chamar sua atenção em relação a isso. Depois, watch out. Nós usamos used to para coisas que aconteceram regularmente no passado. Coisas que eu costumava, coisas que você costumava fazer ou costumava acontecer. Então, I used to practice the guitar every evening. Eu costumava praticar guitarra todas as noites, né? E é essa estrutura que você vai usar e não I used to practice the guitar yesterday. Então, ah, eu costumava praticar guitarra... Guitarra não, gente. Violão, desculpa. Violão ontem? Não. É coisas que você costumava fazer regularmente, não só uma vez, né? Você costumava praticar violão, tocar violão todas as noites. Não, e não só ontem. Isso é um ponto importante. Beleza, bora aqui para as nossas atividades. A gente tem esses sete exercícios que é para você construir essas frases, tanto na afirmação, quanto na interrogação e quanto na negação. Lembrando que você vai usar essa estrutura do used to ou você vai fazer as short answers, que é yes, I did, no, I didn't, tá bom? Dê pausa no vídeo, busca responder isso. Observe que aqui no final está sinalizando se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? Então, dê pausa, busca responder isso daí para você botar a sua cachola para funcionar mesmo e você entender e aprender de verdade como que é essas estruturas. Vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita responderam essas atividades aí, vamos fazer a correção. Ó, o número 1, eu sei que é uma frase negativa, né? Tem um x aí no final. Então, aqui é bem simples, né, gente? Se eu estou falando uma frase negativa, eu sei que quando eu estou fazendo uma frase negativa, eu vou usar o didn't. Didn't use to. Por quê? Porque o use volta para a forma básica quando eu estou com auxiliar na frase. Então, I didn't use to watch. Número 2. A primeira parte da número 2, gente, eu sei que é uma interrogação. Tá vendo aqui, ó? Interrogação. E depois eu vou responder com short answer a negação, porque ele já começa falando no. Então, como é que fica isso, gente? Vamos lá. Como é uma interrogação, eu começo sempre colocando o meu auxiliar na frente, que é o did, did you. E aí o verbo, o use, used to, que é o que a gente está aprendendo, ele volta para a forma básica. Did you used to read comics? E aí a resposta é no, I didn't. No, I didn't. Se eu estou negando, então é didn't. Número 3 é uma frase afirmativa, né? Então, e aí eu estou falando we, e eu sei que é uma frase afirmativa. Então, se é afirmativa, é só eu falar we used to. Bem simples, né? Número 4, Peter, tananã, be a race car driver. Frase afirmativa. Se é afirmativa, basta colocar used to. Já o número 5 é uma frase negativa. Se é negativa, eu tenho que usar o didn't. E o used to volta para a forma básica e ele fica use, use. Ele perde, então, o dezinho ali no final e volta para a forma básica. O 6, tananã, eu sei que é uma interrogação. Está vendo? Olha aqui, acompanha o mouse. Eu tenho uma interrogação, tenho uma pergunta, e depois eu tenho uma short answer, uma resposta curta afirmativa, com yes. Então, se é uma interrogação, gente, eu sempre vou começar com o meu auxiliar. Então, aqui vai ficar o did. Did your dad? E aí, we used to volta para a forma básica. Fica só use, ó. Did your dad used to work here? Seu pai costumava trabalhar aqui. Yes, he did. Short answer, resposta curta. Depois, 7. There, tananã, be a movie theater in my town. Negação. Eu estou falando que não, alguma coisa, que não costumava ter um teatro, um cinema na minha cidade. Então, como é que fica isso? There didn't use to be a movie theater in my town. Então, não costumava existir, que é esse, no sentido de existir, se there be, né? There be. Então, there didn't use to be a movie theater in my town. Estrutura é a mesma. Negação, didn't use to. Use volta para a sua forma básica. Gente, é uma estrutura simples, é uma estrutura fácil, não tem muito segredo, não tem muito mistério, você precisa ter atenção, tá? Você precisa analisar a frase, observar se é uma frase afirmativa, se é uma frase interrogativa, se é uma frase negativa. E lembrar, se for uma frase interrogativa ou negativa, coloquei o auxiliar na frase, use it, não é mais use it, ele volta para a forma básica, que é o use. Então, esse é aquele momento que agora você baixa o PDF MP3, está aqui na descrição dos vídeos, baixa esse material, faz essas atividades, complementos daí para poder te ajudar a fixar esse conteúdo, assiste essa aula de novo, se você ficou na dúvida, se você ainda está na dúvida, coloque os comentários aqui que eu vou tirar a sua dúvida, vou te ajudar. E se você também tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você ainda não sabe no inglês, que você ainda não domina, coloca nos comentários que eu vou preparar uma aula super legal para você. E claro, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. So, that's it, guys, see you, bye-bye. Mas bora lá então para a nossa aula de Past Perfect, nossa primeira aula. Eu trouxe aqui uma situação para vocês, ó, By the time the vacation ended, I'd made friends for life. Beleza. Então, quando as férias terminaram, chegaram ao fim, eu tinha feito amigos para a vida. Então, a estrutura do Past Perfect na afirmação, tá? Nada mais é do que pessoa, mais o had, mais o verbo principal, né? No participio, gente. Essa é a estrutura do Past Perfect. Mas pode ficar tranquilo que eu já vou trazer mais informações para vocês. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para quando utilizar o Past Perfect. Quanto que a gente utiliza ele? Você utiliza ele quando você está falando de coisas no passado, óbvio, né? Mas que essas coisas no passado, você está falando de uma série de coisas no passado e você quer sinalizar que uma coisa aconteceu antes de todas as outras. Ou seja, quando eu estou falando assim, uma série de coisas do passado e teve uma coisa que foi a primeira de todas. Essa coisa, essa ação que foi a primeira de todas é que a gente utiliza o Past Perfect. Então, o Past Perfect é a ação no passado mais antiga. É aquela ação no passado que foi a primeira a acontecer. Então, quer um exemplo? Vamos imaginar que você está indo para casa e você vai assistir um filme lá na televisão. Um filme que vai passar em canal aberto, né? Não sei, na HBO ou algum lugar assim. HBO não é canal aberto, né, gente? Canal fechado. Mas, enfim, vocês entenderam. É um filme que está com o horário marcado para começar. Vai começar 10 horas da noite. E aí você chega 10 e 5 da noite. 10 horas e 5 minutos da noite. Como é que você vai falar isso em inglês? When I arrived at home, the move had started. Então, o que eu estou falando aqui? Quando eu cheguei em casa, o filme tinha começado. Qual que é a ideia dessa frase? O que aconteceu primeiro? Você chegou primeiro em casa ou o filme começou primeiro? Aqui a ideia é exatamente que o filme já tinha começado quando eu cheguei em casa. Então, o filme começou e só depois do filme começar eu cheguei em casa. Então, a ação mais antiga do passado é que o filme tinha começado. Então, essa é a estrutura. Normalmente, vai vir o Pass Perfect e vai vir uma outra ação no passado, muito provavelmente o Simple Pass, o Passado Simples. Então, observa aqui. When I arrived. É um Passado Simples. Então, ele vai estar casado com um outro tempo verbal, normalmente o Simple Pass, para poder identificar que foi uma ação no passado e que essa ação é a mais antiga de todas essas ações que talvez tenham acontecido no passado. Beleza, então você aprendeu o quando. Mas, bora dar mais uma olhadinha aqui nessas estruturas. Vamos olhar aqui o afirmativo. Olha, aqui eu tenho todas as pessoas. Então, lembra quando eu coloco todas as pessoas juntas? Significa que a estrutura da frase é a mesma para todas as pessoas. Ou seja, não tem conjugação. É igualzinho. Então, eu vou falar I had, you had, she had, we had, they had. Enfim, todo mundo, você vai usar o had. Depois, eu tenho o verbo no participio. Aqui, o been. Ben. Deixa eu colocar aqui. Ele vem do be. Então, been é a forma no participio do verbo be. Então, I had been to Ecuador before. Eu estive no Equador antes. Talvez, aqui em uma frase isolada, às vezes, fica esquisito da gente analisar. Mas, imagino que tem outras frases, depois outros complementos. Então, ele está querendo falar que foi a primeira coisa que ele fez, talvez, nessa viagem. Ele viajou pela América do Sul. O Equador foi o primeiro. Foi o antes de tudo. Enfim, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, então, é para a estrutura. I had, you had, they had. Tudo com had. E o be, que é irregular, ele vira been. Bem, importante, gente, se você não sabe como é o participio dos verbos, tem uma aula aqui também, que eu ensino como que fica o participio dos verbos. Tanto regulares, quanto irregulares. E aí, é por isso que eu falo o seguinte. Não é que o avançado tem um conteúdo difícil. Não é isso. O conteúdo é simples do avançado. O problema do avançado é que você começa a trazer conteúdos antigos. Então, se você não sabe o que é um passado, se você não sabe o que é um participio, se você não sabe o que é um simple past, um present perfect, um past progressive, você confunde, embaralha tudo. Então, se você caiu aqui nessa aula sem paraquedas, apareceu do nada aqui, faça essas aulas anteriores, porque agora eu também não vou mais ficar explicando cada pontinho da gramática, porque eu entendo que você está acompanhando essas aulas e aí você já tem uma base. Então, eu já vou direto no ponto do conteúdo da aula, que no caso é o nosso past perfect. Então, o que você precisa saber aqui nessa estrutura é o seguinte. Pessoa mais o head, head com todo mundo, depois o verbo de participio. Só lembrando uma coisa, quando eu estou, eu posso fazer isso de forma contraída também. Então, ao invés de eu falar I had been, eu posso falar I'd been. I'd been. You had been. Eu posso falar you'd been. She had been. Eu posso falar she'd been. Então, essa forma contraída serve para todo mundo. Had, you'd, they'd. O que mais falta? With, with. Então, essa forma contraída, você pode aplicar ela a todas as pessoas. No problem. E agora vamos para a forma negativa. Seguindo aquela mesma lógica, nada mais é do que eu colocar o not. Então, I had not been. Eu não estive no Equador. Então, eu não tinha estado, né? Talvez uma tradução mais aproximada das palavrinhas. Então, eu não tinha estado no Equador antes. Posso fazer uma tradução mais ou menos assim. E aí, ao invés de eu falar had not, eu posso contrair isso e falar hadn't, hadn't, ou hadn't, hadn't. Então, I hadn't been to Equador before. Então, observa isso. Forma contraída, hadn't. E aí, a estrutura é a mesma. Ao invés de eu falar I had not, eu vou falar hadn't. Beleza. Então, essa é a estrutura básica, tá, gente? Para essa aula que a gente precisa analisar. Vamos só trazer mais alguns pontos importantes aqui para a gente poder observar. Think. Complete the rules. We form the past perfect with had or hadn't, né? Que é a forma negativa. Plus past participle. Então, nós formamos o passado perfeito com had or hadn't, dependendo se afirmativa ou negativa. Mas, o participe do verbo. Aqui, a gente falou sobre o been, que é o participe do be. The contract form of had is o apóstolo do fuzinho aí, a vírgulazinha flutuante, como diz minha aluna, com o D. E aí, eu tenho watch out. So, we make the negative with had not. Muito importante isso, gente. Cuidado, porque a forma contra a ida é hadn't. Porque eu vejo muitos alunos fazendo o quê? Olha aqui no not, ó. Acompanha aí o mouse. We did not take any pictures. Eu já vi muita gente errando por isso. Não, gente. Isso é past, perfect. A estrutura é we had not taken any pictures, tá? Então, a estrutura é had not ou hadn't. Nunca você vai falar we did not take. Nossa, isso é muito errado, gente. Então, muita atenção. Por isso que eu coloquei no watch out, pra você não cometer esse erro. Beleza? Então, aqui é a nossa hora da gente fazer as nossas atividades. É a hora de você realmente fixar o conteúdo. De você colocar a cabecinha pra pensar, pra funcionar. E você ter certeza se você aprendeu, se você não aprendeu. onde você tá tendo dificuldade. E aí você poder voltar a aula, fazer, colocar aqui nos comentários qual foi a sua dúvida, sua dificuldade, que eu vou te ajudar. Basicamente, o que você vai precisar fazer aqui é o seguinte. Você vai analisar se a frase é afirmativa ou negativa. Tá vendo que tem um checkzinho no final da frase ou tem um xizinho quando é negativo. Aqui eu tenho os verbos, tá? Esses verbos estão na sua forma básica. Ou seja, eles não estão conjugados. Aí você precisa conjugar esses verbos no participio. Aí você precisa saber como é que conjuga o verbo no participio. Se você não sabe, você tinha que ter feito a aula de passados simples antes de começar essa aula pra você entender essas estruturas. E aí, se você sabe, beleza. Agora, lembrando também que a gente tem verbos regulares e irregulares. Alguns verbos aqui, por exemplo, forget, go, have. A maioria aqui é tudo irregular. Acho que só travel. É só travel que é regular. Todos os outros são irregulares. Então, quando o verbo é irregular, você tem que saber exatamente como que é a forma desse verbo no participio. Bem, então, você primeiro identifica que essa frase é afirmativa ou negativa. Depois, identificou isso, você sabe que vai ser o had or hadn't. Depois você vai colocar o verbo no participio. E aí é só você se lembrar como é que você coloca esses verbos aí no participio. Se você não se lembra, dá uma pesquisada no Google e aí você, pelo menos, força a sua cabeça a trabalhar um pouquinho e não só dar play e pause aqui nessa aula. Então, vamos lá. Tô contando que vocês vão fazer isso, hein? Então, acreditando que vocês deram pausa na aula, respondendo as atividades, bora fazer a correção aqui, então. Vamos lá. O primeiro, deita, nanã, eu sei que a frase é afirmativa. Quando a frase é afirmativa, basta eu colocar o had mais o verbo no participio, né? Então, você tem que colocar... Deixa eu só colocar essa colinha aqui pra vocês. Verbo no participio ou hadn't mais o verbo também no participio. No participio. Beleza. Então, aqui, ó. Deita, nanã, to the airport by the time I got home. Então, desses verbos que estão aqui, o que que cabe melhor? O que que faz mais sentido nessa frase? Eles, tananã, no aeroporto na hora que eu cheguei em casa. Então, eu tô falando que eles já... Provavelmente, eles tinham ido para o aeroporto quando eu cheguei em casa, né? Então, aqui cabe o gone. Então, they had gone. Então, go, ir, no participio vira gone. Então, você tem que analisar a frase pra ver o que que faz sentido você colocar, qual verbo faz sentido você usar aí nessa frase. Número dois, we, tananã, the movie before. Então, eu sei que é uma frase negativa, né? Ó, o xizinho aqui. E eu tô falando aqui, nós, tananã, o filme antes. Tá, então aqui, de acordo com os verbos que a gente tem aqui, eu tô falando alguma coisa de ver, né? Então, nós não tínhamos visto o filme antes. Nós não tínhamos visto o filme antes. Então, o verbo principal da frase é o si. No participio, ele vira seno. E o três, john, tananã, breakfast, so he was very hungry. Frase negativa. E eu tô falando alguma coisa de café da manhã, ele estava com muita fome. Tô negando, então, provavelmente eu tô falando alguma coisa dele não ter tomado café da manhã. Então, have. Como é que fica o have no participio? Had. Então, aqui é uma coisa que fica meio estranha, né? John hadn't had. É isso aí mesmo, gente. Porque aqui, esse primeiro have, ele é o auxiliar, o auxiliar do past perfect. E aqui o have, ele é o verbo principal no sentido de tomar, de comer, tomar café, né? Com essa ideia de comer ou de tomar café. Depois eu tenho quatro. Alex, tananã, under a waterfall before. Então, eu tô falando uma frase negativa. Eu tô falando de uma que, provavelmente, alguma coisa na cachoeira antes. Então, desses verbos aqui, o que cabe melhor é swim, de nadar, né? Então, Alex hadn't swim. Então, ele não tinha nadado em uma cachoeira antes. Número cinco. We, tananã, are sandwiched, so we had to buy lunch. Frase afirmativa. Eu tô falando alguma coisa sobre os nossos sanduíches. Então, nós tínhamos que comprar o nosso almoço. Então, desses verbos que ficou aqui, provavelmente eu forget, né? Nós tínhamos esquecido nosso sanduíche. Vamos ver o que colocou aqui. Isso aí. Nós tínhamos esquecido nosso sanduíche. Então, nós tivemos que comprar o nosso almoço. É aquilo. Assim, você tem que analisar sempre a frase, assim, pra ver o que tá fazendo sentido aí. Principalmente nesses que você tem palavrinhas pra você colocar, né? Você tem que usar uma daquelas palavras. Aí você tem que analisar o que cabe melhor, o que encaixa melhor. Às vezes até encaixam mais de um. Faz sentido. Mas, como é por eliminação, eu tenho que usar todos e eu só posso usar uma vez. Às vezes lá embaixo só cabe um verbo específico. E aí talvez você já usou ele lá em cima. Então, você traz aquele verbo que você usou lá em cima pra embaixo. Não tem problema. Por isso que a gente faz tudo e depois revisa pra poder ter certeza que são esses verbos aí mesmo. Número 6. Sally was nervous because she came before. Tá. Eu tô falando uma frase negativa. Então, camelo antes. Então, o que a gente faz com camelo, né? A gente cavalga o camelo. Cavalgar. É assim que fala. Às vezes o português se trapa também, gente. Então, Sally was nervous because she hadn't written a came before. Então, Sally tava nervosa porque ela não tinha cavalgado um camelo antes, né? Número 7. A frase negativa, né? Já olhei aí no final. When I saw the Harry Potter movies, I tananan the books. Então, eu tô falando uma negação. E eu tô falando sobre livros. O único que sobrou que é o read. Certo? Então, eu vou falar que eu não tinha lido os livros. Então, I hadn't read the books. Bem, gente. É isso, então, né? É uma... O Pass Perfect. Na verdade, eu não acho nenhuma estrutura do inglês difícil. As estruturas não são difíceis, né? Se você conseguir ter uma base legal, essas estruturas vão se encaixando. Se você observar, é o mesmo padrão da língua. Se você tem um auxiliar, quando é negativo, você coloca o not. Normalmente, você contrai. Se é uma interrogação, vai pra frente auxiliar. Então, a estrutura é muito similar. Ela tá sempre se repetindo. É o padrão do idioma. Todo idioma tem um padrão. O inglês também tem. Então, por isso que eu não acho difícil. O que eu acho que é o problema é que, normalmente, os alunos não praticam. Assiste a aula uma vez só, uma vez só é mais suficiente, né, gente? Você tem que fazer essa aula. Você tem que fazer as atividades. Depois você volta a assistir a aula. Porque isso vai se solidificando, entende? É como se fosse uma massa de concreto, que ela tá mole. E aí, se você não colocar no sol a massa de concreto, ela vai demorar muito pra secar. E, às vezes, não vai ter resistência suficiente. Então, você precisa voltar a assistir essa aula de novo, né, fazer os exercícios novamente pra isso e ir se solidificando até mesmo antes de você participar dos próximos conteúdos. Então, essa é a minha dica. E lembrando que você tem PDF pra você poder baixar o MP3. Faça as atividades, né, assista a aula novamente. Se você ficou com dúvida, coloque os comentários que eu vou te ajudar. Lembrando que a gente tem as outras aulas ainda de Pass Perfects pra poder te ajudar e a solidificar ainda mais o seu conhecimento. E, lógico, né, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, deixe o seu curtir aqui no vídeo, coloque nos comentários também, alguma dúvida que você tem, algum conteúdo que você gostaria que eu tenha acesso pra você. Essa mesa vive caindo, gente. Um dia ainda eu vou derrubar essa mesa. So, that's it, guys. See you. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a nossa aula de Pass Perfects. Na verdade, essa aula, que eu vou botando um pouquinho o slide, ela vai também tratar de Simple Passs. Porque, na verdade, o Pass Perfects, ele tá muito associado ao Simple Passs. Para o Pass Perfects existir, ele tem que ter algum outro tempo verbal na frase, que indica que o Pass Perfects é o nosso tempo mais antigo. Porque, lembra, na aula passada que eu falei? O Pass Perfects, ele sinaliza que é a ação mais antiga de uma série de ações. Então, tem várias coisas que aconteceram no passado, e aí você quer sinalizar qual foi a coisa mais antiga, a ação mais antiga. Então, você vai lá e coloca o Pass Perfects, que aí ele é o mais antigão, e tudo que você falar depois, vem depois dele. Então, essa é a ideia do Pass Perfects, e aí por isso que ele tá normalmente associado com o Simple Pasts. Então, nessa aula, a gente vai entender isso claramente. É uma aula pra gente poder fazer essa comparação de um tempo verbal com o outro, e vai ter atividade também pra gente poder exercitar isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa frase que eu trouxe pra vocês. Ó, I'd never traveled outside the States before I went to Ecuador. Então, olha só, aqui a gente também tem que ter muito cuidado com a forma que a gente traduz, faz essa tradução. Se a gente for fazer uma tradução ao pé da letra, por exemplo, I went. I went, a gente traduz como... Deixa eu escrever aqui pra vocês, opa. Ó, I went, a gente traduz como eu fui. Não é assim que a gente aprende? Pois é. Mas, dentro do contexto, principalmente quando ele tá associado ao Pass Perfects, ele muda um pouquinho, não só o antes, não só esse tempo verbal. Em geral, as palavras, elas ganham um outro sentido, além daquele que a gente tá acostumado. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção em relação à tradução, pra gente não seguir uma tradução literal ao pé da letra, sabe? A gente entender o contexto pra aquilo fazer mais sentido. Assim como, olha só, essa é a primeira parte, ó. Bem, aqui eu tenho, então, a estrutura do Pass Perfects, que é I'd traveled. Que nada mais esse, I's, ele é a contração, né? I had traveled. Beleza. Vamos deixar o never de lado, depois a gente fala sobre ele. Eu quero só fazer essa tradução pra vocês poderem entender esse contexto melhor. Ó, então ele falou assim, I had traveled, né? Eu viajei, eu tinha viajado. Se você fosse fazer uma tradução literal, a gente traduz como, eu tinha viajado. Essa é a tradução literal. Mas nessa frase, até porque tem um never ali, e ele tá nessa estrutura de Pass Perfect, depois tem I went. A tradução mais natural pra você fazer é a seguinte, ó. Eu nunca viajei. Você até poderia falar, eu nunca tinha viajado. Também faz sentido, mas é mais comum a gente falar em português, eu nunca viajei. Eu nunca viajei para fora dos Estados Unidos, os States aqui é Estados Unidos. Antes, before, I went. Antes de eu ir. Olha só, o I went aqui, ganhou esse sentido de eu ir. Antes de eu ir para o Equador. Mas aí você me pergunta, mas o Nero, por quê? Por que que eu traduzi para eu ir e não eu fui? Antes de eu fui para o Equador. Gente, porque é o seguinte, a gente tem que analisar a estrutura em inglês. Quando eu quero falar em inglês que eu nunca tinha feito tal coisa, antes de fazer outra tal coisa, a estrutura é o quê? Past Perfect. É esse tempo verbal, é essa estrutura que a gente utiliza pra falar que você tinha feito tal coisa. Antes, né? Antes de você fazer uma outra coisa. Então, isso é um ponto importante. Então, aí, na hora de você traduzir isso para o português, você não vai fazer essa tradução literal porque vai ficar estranho, né? Eu nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos antes de eu ir para o Equador. Não, então aí você jola para o português de um modo que faça mais sentido. Então, é isso que a gente fala de uma tradução natural, uma tradução mais leve pra fazer mais sentido. Mas a gente vai analisar mais frases e isso vai fazer mais sentido pra você. O que é importante você analisar é o seguinte. Então, quando eu estou falando Past Perfect, por exemplo, I'd worked, eu posso falar como eu trabalhei, eu posso traduzir, na verdade, ou eu tinha trabalhado, né? Essas duas traduções fazem sentido e se encaixam. Aí depende da outra parte da frase, depende do que está sendo falado antes pra você ver qual dessas duas fica mais bonito, faz mais sentido em português, tá? Então, aqui na hora da tradução é o que faz sentido para o português, mas na hora de você falar em inglês, você usa essa estrutura do Past Perfect pra você sinalizar que é uma ação, que é a ação entre várias a mais antiga. Ponto importante isso. Vamos dar mais uma olhada aqui no que eu trouxe pra vocês, ó. Think. Vamos pensar um pouquinho. Complete the rule. We use the Past Perfect to talk about a past action that happened. Então, nós usamos o passado perfeito para falar sobre uma ação do passado. que aconteceu, o quê? Que aconteceu antes, before another past action. É isso que eu tô batendo a tecla, né? Então, você tá falando de várias ações e tem uma ação que é a mais antiga de todas, você precisa, você obrigatoriamente precisa colocar essa ação mais antiga de todas no passado perfeito. Então, mentaliza isso, memoriza isso, anota aí no seu caderninho. Ó, watch out. Cuidado. Compare the sentence with when. Compare essas sentenças com o when, o quando, né? Vamos ver a primeira, ó. When we went to the park, it started raining. Quando nós fomos ao parque, começou a chover. Agora, vamos dar uma olhada na próxima. When we went to the park, it had started raining. Beleza. Então, as duas ações, a gente sabe que tá falando sobre coisas no passado. Vamos pegar a primeira, ó. When we went to the park, it started raining. Quando nós fomos ao parque, começou a chover. Olha aí o que tá entre parênteses aqui que tá sendo dito. Primeiro, nós fomos ao parque e então começou a chover. Então, qual foi a ação mais antiga nesse caso aqui? Primeiro, chegou no parque e aí depois começou a chover. Agora, se eu quero dar uma ênfase que a chuva começou primeiro, olha como é que eu escrevi aqui, ó. When we went to the park, quando nós fomos ao parque, it had started raining. Então, quando nós chegamos no parque, quando nós fomos ao parque, desculpa, tinha começado a chover. Aí a gente pode fazer essa tradução um pouquinho diferente, tá vendo? Tinha começado a chover. Que aí dá essa ideia, dá essa ênfase que a chuva começou primeiro e depois que a chuva começou que nós chegamos no parque, ou que nós fomos ao parque. Então, observa essa estrutura. Acompanha aí o mouse, gente. Olha, nessa primeira sentença aí, ó. It started raining. Eu não tenho um pass perfect. Por eu não ter um pass perfect, eu entendo que essa frase é uma sequência. Nós fomos ao parque, começou a chover. Já nessa outra frase de baixo, a frase, ela tá fora de sequência. E eu quero dar uma ênfase que tinha começado a chover. Então, tinha começado a chover quando nós fomos ao parque. Então, percebe essa diferença de um passado sequenciado, que é a primeira, ó. Nós fomos ao parque, começou a chover. E uma outra frase que ela não é sequenciada, ela não tem uma linha cronológica, mas que eu quero dar uma ênfase que aquela outra ação, ela é a mais antiga de todos. Então, ó. Nós fomos ao parque. Tinha começado a chover. Então, percebe essa ênfase que eu dou de uma frase pro outro? Eu sei que pass perfect, ele não é um tempo verbal difícil. A estrutura dele é bem simples. Mas é uma coisa que você precisa se familiarizar. Porque, às vezes, a gente foca tanto no simple past, no present perfect, e a gente acaba esquecendo do past perfect. Então, tem que estudar, tem que treinar. Por isso, tem que assistir a aula anterior, assistir essa aula, assistir a próxima, fazer dever, fazer atividade, pra você assimilar isso, esse conteúdo, fazer sentido pra você. Mas bora continuar aqui, então. Agora a gente tem um exercício pra vocês poderem praticar um pouquinho isso, ó. Complete the sentence with the past perfect or simple past form of the verb in parentheses. Importante. Então, aqui você tem a frase, olha aqui, ó. Deixa eu colocar o mouse pra vocês, ó. A gente tem a frase, olha o exemplo. E aqui, entre parênteses, a gente tem o verbo. O verbo, ele tá na forma básica. Não dá pra você saber se você vai colocar no past perfect ou simple past. Você vai ter que analisar a frase pra você ver o que que tá sinalizando, qual que aconteceu primeiro, qual que aconteceu depois. E aí, você lembra. Aconteceu primeiro, passado mais antigo, past perfect. Lembrando também que aí, se for verbo irregular, você precisa, por exemplo, live. Live é um verbo irregular. Você precisa se lembrar como é que é o particípio desse verbo irregular. Então, você também tem que se recordar do particípio dos verbos. Então, bora lá, ó. Dá uma pausa agora, copia essas frases, busca responder. E só volta a dar play quando você realmente fazer esses exercícios. Porque o aprendizado tem que ser ativo, como eu sempre falo, né? Não adianta sentar e ficar esperando o milagre do aprendizado acontecer. Vamos lá, então. Acredito que o senhor e senhorita seguiu essa minha recomendação de dar pausa, fazer o exercício. Vamos fazer a correção, então. Então, todas as vezes que você pega um exercício igual esse, você precisa analisar a frase e observar. Qual dessas ações é a mais antiga? Então, nessa 1 aqui, dá pra gente perceber que, ó. Lara, tananã, by the time. By the time seria na hora. Ai que eu, né? Cheguei, eu tinha chegado na festa. Então, a Lara saiu quando eu cheguei na festa. A Lara tinha saído. Percebe? É a ação mais antiga. Então, a Lara saiu e depois que o... Que, em caso, eu cheguei na festa. Então, a gente sabe que a primeira parte é past perfect. Essa é a nossa ação mais antiga. Lara had left. Aí, lembrando que live, irregular, fica left. By the time I arrived. Ó, number two. John, tananã, anyone that he... Tananã, a writing... A writing competition. Gente, aqui, eu acabei não mencionando com vocês na hora de fazer o exercício, mas algumas frases, elas são negativas. Então, você precisa analisar isso pra você poder construir a frase de uma forma correta. Então, aqui, o que ele tá querendo dizer é que John não contou pra ninguém. Então, eu tenho duas ações. Qual que é a ação mais antiga? Primeiro, ele se inscreve numa competição. Então, essa é a ação mais antiga. Depois que ele se inscreve, ele não conta pra ninguém que ele se inscreveu. Ou seja, a primeira parte é o simple pass. Didn't tell anyone that he had won. Que ele venceu. Então, percebe? Ele se inscreveu. Ele ganhou a competição e ele não contou pra ninguém que ele ganhou essa competição. Então, o ganhar a competição é a ação mais antiga. E aí, só depois... E aí, esse não contar é uma consequência disso. Ele ganhou e não contou pra ninguém. Então, a ação mais antiga é o venceu, ganhou. Ó, número 3. After I, tananã, my choice, I, tananã, for a walk. Aqui também tá muito simples, porque eu tenho o after. Então, depois que eu, né, do, no caso de fazer, depois que eu fiz as minhas atividades, eu fui passear, eu fui caminhar. Então, qual que é a ação mais antiga? A ação mais antiga é terminar as atividades. Então, ele termina as atividades, depois que ele termina, ele vai caminhar. Então, after I had done, past perfect, a ação mais antiga. E depois, I went, que seria a ação posterior ao ele terminar as atividades. Número 4. When they, tananã, the new school, the town, tananã, a big celebration. Então, quando eles construíram a nova escola, a cidade teve uma grande comemoração, uma grande celebração. Qual que é a ação mais antiga? Então, primeiro, eles construíram a escola. E aí, a celebração só aconteceu depois que eles construíram a escola. Então, when they had built, had built, é a minha ação mais antiga, past perfect. Depois que eles construíram, então, eles fizeram a comemoração, que no caso, o have, ele é irregular, fica had. O build aí também, né, a maioria aqui, gente, é irregular, né, o do é irregular, o go é irregular, o build, né, ele vira built, sai o D e fica o T. Então, fiquem muito ligados ao particípio dos verbos, porque é a parte crucial aqui da nossa aula de past perfect. Número 5. We, tananã, the exam difficult because we... Aí, negativa, tá vendo? Enough for it. Então, assim, nós achamos a prova difícil porque nós não estudamos suficiente para a prova, para isso. Então, qual que é a ação mais antiga? Então, a ação mais antiga é o ato deles não terem estudado. Então, eles tinham a prova, eles fizeram a prova, eles acharam a prova antiga. Então, achar a prova antiga antecede o ato deles não estudarem. Então, observa essa sequência. Primeiro, eles não estudaram. Por eles não terem estudado, eles acharam a prova difícil. Um é consequência do outro, entende? Então, por isso eu sei que o primeiro é we found, que o find é irregular. E depois, we hadn't studied. Lembra da nossa aula passada? Que ao invés de eu falar... Deixa eu colocar aqui. Ao invés de eu falar had not, eu vou falar hadn't, ou hadn't, que é a forma contraída. Depois, número 6. After I, tananã, com make, né? Dinner. I, tananã, my friend. Mais uma vez, essa daqui é tranquila porque todas as vezes que você tem after, você tem before, ele já deixa claro ali qual que foi antes, qual que foi depois. Então, ele tá falando, depois que eu fiz o meu jantar, que eu fiz a janta, eu liguei para o meu amigo. Então, qual é a ação mais antiga dessas duas? A ação mais antiga é fazer a janta. Então, só depois que eu fiz a janta, que eu liguei. Então, primeiro eu faço a janta, depois eu ligo. Então, fica I had made. Make, verbo irregular, se torna made. After I had made dinner, I called my friend. Called, regular, ganha só o eb. Gente, então isso aqui foi uma aula que eu preparei assim, para a gente focar nessa diferença do simple pass, para o pass perfect, e para a gente poder conectar um tempo verbal ao outro, porque eles estão completamente relacionados, interligados, e também para vocês poderem observar que o jeito que a gente fala em português, não é o jeito que você vai falar em inglês. Logo lá no início, lembra do primeiro exemplo? I went, deixa eu só voltar aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar exatamente aqui. I'd never traveled outside the state before I went to Ecuador. Então, assim, esse antes de eu ir para o Equador. Não é por eu falar assim, antes de eu ir para o Equador, que eu vou falar before I to go. I to go, porque a gente sabe que o to go é o ir no infinitivo. Então, não é porque a gente fala assim em português, que a gente vai fazer essa tradução literal para o inglês. Então, você precisa entender essa particularidade de cada língua, e entender que quando você está falando coisas assim do passado, que uma foi depois da outra, é o pass perfect que a gente precisa utilizar, e não usar o infinitivo, por exemplo, nesse caso. Então, assim, essa é a minha dica para você poder realmente assistir essa aula com atenção, se você não assistiu, se você só foi passando aí, se você não fez atividade, porque o pass perfect, ele é um tempo muito importante, que as pessoas falam errado por não estudar, porque às vezes fica tão focado no present perfect, e esquece aí desse nosso amiguinho danadinho. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem PDF e MP3 para você baixar, praticar, estudar, né? Isso é ponto importantíssimo aí, não só ficar assistindo um monte de vídeo aí no YouTube. Já deixa seu curtir aqui no vídeo. Teve alguma dúvida, corta nos comentários. Qual conteúdo você ainda não domina de inglês, corta nos comentários também, que eu prometo que eu vou preparar um vídeo exclusivo, específico aí para quem colocar aí nos comentários. Então, bora começar a nossa aula, né, gente? Lembrando também que você tem PDF e MP3 para você poder baixar, tá? Para você poder exercitar suas cacholas aí, né? Colocar sua mente para trabalhar, porque é aquilo que eu falo, né? A aprendizagem tem que ser ativa. Vamos dar uma olhada aí nessa frase que eu trouxe para vocês. Olha só que legal isso daqui, olha. Então, olha só que massa essa frase, né? A gente tem os três tempos verbais que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar aqui nessa aula, ó. Então, deixa eu escrever aqui para você, deixar claro. I got in é o nosso simple past, lembrando que ele vem do verbo get, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom para que acabei todo mundo no mesmo lugar. Isso. Então, ó, I got in é simple past, esse got vem do verbo get. Depois eu tenho I was feeling, que é o nosso past progressive, ou past continuous, ok? E esse feeling vem do to feel, né? Ele está no passado progressivo, no passado contínuo, aí ele ganha esse ing. Se você não sabe disso, né? Você precisa voltar a essas aulas, o passado progressivo, o passado sim, para você poder entender, porque agora as pecinhas se encaixam, o quebra-cabeça se encaixa. E aí é o que eu falo, avançado não é difícil. O problema é que ele vai juntar tudo aquilo que você já viu. Se você não dominou essas aulas anteriores, agora você sente dificuldade mesmo. E depois eu tenho I had made, que é o nosso past perfect. E aí tem o nosso make, que vem do verbo make. Então deixa eu explicar para vocês essa frase, para você entender essa sequência de ações. Tudo isso aqui está no passado. Para você entender essa sequência de ação e entender como que você utiliza isso no seu diger. Tudo bem, eu sei como é que eu uso, mas como é que eu falo isso pensando em inglês, quando eu estiver me comunicando em inglês? Então é isso que eu quero trazer para você nessa aula. Quando eu entrei no helicóptero, então quando eu entrei no helicóptero, esse got in pode ser com esse sentido de entrar ou chegar, quando eu entrei no helicóptero, I was feeling so scared. Eu estava sentindo tanto medo que eu imaginei, I wondered if I had made a mistake. que eu imaginei se eu tinha feito, se eu tinha feito um erro, se eu tinha cometido um erro, não é fazer uma tradução mais bonitinha, mais natural, porque se eu tinha feito um erro. Então qual é a sequência de ação? Então a pessoa chega no helicóptero, quando ela chega no helicóptero, ela está sentindo medo. Então esse passado progressivo, I was feeling, ele dá essa ideia de uma ação que está acontecendo. No caso, foi no passado, ele estava sentindo medo no decorrer daquela ação que ele entrou no helicóptero. Então ele estava sentindo medo um pouquinho antes e estava sentindo medo no momento que ele entra dentro do helicóptero. Então percebe que esse passado progressivo é para falar de uma coisa que estava acontecendo em determinado ponto do tempo. Qual é o ponto desse tempo? Quando ele entra no helicóptero. Entrou no helicóptero, ele está se sentindo com medo. Importante isso, memoriza isso. Aí depois ele fala que ele imaginou se ele tinha feito um erro, se ele tinha cometido um erro. Então essa é a ação mais antiga de todo, o Pass Perfect. Se ele cometeu um erro, essa ação é a mais antiga. Qual foi esse erro que ele quer dizer? É o erro dele decidir entrar no helicóptero. Então ele decide entrar no helicóptero, ele entra no helicóptero, a nossa segunda ação, e aí quando ele entra no helicóptero, enquanto ele entra no helicóptero, do lado aqui tem uma outra ação acontecendo, que é o quê? Sentir medo. Consegue ver essa sequência? Vou ficar de lado para vocês entenderem o que eu quero falar. A ação mais antiga. Ele tomou uma decisão. A decisão foi o quê? Entrar no helicóptero, voar de helicóptero. Então essa é a nossa ação mais antiga. Imagina que aqui é uma linha do tempo. Essa é a ação mais antiga. Eu decidi entrar no helicóptero. Decidi entrar no helicóptero, eu entro no helicóptero. É a minha segunda ação. Eu entrei no helicóptero, o que acontece? Eu estou sentindo medo. Eu tenho uma ação do lado que acontece ao mesmo tempo que essa aqui acontece. Então essa aqui, eu entrei no helicóptero, sentindo medo. Então são duas ações que acontecem paralelas e essa minha ação aqui é a mais antiga. Então essa aqui é a melhor explicação possível para você poder entender como que eu construo uma frase com esses três tempos verbais no passado. É só você memorizar o quê? Qual é a minha ação mais antiga? Qual é a minha ação posterior, minha ação posterior seguinte a essa ação mais antiga, que no caso é entrar no helicóptero, e como você estava se sentindo ou se tinha alguma coisa acontecendo quando você estava entrando no helicóptero. Gente, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma série de exercícios aqui para você poder entender e internalizar isso mesmo. Se é a primeira vez que você está vendo ou ouvindo falar sobre o Pass Perfect, é normal, né? Dá uma travadinha. Então, just relax. Se você acha difícil, trabalhe a sua mente aí porque tudo no início ele tem um desafio maior. Se você nunca viu o Pass Perfect, é super normal você achar um pouquinho mais difícil. Mas é com a prática, é com o estudo, é com o treino que isso vai ficando mais fácil para você. Então tem que praticar, tem que treinar. Não é fechar a aula e isso é muito difícil. Não. Continua assistindo, faz exercício, depois volta, volta o Passado Simples, volta o Passado Contínuo, as aulas que estão aqui no meu canal, faz aquelas aulas de novo, depois volta para cá. É assim que a gente aprende, entende? Você tem que ter essa proatividade, essa iniciativa. Mas bora continuar que a gente tem mais coisas para fazer aqui. Então eu trouxe aqui essa frase, Simple Past, deixa eu colocar o mouse aqui, acompanha o mouse aí. Simple Past, When I got on the airplane, quando eu entrei no avião, passado progressivo, uma ação que estava acontecendo no mesmo momento que eu entrei no avião. Qual foi essa ação? I was feeling scared. Quando eu entrei no avião, eu estava sentindo medo, ou eu estava com medo. Então quando eu entrei no avião, eu estava sentindo medo. Observa que o Passado Progressivo está acontecendo no mesmo momento daquela ação no Passado Simples. Bora analisar então em Past Perfect. I'd never traveled outside the States before. Eu nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos antes. Ou seja, você está falando que isso é a coisa mais antiga. Talvez você está falando assim de uma viagem que você fez. Igual na nossa aula passada, a gente falou do Equador. Que ele nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos antes de ir para o Equador. Então às vezes você está falando de uma série de coisas e aí você está querendo falar que isso é a coisa mais antiga. Não, eu nunca viajei. Nunca tinha viajado para os Estados Unidos quando eu fui para tal lugar. Exemplo, entende? Então o Pass Perfect é para sinalizar que é a nossa ação mais antiga de todas. Vamos dar uma olhada aqui no Think. Complete the Rules. Então, The describes a completed action in the past. Então, qual desses tempos verbais aí é usado para descrever uma ação completa no passado? Pensa um pouquinho aí. Bora ver a resposta? Passado Simples. Então o Passado Simples ele é usado para você falar de uma coisa que aconteceu no passado, concluiu, foi resolvido, acabou, aconteceu. Ah, fulano morreu. Então, morreu, pronto. Ação concluída. Nossa, eu fiquei meio dark agora, né? Enfim, é só um exemplo para você poder entender que aconteceu, acabou. Entende? Então o Passado Simples normalmente ele é usado com essa ideia de que é uma ação pontual que aconteceu só ali naquele momento. Ó, o próximo. The, 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 the last past progressive. Passado Congressio, eu vou continue. E por último, the, 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 the nine, what describes a past action that happens before another past action. Então, qual é o tempo verbal que descreve um happier uma ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação? Qual é o tempo verbal Mais antigo de todos Pass, perfect Gente, então bora treinar um pouquinho Porque é o que eu falei, tem que treinar Senão vocês não conseguem assimilar todo o conteúdo Então aqui você vai ter sete frases Você tem esses espaços em branco E aqui no final você tem o verbo Na sua forma básica O verbo não está conjugado Então você vai ter que completar essas sentenças Usando a forma correta do passado Qual desses três verbos aí que a gente estudou É o correto para colocar aqui nessa frase Então você tem que analisar a frase Observar se é passado progressivo Se é simples, se é perfeito Para então você construir a frase de forma correta Lembrando que você tem que conjugar esse verbo Então se for progressivo, ing Se for simples, aquela regrinha do simples Ou se for irregular Se for perfeito, tem que colocar o head Eu não sei se tem notes aqui Tem um notes aqui, tem negativa também Então fica ligado que pode ter frases negativas também E aí se for perfeito, tem que colocar o head E depois o verbo seguinte Na sua forma de participio Então dê pause nessa aula Pega leve, faz Exercita sua mente aí Para você poder assimilar esse conteúdo Então só volta na play Quando você terminar de fazer essas atividades aqui Então vamos lá, hein? Acreditando que você está fortalecendo Nossa parceria aí Que eu mando a coisa para você A atividade para você, você faz Vamos fazer a correção aqui Vamos analisar então A gente sempre começa as frases analisando O que está acontecendo nessa frase? Vamos olhar um aqui, ó We tananã in our boats when we saw the dolphins Então nós, sail é navegar, né? Nós navegamos, estávamos navegando Nós tínhamos navegado no nosso barco Quando nós vimos os golfinhos O que faz mais sentido aqui, gente? O que faz mais sentido é que Enquanto a gente estava navegando Quando a gente estava navegando A gente viu o golfinho Então são duas ações que aconteceram ao mesmo tempo Estávamos navegando Nós olhamos e vimos o golfinho Então a gente sabe que é o nosso past progressive Past progressive é o verbo de subir no passado Então o verbo de subir é o word Eu não vou ficar explicando tudo isso daqui Porque eu já falei Já tem todas as aulas gravadas aqui Você não pode fazer a aula de avançado Se você ainda não dominou o básico intermediário Então eu não vou explicar Eu vou focar em realmente quem está no avançado E já sabe que passado do verbo de subir é o was or were Se eu estou falando o we, então é o were Beleza? Bora continuar então Depois, número 2 I had a big meal after I worked out at the gym Então do é o verbo que eu vou utilizar Então gente, aqui eu tenho, se você observar São duas frases em uma Então eu falo I had a big meal Eu comi uma grande refeição Eu posso traduzir dessa forma Então se eu comi É meu simple past E aí depois eu tenho o after Então depois Então observa que ele comeu Depois que ele fez alguma coisa Ou seja, se foi depois que ele fez alguma coisa Essa ação Que foi antes É a minha ação mais antiga Então a ação mais antiga é Malhar na academia Então fica had done Depois que eu fiz um workout na academia Depois que eu fiz o meu treino Posso traduzir dessa forma Então eu comi uma grande refeição Depois que eu malhei na academia Ou depois que eu tinha malhado Mas lembra que essa coisa de tradução Eu até falei na aula anterior É para fazer mais sentido em português Então eu tinha malhado ou eu malhei? Qual que faz mais sentido em português? Aqui por mim fez mais sentido Depois que eu malhei Para mim é o que faz sentido Então eu traduzo dessa forma Número 3 We turned on this car last month Nós Aqui eu sei que é o buy Então nós compramos Nós tínhamos comprado Nós estávamos comprando Observe que eu não tenho nada Nada nessa frase Que nenhuma outra situação Nenhuma partícula de tempo Eu tenho last month Normalmente quando eu tenho Uma partícula de tempo Assim determinando o momento Eu falei que não tinha Mas tem esse last month Ele é uma partícula de tempo Ele está determinando Que tal coisa aconteceu no passado Então todas as vezes Que eu tenho essa partícula de tempo Determinando Por exemplo Yesterday Last year Last week Eu já sei que é passado simples Então como é que fica? We bought O buy é irregular Então ele vira o e-box Então nós compramos este carro Mês passado Last month Partícula de tempo Que define um momento Do passado que aconteceu Se definir um momento Do passado que aconteceu Passado simples Eu falo isso na aula De passado simples Se não assistiu Não assistiu Corre lá e assiste Número 4 Então move é de mudar Então meu irmão se mudou Para o Brasil Três anos atrás Então mais uma vez Eu tenho uma partícula de tempo 3 years ago Três anos atrás Eu estou falando Um momento do tempo Quando isso aconteceu Todas as vezes Que eu estou falando Quando isso aconteceu É passado simples Então move it Número 5 E aqui eu sei que é Not go Então é uma frase na negação Mais uma vez Eu tenho um partícula do tempo Last year Eu estou falando Quando isso aconteceu Ou melhor Quando não aconteceu Então se eu estou falando Quando isso aconteceu Ou não aconteceu Passado simples Então como é negativo Fica didn't Didn't go Número 6 When Sarah Tananã Her art diploma She applied For a job As an art teacher Então Quando Sarah Completou O seu diploma De artes Ela aplicou Para um trabalho Como professora De arte As candidatou Desculpa Applied for As candidatou Então observe o seguinte Eu tenho aqui Uma frase grande Mas se você for analisar São duas frases Dentro de uma Então quando Sarah Tananã She applied For duas ações No passado Então ela Ela se candidatou Então ela se candidatou Aconteceu Depois de uma outra ação Qual foi a ação Primeira Foi ela concluir Completou Concluiu O seu diploma De arte Então eu sei que Esse complete Ele é o meu Passport Porque foi minha ação Passado mais antiga Então ela Terminou A faculdade Depois que ela Terminou a faculdade Ela se candidatou A uma vaga de emprego Como professora de arte Então percebe Essa sequência Terminou a faculdade Depois que termina a faculdade Ela se candidatou A uma vaga de emprego Número 7 Jake Tananã Outside the bank When he saw the robbery Stand É o verbo que eu vou utilizar Então ó Jake Este ano No caso é esperar Jake esperou Esperava Tinha esperado Estava esperando Fora do banco Quando ele viu O bandido O ladrão O que que faz mais sentido Pra mim aí Pra você também Jake estava esperando Passado contínuo Então são duas coisas Que aconteceram Então ele Ele estava esperando Quando ele viu O bandido O ladrão Percebe Então ele estava esperando Uma ação que estava acontecendo Ele estava lá parado Por mais que não seja uma ação Você ficar parado Mas ele é considerado uma ação Então ele estava lá parado Esperando Quando ele viu O bandido Então são duas ações Que estavam acontecendo Simultaneamente Então gente É isso Tem que analisar as frases Se você está fazendo Um teste por oficiência Se você está fazendo Alguma prova na escola Na faculdade Não sei Tem que analisar a frase Tem que ter calma Observar O que que essa frase Quer dizer Qual é o tempo verbal Porque às vezes tem uma frase E aí lá naquela frase Já tem alguns verbos Nessa frase Então se você consegue analisar Quais são os verbos Qual é o tempo verbal Desses verbos Você consegue perceber Que aquilo ali É tal tempo verbal Progressivo Perfeito Enfim É um trabalho de análise Eu falo muito assim Que quem estuda gramática Que é o nosso objetivo Nesse curso aqui Que a gente está fazendo Você tem que ser um analista Você tem que parar Analisar a frase Observar Pensar Para você poder achar A resposta correta Então assim A bola agora está com você Baixe o pdf Baixe o mp3 Faça as atividades Ficou na dúvida Assiste tudo de novo Desde a nossa primeira aula De passado perfeito Eu recomendo também Você assistir a aula De passado simples Passar É present perfect E past progressive Vai assistir tudo sobre passado Volta e faz uma maratona gigante Aqui também Desses outros Dessas outras três aulas Aqui de past perfect Porque é para você Fortalecer o seu aprendizado Beleza gente? Então é isso E lembre-se de não esquecer Se inscrever no canal Se você não está inscrito Estou contando com vocês Mas então bora Ao que interessa Nossa aula sobre should Não é difícil Eu acho que agora Que você já está Na quadragésima sétima aula Aqui do curso Se você não fez As outras aulas Eu recomendo que você faça Para poder fazer mais sentido Então a partir de agora Muito conteúdo Você observa que existe Um padrão na língua Então muitos desses conteúdos Eles vão apenas se repetindo E mudando os elementos Mas a ideia Continua sendo a mesma E o should Ele é um verbo modal Vou até escrever aqui para vocês Should Opa Should Ele é um verbo modal Gente Ele é da família Do will Do can Do could Do would Então todos esses verbos modais Ele tem o mesmo padrão linguístico A mesma estrutura gramatical Na frase né Então quando você aprende um Você acaba aprendendo os outros também Mas a gente É bom estudá-los individualmente Para você poder Compreender qual é a função deles O que ele quer dizer naquela frase Então bora analisar aqui Porque a gente vai aprender ele Tanto na forma afirmativa Interrogativa e negativa Olha o exemplo O exemplo que eu trouxe aí para vocês You shouldn't spend Too much time Sitting still Então você não deveria passar Esse spend seria passar Você não deveria passar muito tempo Sentado quieto Então aqui A gente já pode pegar A ideia do should O should Ele é usado para você dar um conselho a alguém Sabe quando você está dando um conselho Mas é um conselho Sem julgamento Sem crítico Você só está dando um toque na pessoa A gente fala muito isso Vou te dar um toque aqui Então esse toquezinho Que a gente fala em português Seria o should É um conselho leve Um conselho de amigo Sem sermão Sem nada Existem outras formas De você dar conselho Ou até mesmo Falar que alguma coisa É obrigação E é por isso Que eu trouxe o should agora Porque a gente vai estudar Todas essas formas Aqui nas próximas aulas Tá bom? Então bora dar mais uma olhada aqui Olha Então aqui eu tenho A tabelinha Na forma afirmativa E aí Olha só que legal Eu tenho todas as pessoas I, you, he, she, it, we, you and they Todas as pessoas Vão com o should Ou seja Os should Não sofrem nenhum tipo de conjugação Ele permanece o mesmo Assim como o verbo Opa Assim como o verbo Que vem depois dele O verbo que vem depois dele Fica na forma básica O que é forma básica? Eu sempre esqueço Que não vai o acento, né gente? Pelo menos Mas eu não aprendi Tem anos que eu dou aula Aqui no Codigo Gramado Essencial Que eu tenho que usar esse negocinho E eu nunca lembro Que ele não aceita acento Mas enfim Só lembrando que eu sei acentuar Tá bom? Então o problema é o computador mesmo O que é que eu quero trazer aqui pra vocês? Que o verbo fica na forma básica O verbo na forma básica É quando ele não está conjugado Por exemplo O verbo To it To walk Tá vendo? Ele aqui tá no infinitivo Porque ele tá com o to Quando eu falo que ele tá na forma básica Ele fica sozinho Walk, it Independente da pessoa Ele vai ser sempre o mesmo Então A estrutura do should Diz isso O should É o mesmo pra todas as pessoas Então eu vou falar I should You should He should E o verbo que vem depois O should Que seria o verbo principal da frase Fica na forma básica Independente da pessoa Então eu posso falar I should live Eu deveria sair You should live Você deveria sair Ele deveria sair He should live Tá vendo? Todas as pessoas continuam igual E aí Eu tenho a forma negativa A forma negativa A ideia é a mesma Todas as pessoas Só que agora Você não vai usar o should Você vai usar o shouldn't Cadê? Should Opa Shouldn't Que nada mais é Do que o nosso should Not Só que ao invés de você falar Should not Você vai falar shouldn't Que é muito mais comum Você falar dessa forma E aí gente Mais uma vez A estrutura se repete Ou seja Shouldn't Com todas as pessoas E o verbo que vem depois Também na forma básica E aí nós temos as perguntas E as respostas curtas Então como é que a gente faz pergunta Usando o should? Da mesma forma que você faz com will Com can Com would Por isso que eu falei Que ele é um verbo modal Basta você colocar ele Aqui ó Should Na frente do sujeito Ou seja No início da frase Então se a frase é afirmativa Por exemplo I should go Eu deveria ir Ou eu devo ir Eu quero fazer uma pergunta Eu devo ir? Eu coloco o should Antes do sujeito O sujeito aqui é o I E aí eu coloco Should I go? Should I? Aí é mais comum A estrutura continua a mesma E aí como é que ficam as respostas? As respostas curtas, né? Porque no inglês é muito comum você falar Tipo assim Eu pergunto pra você Ah, você Você devia acordar cedo E aí eu vou responder Ah, eu acho que eu não devia acordar cedo Eu não preciso responder tudo Ah, eu acho que eu não Eu não devia acordar cedo Eu não preciso repetir esse acordar cedo Então eu respondo isso de forma curta Curta Yes, I should Ou no, I shouldn't E aqui eu tenho um exemplo Should I go? Eu devia ir E aí alguém responde Yes, you should Ou se for negativa No, you shouldn't Tá? Então o que eu quero trazer aqui pra você É que você não precisa responder Yes, you should go Não tem essa necessidade Você não precisa repetir esse verbo Colocou É só você responder com o sujeito da frase No caso aqui é o you E o verbo modal que no caso aqui é o should Yes, you should Ou no, you shouldn't Bora ver mais um aqui E aí só mais um exemplo, né? Where should I go? Why should I go? Observe o seguinte Quando eu tenho uma partícula interrogativa Como é o caso do where Do why Do who Do what É essa partícula que vai no início da frase Então observa quem tá no início da frase aqui, gente É o where e o why E só depois vem o should Estudo toda básica do inglês Eu não vou ficar focando nisso Porque, né? Se você chegou até aqui Eu acredito que você já aprendeu tudo isso Lá nas nossas aulas anteriores Então basicamente só pra poder reforçar Que o should, na verdade Ele vem antes do sujeito O sujeito é I You, he, she Independente de quem seja o sujeito Ele vai vir antes desse sujeito E se tiver uma partícula interrogativa É essa partícula que fica no início da frase Beleza? Então bora lá Complete the rule We use should or shouldn't Plus the Então a gente usa o should e shouldn't Com mais o quê? Of the main verb to give advice Então como é que fica essa resposta? Com a forma básica do verbo Então você usa should ou shouldn't Mais a forma básica do verbo Que é essa forma sem conjugar É pra você dar um conselho Bora dar uma olhada aqui Watch out Cuidado We do not use auxiliary verbs with should Então a gente não usa auxiliar Tipo do, does, did A gente não usa Então olha o exemplo A forma correta de eu perguntar é Should they stay in bed? Eles devem ficar na cama? E eu já vi aluno falando dessa forma Do, they, should stay in bed? Tá errado O should já faz esse papel do auxiliar Já faz o papel do do Do, does, do did Então atenção a isso Pra você não cometer essa falha Bora fazer uns exercíciozinhos aqui então Então aqui basicamente Você vai completar as frases Usando should ou shouldn't Gente esse assunto é muito tranquilo né Então você só vai usar should ou shouldn't De acordo com o sentido da frase De uma forma que faça mais sentido pra você Tá bom? Então analisem as frases Deem pausa no vídeo agora E busquem responder cada uma dessas frases aí De acordo com o sentido pra ver Se é um conselho afirmativo ou negativo Bora lá fazer a correção Tô acreditando que você deu pausa E fez as atividades hein Deixa eu só apagar aqui do lado A primeira frase então é You, tananam, ate too much junk food It isn't healthy Então ele tá falando assim Que você devia ou não devia comer Muita comida besteira, porcaria né Junk food seria comida porcaria Chips, essas coisas assim né It isn't healthy Ele tá falando que não é saudável Então ele tá dando um conselho pra pessoa Provavelmente não comer né You shouldn't Você não devia comer né Você não vai dar um conselho pra pessoa Ficar comendo uma coisa que faz mal pra da saúde Número 2 The children, tananam, do some exercise Instead of playing video games Então as crianças deviam ou não deviam Fazer alguns exercícios Ao invés de ficar jogando jogos no videogame Então você tá dando um conselho pra pessoa fazer Pra as crianças fazerem isso Então é afirma to you The children should Número 3 We should or shouldn't work on our project tonight Então nós devíamos ou nós não devíamos trabalhar no nosso projeto à noite Então muito provavelmente é should né Você tá dando um conselho pra pessoa, pra vocês fazerem isso 4 You, tananam, go to bed late the night before your exam Você devia ir para a cama tarde na noite anterior ao seu exame Ou você não devia ir pra cama tarde na noite anterior ao seu exame Você não devia né You shouldn't You look very ill Você parece muito doente You, tananam, go to the hospital Então se a pessoa tá parecendo muito doente Você provavelmente vai dar um conselho pra ela ir You should go Número 6 We, tananam, eat all this ice cream We'll be sick Nós devíamos ou nós não devíamos comer todo esse sorvete Nós ficaremos doentes, passando mal O que vocês acham? We shouldn't Nós não devíamos Número 7 Peter, tananam, go visit his grandma Então você tá dando um conselho falando que Peter devia ou não devia ir visitar a avó Devia né gente Não sei se você não é muito social, socializável né Então se você for, você vai dar um conselho pra pessoa aí Gente, como eu falei é uma aula muito simples É uma aula muito tranquila Mas as próximas aulas vão estar conectadas com essa né Nesse sentido de dar conselho Falar um pouco mais sobre obrigação etc E aí eu decidi trazer pra nossa lançada Porque eu acho que vai fazer mais sentido Você vai entender o que eu tô falando nas nossas próximas aulas Por isso, lembre-se de não se esquecer de se lembrar De se inscrever no canal pra você não perder nenhuma aula Ativar o sininho Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo Que tem uma série de links Pro meu curso de inglês com texto Pra os materiais em PDF, MP3 Pra você poder baixar Pra você me seguir no Instagram, no Twitter, sei lá Dá uma olhada aí que tem bastante conteúdo legal Pra você poder aproveitar e dar um upgrade aí no seu inglês Então bora lá gente, porque o assunto dessa aula é importante A gente precisa ter mais atenção do que nas demais aulas Porque é post um pouquinho mais É mais desafiador Vamos então olhar esse exemplo aí que eu trouxe pra vocês Beleza, vamos entender então o que tá sendo dito E eu vou esmiuçar tudo pra vocês Se nós tivéssemos exames esse ano Nós ficaríamos nervosos também Bem, então aqui eu sei que eu tenho a estrutura If plus, if mais o verbo no passado E aí depois eu tenho o sujeito, né? We Que eu tô com ele contraído Esse we'd, gente, nada mais é do que we would We would be Então eu tenho Deixa eu só abaixar aqui Eu tenho o UD mais o verbo na forma básica Beleza? Então a estrutura é essa É o IF mais o verbo no passado E aí a segunda parte da frase é o UD mais o verbo na forma básica Beleza, memoriza essa estrutura Anota aí que a gente vai utilizar isso várias vezes hoje E pode mudar a ordem também, né? Mas vamos primeiro então entender o que a segunda condicional trata As condicionais, elas tratam de situações hipotéticas Coisas que poderiam ser Que tá relacionada ao passado Ah, se eu fosse tal coisa, eu seria tal coisa hoje Então ela tá associada ao passado ou presente E o resultado disso no presente mesmo ou no futuro Vamos entender melhor isso? Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu trouxe alguns exemplos pra vocês Trouxe aqui, ó If clause Então aqui eu tô começando Observe que eu tenho duas tabelas aqui, né? Ó, deixa eu só colocar o mouse aqui Olha, acompanha o mouse aí, ó If clause Man clause Aqui, nesse primeiro exemplo que eu tô trazendo pra vocês A estrutura tá sendo construída começando a frase com if Observa que quando eu começo a frase com if tem a vírgula E daqui a pouco vocês vão ver que no próximo exemplo não tem vírgula Então If you rested more Se você descansasse mais Cadê? You wouldn't feel tired Você não se sentiria cansado Observa como que eu estou traduzindo isso Que isso é muito importante Então eu tenho aqui o if Pessoa Mais o verbo no passado simples É passado simples essa estrutura, tá gente? Segunda condicional é passado simples Mas o would, no caso ele tá negando Que é o wouldn't, would not Aí eu vou falar wouldn't feel E o verbo principal aqui tá na sua forma básica Então observa que ele tá falando de uma situação hipotética Se você tivesse descansado mais Você não estaria se sentindo cansado Então ele tá analisando uma coisa lá no passado que a pessoa não fez E que se a tivesse feito Ocasionaria um outro resultado no momento presente Ou do presente para o futuro Essa é a ideia Memoriza isso Essa é a base da segunda condicional Por isso que eu falei Se você não assistiu a aula da primeira condicional Assiste Porque lá tá mais esmiuçado Pra poder fazer sentido Agora na segunda E na terceira E na terceira é ainda mais desafiador Então faz essas aulas certinho Pra você não se perder É só procurar aqui no canal Tem uma playlist lá Segunda condicional Tá lá no inglês intermediário Beleza Bora analisar mais uma frase aqui então Se você não tivesse provas O que você faria? Então vamos imaginar que Poxa, essa semana eu tô super cheio de coisa pra fazer Eu tô revisando todas as minhas aulas Tô revisando tudo que eu tenho pra fazer Porque eu tenho prova Aí meu amigo fala Vira pra mim e fala Renato, se você não tivesse provas Essa semana O que você faria? Então observa Eu tô relacionando a uma coisa Do passado Se você não tivesse provas Essa semana tá sendo Uma semana de provas E se lá na segunda Lá na terça Eu não tivesse tido provas Agora se eu não tivesse tendo prova O que eu faria? Então é uma coisa do passado Que tá refletindo no presente E ainda reflete no futuro É uma hipótese Uma possibilidade Lembra disso Então observem aqui Que eu estou falando o seguinte If class Começando a frase E depois a men class Aqui embaixo Já mudou a ordem Eu tô falando da men class O resultado Tá? O resultado Dessa situação hipotética Então aqui Eu começo Com a situação hipotética Que é o if class E o resultado Dessa situação hipotética Agora na próxima frase Eu já começo com o resultado E depois que vem A situação hipotética Vamos dar uma analisada então You wouldn't feel tired Você não se sentiria cansado Se você descansasse mais Cara A frase é a mesma Observa aqui Vamos pegar separado You wouldn't feel tired Aqui em cima You wouldn't feel tired If you rest more If you rest more Beleza Eu posso falar das duas formas A diferença É o seguinte Se você estiver escrevendo Se você começar a sua frase Com o if Você tem que colocar a vírgula É só isso que muda Gente Sim É coisa de Insane É crazy o negócio Mas é assim que funciona Então se você começa Com o if Antes de você ir Pro main class Você tem que colocar a vírgula Tá? Então É uma frase Dividida em duas partes Se eu começo com o if Tem vírgula Se eu começo com o Oat Com o main class Não tem vírgula É só isso que muda Olha Vamos dar mais um exemplo Aqui ó What would you do? Acompanha o mouse What would you do? Aqui na frase de cima What would you do? Não mudou a frase É a mesma Depois If you didn't have exams If you didn't have exams Tá vendo? É a mesma frase Só que mudou a ordem E aí por consequência Você tira a vírgula Quando você começa Com o main class Cara assim Não tem dificuldade Não é difícil Assim a estrutura Ela é muito simples É o if Mais o verbo no passado Depois Na segunda parte É o would Mais o verbo Na sua forma básica Ponto final É só isso Não tem mistério É só você saber Que eu estou falando De uma situação hipotética Relacionada ao passado Que pode trazer consequências No momento presente Ou para o futuro Para você aprender isso Gente É praticar É treinar É fazer as atividades Essa aula Eu super recomendo Que você assista Mais de uma vez Que você também assista A aula da primeira condicional Quando tiver a terceira condicional Também vai fazer mais sentido ainda Porque as peças vão se encaixando Então não é assistir uma vez E falar Não aprendi Não entendi Não consegui Não A gente vai ter atividade Para fazer agora Daqui a pouquinho Você também vai ter PDF Para você poder baixar Praticar Entende? É tudo isso que vai somar Para você realmente entender Não é fazer uma aula E achar que Nossa Aprende tudo Tem que praticar Principalmente se você nunca viu Esse tema aqui antes Ó Bora dar uma olhada aqui No thing Complete the rules If clause Use Então o if clause Que é esse daqui Usa o que? O verbo Pera aí O verbo no passado simples Já o main clause Usa Would Perfeito? We use the second conditional To talk about imaginary Or improbable situations Então a gente usa Para falar de situações Hipotéticas Imaginárias Ou improváveis Tá bom? Olha aqui Watch out Ó We use the simple past Not would In the if clause Of second conditional sentence Aqui é mais para poder dar uma ênfase Que qual é a sequência Quando eu falo if O verbo vai no passado If I ate a whole cake I would feel sick Só para você ter cuidado Para você não inverter Então não é If I would eat a whole cake I would feel sick Não Nesse caso é o passado Que vai dar essa ideia De segunda condicional É essa estrutura Tá? Ficou na dúvida Assista essa aula de novo Faz os exercícios Ficou na dúvida ainda Coloca aqui nos comentários Que eu respondo para vocês Vamos lá para as atividades Então gente Complete the sentence With the second conditional form Of the verbs In parentheses Então eu tenho um exemplo aqui If I Espaço em branco O verbo Entre parênteses É o em Como é que fica o em Se eu estou usando o if Vou deixar aqui If Mais verbo No passado Então se eu estou falando Com o if Qual é o passado do verbo win? Ele é irregular Então ele fica o won E faz o won The lottery Se eu ganhasse na loteria I Aí eu espaço em branco Eu tenho o by Se eu sei que o primeiro É o if É o verbo passado O segundo é o would Mais O verbo na forma Básica Tá? Então essa é a estrutura É só você seguir essa fórmula Onde que está o if Eu tenho que colocar o verbo No passado E a segunda parte É o would Mais o verbo Na forma básica Beleza? Então dê pausa no vídeo Faça com calma Faça uma análise Observa a colinha Que eu deixei aqui do lado É só prestar atenção Fazer com calma Com tranquilidade Que tudo vai dar certo Tá bom? Então faz devagarzinho Mas tem que fazer de verdade E só volta da play Quando você terminar de responder Que eu vou fazer a correção com vocês Vamos lá então, hein? Estou acreditando que o senhor e a senhorita Deram pausa E fizeram os exercícios Porque não adianta só ficar olhando a aula Assistindo E esperando uma mágica acontecer E cair o conhecimento no seu colo Não, gente Tem que colocar a caixola para pensar Então acreditando que você fez isso Bora fazer a correção então Ó, vamos analisar aqui ó What Espaço em branco E o espaço em branco Eu sei que É uma interrogação É uma pergunta Tá vendo lá no final? É uma interrogação E eu estou usando o Do O Do Ou seja, o meu verbo é o Do If you Verbo se Que vai ser usado A tiger in your yard Eu assim Eu sempre gosto De começar respondendo Pelo if Que é onde eu consigo ver mais claramente Tá? Então eu sei que o if está aqui ó If you Eu sei que se eu tenho o if O verbo vai na forma básica Não é? If you O verbo aqui então Se no passado É só Então pode colocar só aqui E aqui como é uma pergunta Eu sei que Qual é a estrutura? Acompanho o mouse O Do Mas verbo na forma básica E aí sabendo que Quando eu estou fazendo uma pergunta O auxiliar vai para o início da frase Então What Would You Do Então What would you do Eu sei que O auxiliar Por ser uma pergunta Vai na frente do sujeito Então What would you do Se você não sabe isso É porque você não fez as aulas anteriores Né? Danadinho, danadinha Então Você precisa fazer as aulas lá do básico e intermediário Se você não se lembrou Que aqui o Uds viria na frente Porque isso é conteúdo básico Acho que é básico e intermediário aí Do que eu ensinei o Uds Mas enfim Continuamos Então What would you do O que você faria se você visse um tigre no seu quintal Tá? Então essa é a estrutura Número 2 Eu já olhei aqui, gente Eu já vi que é uma pergunta Tá vendo? Então a estrutura vai estar um pouquinho diferente Aqui eu também começo logo pelo if Eu acho mais fácil Então If Paul Ask É um verbo regular Então fica If Paul asked Então if mais o verbo no passado simples If Paul asked Helen to marry him Então se Paulo pedisse a Helen para casar com ele E aí eu sei que mais uma vez é uma pergunta E eu sei que a outra parte é o que? Com would E o verbo na forma básica Então o verbo não vai sofrer alteração nenhuma Would she say? Yes Então olha a estrutura aí Pergunta O Uds vem antes do sujeito Se fosse uma afirmação seria She would say Afirmação Interrogação Would she say? Ok? Vamos lá Número 3 I Tananã Aí eu vou usar o by, né? A new car If I Tananã Enough man Então aqui eu vou pelo if Vamos acompanhar o if If I O verbo aqui que eu vou usar o have Então ele vai pela sua forma no passado simples Que é Had If I had E aí se eu aqui usei o had Eu sei que aqui na primeira frase Eu tenho que usar o would Mas o verbo na forma básica Então I would buy a new car If I had Enough man Eu compraria um novo carro Se eu tivesse dinheiro suficiente Tá vendo? Não é difícil É só você analisar Onde que tá o if Achei o if O verbo vai pro passado simples Depois eu sei que Depois que eu achei o if A outra parte da frase É com would Bem simples Depois Número 4 If Tananã Not be So could we Tananã To the beach Então eu achei aqui que Logo no início já tá O it Então ele tá negando Observa isso É uma frase negativa Então If it Qual que é o passado Do verbo subir? Aí você tem que lembrar também Das nossas aulas de inglês básico É was Ou were Só que ele tá negando Então seria Wasn't Ou Weren't Tá? Ou é was Ou weren't Como é que eu sei qual é dos dois? Porque o sujeito aqui é o it If it Então se é it Eu vou usar wasn't If it wasn't So cold Se não estivesse Então frio We Aí se eu sei que eu usei o if lá na frente Agora eu vou usar o would Mais o verbo Na forma básica We Would go To the beach Show? Número 5 I Tananã More books If Tananã More time Então eu achei onde que tá o if O if tá na segunda parte If I If Mais o verbo passado simples O passado simples Do have Had If I had Então se eu sei que aqui tá o passado simples Aqui vai tá o would Então I Would Mais a forma básica do verbo Read I Would Read more books Eu leria Mais livros If I had More time Se eu tivesse Mais tempo Número 6 If You Tananã Not stay up late You Tananã So tired Então beleza Aqui eu já achei o if Que tá logo no início da frase Mas observa que é uma frase Negativa Vamos lá A gente sabe Quando eu tô falando if O verbo vai na forma No passado Se eu tô negando Como é que fica o verbo Como que eu nego frases No passado Por exemplo Eu trabalhei I worked Ok O verbo work Foi com o passado Ficou na forma afirmativa No passado Agora se eu quero falar Que eu não trabalhei I Didn't Work Então tá vendo Por isso que eu falo Ser um avançado Não é difícil Mas se você não tiver Uma base boa Do básico E do intermediário Você sente dificuldade Porque chega agora Mistura tudo Não tem mais um conteúdo Separado É segunda condicional Mas eu estou estudando Eu tô falando sobre Verbo de vir no presente Na afirmação Presente Passado Afirmação Interrogação Negação Passado simples Afirmativo Negativo Interrogativo Então tá tudo misturado Então não é que é difícil Se você não tem uma base Você sente mais dificuldade Então se eu tô negando Esse not stay up Fica como? If you didn't Stay up Então eu tenho que colocar O auxiliar aí Se eu coloquei o auxiliar O verbo fica na forma básica Aulinha de intermediário E aqui também tá negando E aí eu sei que eu tenho que usar O aux Deixa eu subir aqui em cima Eu tenho que usar o aux Mas o verbo na forma básica Mas como é uma negação Eu não vou usar aux Eu vou usar quem? Wouldn't You wouldn't feel so tired E a última A gente tem aí mais uma interrogação Where You If you Visit any country Olha aqui é meio que uma pegadinha Vamos lá Achei onde que tá o if Ok é o you E aqui eu tenho o verbo Entre parênteses Que é o nosso verbo can Qual que é o passado verbo can? Gente Lembram-se Could É o could Então eu sei que aqui Eu vou usar o could E aqui Eu sei que Essa primeira parte Então é com Would Where Would Where Would you go Onde você iria Se você Pudesse visitar Any country Qualquer país Tá? Então é uma questão assim De análise De calma Ficar tranquilo Fazer essas análises Observar a frase Perceber o que tá querendo ser dito Enfim E mais uma vez Eu falo assim Não é assistir a aula Uma vez só Gente Segunda condicional Não é difícil Mas também não é uma coisa Que você aprende de primeira Se tem gente que aprende Mas a grande maioria Não aprende Então assiste a aula Mais de uma vez Faz o exercício Baixe o pdf Que tá aqui Pra você poder Fortalecer esse aprendizado Fixar o conteúdo Faz as aulas anteriores Você viu que a gente falou Sobre o passado simples Falou sobre o verbo Subir no passado Então falou sobre a primeira condicional Então se você não assistiu Essas aulas Assista Se você realmente Quer aprender inglês Porque tem que se esforçar Tem que se dedicar um pouquinho Tá bom? Mais uma vez eu reforço Se você não tá inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu joinha no vídeo Porque assim você garante Que você vai receber Os próximos conteúdos Se você teve alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu tiro as suas dúvidas Ok? Então bora lá O que realmente interessa Pra nossa aula Vamos lá Should have Na forma afirmativa E negativa Então eu trouxe um exemplo De uma frase aqui They shouldn't have worn flip flops Então eles não deviam ter calçado Calçado, vestido Chinelos Vestido não Calçado mesmo As vezes buga Essa tradução de português Pra inglês Mas bora lá Então assim Qual é a ideia Do should have É pra você dar Um conselho De uma coisa Que a pessoa Deveria ter feito De forma diferente No passado Então o should have Tá relacionado ao passado Ah, você não devia Ter comprado Aquele carro Você não devia Ter falado assim Com ela Então observa Que é uma coisa Que já aconteceu Você tá falando Ó, tá dando toque Na pessoa Olha, você não deve ter Feito isso Porque a ideia é o quê? Que na próxima vez A pessoa aprenda Com esse erro E aí ela não cometa Esse erro novamente Então a ideia Do should have Ou shouldn't have Afirmativo ou negativo É exatamente essa Você falar de uma coisa Que aconteceu Que deveria ter sido Feito diferente Por exemplo Então should have Tá referente ao passado Diferente do should Que é relacionado Ao presente Você devia Acordar cedo Ok? Então essa é a diferença De um para o outro Vamos entender a estrutura Pra isso fazer mais sentido Pra você Vamos lá Trouxe a tabelinha aí De afirmativo e negativo Ó, então eu tenho Todas as pessoas Então isso é uma coisa legal Que eu gosto muito Dos verbos modais O should have É o mesmo Para todas as pessoas Então você não tem Aquele negócio De ficar conjugando Igual em português Sabe? Você não precisa conjugar Você vai usar o should have Com todas as pessoas Então você vai falar I should have You should have He should have Enfim Não vai sofrer Nenhum tipo de alteração E ele continua igual Com todo mundo Então Qual que é a estrutura aqui? Vamos focar na estrutura É a pessoa Mais o should have Que ele é igual Com todo mundo Mais o verbo No particípio Gente Verbo no particípio Se você não sabe O que são os verbos No particípio Significa que você não está No nível avançado Então volta lá No intermediário Que eu ensino Sobre verbos no particípio Passado simples É lá que você vai aprender E entender tudo isso Então aqui nessa frase A gente pode ver Acompanhe o mouse aí Left Esse left Ele é o participio Do live Que é sair Então você Por exemplo You should have left Você devia ter saído Ter ido embora Com esse sentido Então gente Foca aqui nessa estrutura Aqui A estrutura é Pessoa I, you, he, she Depois Should have Que é igual Com todo mundo E depois O verbo No particípio Essa é a estrutura Isso é afirmativo Se for negativo O que vai mudar? Ao invés de eu usar Should have Eu vou usar O shouldn't have Gente É só isso que muda Deixa eu botar aqui Vermelhinho Isso É só isso que muda Um vai ser should have O outro é shouldn't have A estrutura continua a mesma Pessoa Mais shouldn't have Mais o verbo No particípio Beleza? Então ó You shouldn't have gone Então observa Que a estrutura Foi a mesma Vamos aqui ó Think Bora pensar um pouquinho Complete the rule We use should have Então nós usamos O should have E o shouldn't have Plus Mais o que? A gente usa essa estrutura Com o que? O que a gente tem aqui Na minha formulazinha Verbo no particípio Past participle Então essa é a estrutura Que a gente utiliza Ó Watch out Cuidado We use the past participle After should have Not the base form of the verb Então o que que tá sendo dito aqui Nós usamos Depois do should have O verbo no particípio Não a forma básica Por exemplo Olha aqui o exemplo que eu trouxe He should have packed sunscreen Ele deveria ter trago Ter guardado O protetor celular E não He should have packed sunscreen Por que que eu tô trazendo isso? Porque olha só Lá no should A gente aprendeu Por exemplo You should wake up Wake up early Bem Aqui Eu tô usando o que? O verbo na forma básica Tá? Então o should É verbo Na forma básica Mas quando eu tô falando You should have Woken up early Então você devia ter acordado Então observa aqui Que o meu verbo Ele foi para a sua forma participle Participle do wake up É Woken up Ok? Então é Esse watch out Esse watch out Eu trouxe só pra você ficar atento Que no should have O verbo que vem depois Ele fica no participle Até porque a gente tá falando de passado, né? Beleza, gente Bora fazer um exercício aqui Pra gente poder fixar esse conteúdo Então aqui você tem sete frases E você vai preencher com Should have Ou shouldn't have Então você precisa analisar a frase Pegar o contexto Pra você entender A que que está se referindo Então Dê pausa nesse vídeo Coloca a cachola aí Pra trabalhar Pra pensar Pra você poder fixar esse conteúdo Vamos lá então Exemplo já tá feito Vamos lá um You Let me know That you'd be late Você Alguma coisa Devia ter Ou não devia ter Me deixado saber Me avisado Que você chegaria late Então o que que faz mais sentido? Afirmativo, né gente? Você devia ter Me avisado Me deixado saber Que você chegaria atrasado Número dois We Bought that sofa last week It's more expensive now Então, ó Ele tá falando que Nós Devíamos ter comprado Ou nós Não devíamos ter comprado O sofá Semana passada Ele tá mais caro agora O que que faz mais sentido? Devia ter comprado Ou não devia ter comprado? Devia ter comprado Afirmação, né? Porque agora tá mais caro No passado Tava mais barato Então, observa sempre Que eu tô me referindo A coisas no passado Ó Ai, tananã Era so much ice cream I have a stomach cake now Então, eu devia ter comido Muito sorvete Ou eu não devia ter comido Muito sorvete Aí você tem que olhar A parte seguinte Eu estou com dor no estômago agora Dor na barriga agora Então, o que que faz mais sentido? Então, é um aconselho Negativo, né? Eu não devia ter comido Tanto sorvete Agora, eu tô com uma dor na barriga Então, às vezes Só a frase sozinha Ela não vai fazer sentido Ela não é suficiente Pra você dizer Que é uma coisa ou outra Então, você tem que analisar O que vem depois Pra isso fazer sentido Você saber exatamente A ideia que tá sendo passada Naquela frase Ó, número 4 Carol tananã Shouted at Paul He's really upset Então, Carol devia Ou não devia ter gritado com Paulo? Ele está muito triste agora Está realmente triste Então, o que que faz mais sentido, gente? Aqui faz mais sentido Que ela não devia ter gritado, né? Olha a frase depois Ele tá realmente triste Ó, número 5 They missed their flights Eles perderam o seu voo They tananã Got into the airport earlier Então, eles deviam ter chegado No aeroporto mais cedo Ou eles não deviam ter chegado No aeroporto mais cedo Se eles perderam o avião É porque eles deviam ter chegado Mais cedo Então, afirmativo Número 6 You tananã Laughed the food cooking For so long It's burned Ó, você Devia ter deixado a comida Cozinhando por tanto tempo Ou você não devia ter deixado A comida cozinhando Por tanto tempo Tá queimada Queimou Então, o que que faz mais sentido aí? Shouldn't have Eu tô dando um conselho negativo, né? Você não devia ter deixado A comida cozinhando Número 7 The view from here is amazing I tananã Dropped my camera Então, a paisagem, né? Daqui é incrível Eu devia ter trago a minha câmera Ou eu não devia ter trago a minha câmera I should have É um conselho afirmativo Gente, então é isso A aula de should have Ela é bem simples Ela é bem tranquila O que você precisa ficar atento Só é que o verbo que vem depois de should have Ele tá no participio Portanto, você precisa conhecer Como que os verbos ficam no participio Então, isso é o básico Por isso que lá no inglês intermediário Finalzinho do básico Para o intermediário A gente já aprende sobre passado simples E participio E você precisa ficar atento Então, que eu tô me referindo A coisas que deviam ter sido feitas De uma forma diferente Ou não deviam ter sido feitas Então, eu tô falando do passado Diferente do should Que eu tô falando do momento atual Momento presente Então, é isso, pessoal Lembre-se que tem PDF MP3 Pra você poder baixar Praticar Se você for na dúvida Assiste a aula mais uma vez Faz os exercícios Coloca aqui nos comentários Se você ainda tá com dúvida Que eu vou sanar as suas dúvidas Ok? Então, bora O que interessa Que é estudarmos Sobre a terceira condicional Bem, a terceira condicional Como todas as condicionais Ela tá falando de uma coisa Que poderia ser diferente Você tem uma situação E aquela situação Se tivesse acontecido Ou se não tivesse acontecido Resultaria em outro resultado A terceira condicional Ela tá querendo dizer De coisas que Se tivessem acontecido No passado Teria tido um outro resultado Também no passado Então é basicamente Como se tivesse só falando Do passado Digamos assim Tenta internalizar dessa forma Então, um exemplo assim Em português mesmo Olha Se eu tivesse Guardado dinheiro Eu teria comprado Um carro Ou eu teria comprado Uma casa Percebe? Então eu tô falando De uma estrutura Tudo no passado Se eu tivesse guardado dinheiro No ano passado Eu teria comprado um carro No ano passado Então é tudo relacionado Ao passado Então terceira condicional É pra falar de coisas Que aconteceram no passado Ou que não aconteceram no passado Que resultaria Em algo diferente Também no passado Então essa é a diferença Entre a primeira E a segunda condicional Olha o exemplo aí Se nós não tivéssemos agido Rapidamente O fogo teria matado Muitas plantas E animais Ou seja As duas situações Aconteceram no passado Se eles não tivessem agido Teria matado Muitos animais E plantas Vamos dar uma olhada Aqui nas estruturas Pra você entender O que que eu coloco Quais são os elementos Que estão presentes Numa frase Que contenha A terceira condicional Então acompanha aí A tabelinha Olha Eu tenho aqui With clause If they had worn boots Se eles tivessem Calçado Tivessem vestido Botas Eles não teriam Pego Não teriam Tido Bolha Blisters é bolha They wouldn't have gotten Blisters Então se eles tivessem Calçado Botas Eles não teriam Tido Bolhas Beleza Qual que é A estrutura Aqui ó No if clause É o que é O if Mais Pessoa Mais Had Mais Verbo No participio Então gente Foca nisso daqui ó É had Mais Verbo no participio Tá Muito importante isso Depois No main clause Que é Tipo assim Aqui é A situação E o main clause Seria a consequência Dessa situação Ou a não consequência Né No caso que aqui é uma negativa They wouldn't have Então É o would Mais O have Mais O verbo No participio Tá gente Aqui também é o verbo No participio Se você não sabe o que é participio Significa que você não tá no avançar Então volta pras aulas intermediárias E dá uma revisada lá Que lá eu ensino tudinho Sobre isso daí Então beleza Essa é a estrutura Tá Foquem na estrutura E claro Além de você focar na estrutura Focar na ideia Né O que que tá querendo falar O que que a gente quer falar Quando a gente utiliza A terceira condicional Vamos dar mais uma olhada aqui Ah Aqui tá Oudant Né Então ao invés de eu falar Oud Seria Oudant Aqui Na verdade Em qualquer uma dessas situações A frase poderia ser afirmativa Ou negativa Vai depender do que você quer passar Pode ser interrogativa também Que eu vou trazer um exemplo Mas assim Eu tô querendo mostrar pra vocês Só a estrutura Como que é construído Então eu tenho No if clause É o if Mais o had Mais o verbo participo Tá E depois eu tenho O main clause Que é o would Ou wouldn't Mais o have Mais o verbo No participo Vamos dar mais uma olhada aqui Ó If I had followed His advice Se eu tivesse seguido O seu conselho Would I have been happy Eu teria sido feliz Então aqui gente A estrutura é mesmo Olha Acompanha o mouse Ó If I had followed If they had warned A estrutura é mesmo If Pessoa Had Followed É o verbo no participio Porque ele vem do verbo follow E aí no main clause Eu tenho o mesmo Só que eu observo que é uma interrogação Por ser uma interrogação A gente sabe o que? Que a gente coloca o auxiliar No caso o auxiliar Dessa frase aí Dessa segunda parte da frase É o would Então eu coloco o would Na frente da pessoa Would I have been happy Então eu só inverti As estruturas aí Porque por ser uma pergunta né Eu coloquei o would Antes do sujeito Mas se você observar A construção é a mesma É o would Aqui tá o would O have O have também tá aqui E depois do have Eu tenho o verbo no participio No caso bem É o participio do be Importante Um ponto importante gente Observa que aqui Eu estou começando a frase Com if clause E aí por eu começar com if clause Olha aqui O que a gente tem Nosso amiguinho vírgula né Nosso comma O comma tá aí Que é o nosso vírgula Agora se eu começo Essa mesma frase Essa mesma frase Só que eu quero Falar primeiro da consequência No caso o man clause Observe o que que acontece Ele não tem mais vírgula Tá bom? Eu vou abrir aqui os dois Pra vocês verem Que é a mesma frase A única diferença É que eu coloquei A consequência O man clause Primeiro E depois o if clause A situação A possibilidade A probabilidade Daquilo No final Mas a frase é a mesma If clause If they had worn boots If they had worn boots É a mesma coisa Man clause They wouldn't have gotten blisters They wouldn't have gotten blisters Os dois Então é a mesma frase Eu só mudei a ordem Por eu ter mudado a ordem Então eu não Quando eu começo com man clause Com a consequência daquilo Eu não preciso colocar então A vírgula É só isso que muda Mas na hora de você falar De verdade assim Nem tem diferença A gente não fica pensando O que ele falou aí Tem vírgula Tem pouco Tem exclamação Não Você só fala Mas isso é importante Você saber se você precisar Fazer uma redação Escrever alguma coisa Então lembra disso Começou a frase Com if clause Depois quando você terminar A parte do if clause Bota aí A vírgulazinha Vamos dar mais uma olhada Aqui no próximo exemplo Would I have been happy If I had followed his advice A mesma frase Would I have been happy Would I have been happy Would I have been happy If I had followed his advice If I had followed his advice A mesma frase Só mudou a ordem E por começar com my clause Ele não tem mais a vírgula Mais um exemplo aí If we hadn't followed him Then he would have died Se nós não tivéssemos encontrado ele Ou encontrado Então ele teria morrido Outro exemplo If Ah interessante aqui Olha Esses exemplos que eu trouxe Aqui o if we hadn't Ele está negativo Então olha aqui Acompanha o mouse aqui Olha Está vendo If mais pessoa Mais had Esse had pode ser o Hadn't Também Tá gente Importante isso Então ele pode também Estar negativo O if E aqui o would Deixa eu só botar aqui Para vocês poderem anotar Pode ser o wouldn't Mas a ideia é a mesma Tanto afirmação Ou negação Aqui outro exemplo If I'd Esse I'd Também Importante Ao invés de eu falar I had Eu posso falar I'd Então a forma contraída É muito usada Também Então If I'd Followed His advice Would I Have been happy Então só esses termos Importantes Para vocês observarem O had Pode vir na forma negativa Que aí fica Hadn't E o had Ele pode ficar contraído Também Tá Então fiquem atentos a isso A gente vai ter exercício daqui a pouco Para poder fixar mais Esses conteúdos também Ó Think Complete the rules If clause Então falando um pouquinho No subwith clause Use the Tananam Perfect Então o if clause Ele usa o que? O if é a primeira parte Ó Ele usa O past perfect Lembra do nosso áudio Pest perfect O past perfect É o que? É o had É o had Mas o verbo no participe Então o if clause Ele é construído Com o past perfect Por isso que eu tenho O had Ou had Ou had Mas O verbo no participe E o man clause É construído como? Nós usamos Tananam Plus past Participle A gente utiliza Would have Então o man clause É would have Mais O verbo no participe Ó We use the third conditional To talk about things That Nós usamos a terceira condicional Para falar Sobre coisas Que Não Aconteceram We can use the contractions Apóstolo for De Apóstolo for Gente Eu esqueci o nome disso Eu sempre falo Virgulazinha flutuante Por causa da minha aluna Que fala virgulazinha flutuante Aí Eu acho que eu não sei Essa virgulazinha flutuante Aí Então a gente usa Virgulazinha flutuante Com um D Que é o had Ou hadn't Para poder Contrair o had not O virgulazinha flutuante Com um D Que pode ser o would Também E o wouldn't Então a gente pode fazer Todas essas formas Contraídas aí Durante a terceira condicional Show Bora aqui ó Watch out Cuidado In the if clause We use had Plus past participle Not would have Plus past participle Então Quem tá falando aí Que na terceira condicional With clause Nós usamos o had Mais o participle E não é o would have Mais o participle Tá? É um erro que as pessoas cometem Aqui onde normalmente tá o erro Ó Olha Acompanha o mouse Not Você não vai falar If I would have worn a hat I wouldn't have gotten a sunburn Então não é If I would have worn É If I had worn a hat I wouldn't have gotten a sunburn Então foca aqui ó If I had worn Essa é a estrutura do if clause E não If I would have worn Tá? Ponto importante isso Mas vamos apodificar um pouquinho mais Bora agora gente Fazer Os nossos exercícios Lógico né Então esse é aquele momento Que separa meninos de homens E meninas de mulheres A galera que quer aprender mesmo Vai fazer o seguinte Vai dar pausa agora Vai olhar essas atividades aí E vai responder aí no seu caderninho No seu celular Onde você tiver a possibilidade De responder essas perguntas Que estão aí Então você vai completar as sentenças Com a terceira condicional né Dos verbos que estão em parênteses Então observa o exemplo Olha If I Espaço em branco Earlier I Espaço em branco Debus Os verbos que estão em parênteses Seria arrive Que seria na primeira parte E o not miss Que é uma negação Na segunda parte E aí O que que eu falo pra vocês sempre Assim É uma dica que eu dou Sempre que você vai Tá trabalhando condicional Observa primeiro Onde que tá O if Porque você achando O if Você sabe que é o que Had Mais Particípio E aí Depois a outra parte Fica fácil Que seria o que Would Ou Lembrando que pode ser afirmativo Ou negativo Você tem que olhar a frase Tá Eu tô botando a afirmação Mas saiba Saiba que pode ser É Negação E pode ser interrogação também Então O would Seria Would Have Mais Particípio Tá Então Essa é a estrutura Gente Então Sempre foca Encontrar primeiro o if Aqui no exemplo Eu achei o if Então Eu sei que aqui É o que O had Mas o verbo no participio O verbo no participio Arrive Arrived Depois eu tenho Então se eu achei o if A outra parte Vai ser o would Então o would Seria o que Como é negação Não vai ser o would Vai ser wouldn't Have Porque é obrigado E aí o verbo no participio Miss Que fica missed Então galerinha Dá pausa agora no vídeo E bota cachorro Pra pensar Pra trabalhar E responder isso daí Só volta da play Quando você terminar De responder tudo isso Então bora lá Acreditando que O senhor e a senhorita De fato Seguiram as minhas recomendações Bora fazer as correções Aqui Então o primeiro If Joe To medical school She A doctor Gente Então foca no if Achei o if Então eu sei que é If Joe Qual que é a estrutura Had Mas o verbo no participio O verbo no participio De go É gone If Joe Had gone Depois eu sei que é a estrutura Would have E aí a afirmação Become Então would have Become Participio do become É become Ó, número 2 Our team If the goalkeeper That goal Então onde que tá o if O if tá aqui na segunda parte Então if the goalkeeper Qual que é a estrutura Had Ah, mas é not safe Então se é not safe É hadn't Isso é negativo If the goalkeeper Hadn't Verbo no participio Save Save it E aqui então eu sei que é a estrutura Would have Então Our team Would have lost Ou participio de luz É last If the goalkeeper Hadn't Negativo Save it Ó, número 3 Team Tananã You are present If he Tananã It was your birthday Então beleza Eu sei que as frases São afirmativas A frase é afirmativa By and no Então eu sei que a segunda parte É onde tá o if If he Estrutura qual é? If he had Qual que é o participio do know? É o known Ok Então a primeira parte Isso aqui é team Afirmação Would have bought Né O participio do by É bought You are present If he had known It was your birthday Beleza? Então é fácil gente Só você achar o if Olha o quarto Onde tá o if? Tá lá no início Então If I Ok Eu tenho que usar o had Porque é a afirmação If I had Qual que é o participio do have? Had If I had Had Aí ele contraiu If I'd had More time I Já usei o if Então agora você quer Would have Would have visited More museums in Paris Então se eu tivesse tido mais tempo Eu teria visitado Mais museus em Paris A frase toda é afirmativa Número 5 Luiz Exams If he As duas frases As duas partes da frase São negativas Not past Not study Eu sei o que? Que o if tá lá atrás Então se o if tá lá atrás Aqui vai ser would Não vai ser would Porque é negativo Então vai ser wouldn't Então Luiz Wouldn't Have Past A estrutura Wouldn't have Mais verbo no participio do past Past The exams If he Negação Então é Hadn't Estudded Participe do study Estudded Gente, então é isso Vocês viram que não é difícil Se você pegar a estrutura É simples É if Mais had Ou hadn't Mais verbo no participio Depois Would Ou wouldn't Mais o have Mais o verbo no participio E aí ele é igual Para todas as pessoas Não tem nada que você Conjugar Modificar nada Você só vai Vai ser afirmação Interrogação Negação Mas aí você já sabe Como constrói uma frase afirmativa Uma frase interrogativa Negativa Por isso que eu falo assim Quando chega no avançado Fica muito fácil Se você tem uma base legal Porque a estrutura gramatical É a mesma É a mesma Pô Would Negação Wouldn't Vai ser sempre Wouldn't Interrogação Eu tenho que colocar um auxiliar No início da frase Então assim Não tem muito segredo Não tem muito mistério Mas por isso que eu falo Tem que ter uma base Top Um intermediário legal Para você poder realmente Avançar E chegar no avançado Né gente Então galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Curte Comente Dá uma olhada Na descrição desse vídeo Que tem alguns links legais Que podem te ajudar E me sigam nas redes sociais No Instagram No Twitter No Facebook Enfim Dá uma olhada Dá uma fuçada aqui Na descrição desse vídeo Que tem muita coisa legal Que pode te ajudar Então é isso Vambora lá Para a nossa aula De question tags Nossa primeira aula Então eu trouxe aqui uma frase Só para a gente poder Se colocar numa situação Por Lena It wasn't fair Was it? Yeah I'm shocked Então tipo assim Ah coitado da Lana Não foi justo Foi? Não foi justo Né? Seria uma tradução natural A gente falar desse Não foi justo Né? Mas assim Ao pé da letra Literal Não foi justo Foi? Aí a pessoa respondeu Sim Eu estou chocado Concordou com ele Que realmente Não foi justo Então essa é a estrutura Do question tag Mas a gente vai explorar Um pouquinho mais isso Lembrando que essa é a primeira aula A gente vai falar sobre o verbo E eu vi nessa primeira aula Vamos dar uma olhada aí No box que eu trouxe para vocês Simple present E embaixo está o simple past Observe aí a estrutura I'm your friend A frase afirmativa Estrutura normal Está vendo? Eu sou seu amigo Então construiu a frase A primeira parte da frase afirmativa Você quer colocar esse Né? Você vai fazer a outra parte Na estrutura negativa Interrogativa Aí tem um porém Porque o que acontece? A gente sabe que A forma afirmativa é I am Certo? A forma interrogativa é Am I A forma negativa I am not Acontece Quando você está fazendo Uma question tag Você não vai falar Am I not I Am I not I Você não vai falar assim Por algum motivo Foi colocado no inglês Que a forma De question tag Para o I É Aren't I Gente Se você perguntar Por que Eu vou te falar o seguinte Não se preocupa tanto Com os porquês Eu não sei se você quiser Ser professor Quiser entrar em uma universidade Internacional Que aí você precisa Esmiuçar a gramática O que você precisa saber Sempre quando você pega Uma regra muito diferente Muito estranha Que não está no padrão linguístico Tanto do português Quanto do inglês É você internalizar Que é daquele jeito E ponto final Porque se você ficar parando Pensando Mas por que isso Por que isso Você desvia o foco Do seu cérebro Que é realmente aprender Internalizar Fazer aquilo ficar automático Então Cara É assim Porque é ponto final Internalize Isso daí Eu sei que uma galera Quer saber os porquês Mas não é o local Não é o momento De você aprender Por que De cada coisinha Das regras gramaticais Internalize Aqui Quando eu estou fazendo Question tag Com I Né A forma negativa Interrogativa Então vai ser Aren't I Dá uma olhada No próximo exemplo A frase começou Com negação I'm not your friend Aí então Eu vou usar o am I I'm not your friend Am I Eu não sou seu amigo Sou Eu não sou seu amigo Sou Então observa que Aqui nesse primeiro exemplo A frase é afirmativa No segundo exemplo A frase é negativa Então é como se fosse O inverso Se o início da frase É afirmativo A segunda parte da frase Então vai ser negativa Lembrando sempre Que no formato negativo Interrogativo Se aqui começou Com frase negativa Então a segunda parte da frase Vai ser o interrogativo simples Bora dar mais uma olhada Aí para fixar melhor Esse conteúdo Aqui com you vai ficar mais fácil De vocês visualizarem isso You're so clumsy Aren't you Você é tão desajeitado Não é? Desajeitada Desajeitado Enfim Então observe o seguinte Aqui Frase afirmativa Quando eu faço O question tag Lá na segunda parte da frase Eu vou colocar o que? Interrogativo negativo Como que é o interrogativo negativo? Aren't you Se você não sabe Como que é Interrogativo negativo Como que é negação Como é que é interrogação Significa que você não está No avançado Meus amigos Se você precisa voltar lá Para o básico Voltar para o intermediário Dar uma revisão Nesses conteúdos Inclusive aqui no canal Tem aí Mais de 50 aulas De gramática Para poder te ajudar Nesse processo Aqui eu não vou ficar Focando nesses detalhes Que são coisas do básico Do intermediário Eu vou partir Para o foco Que é question tag Então eu super recomendo Se você não domina isso Volta lá para o básico Intermediário Dá uma olhada aqui Playlist de inglês para iniciantes Inglês para intermediário Que lá tem todo esse conteúdo Desde o basicão Então é legal A gente começar às vezes Com um basicão mesmo Para poder ver Esses pontos Que talvez você ainda não domina Então a minha dica é essa Então beleza E depois eu tenho O outro lado Que é o que? A frase começando De forma negativa Então aqui Acompanha o mouse You're so clumsy Então frase afirmativa Aqui já começa De forma negativa You aren't clumsy Are you? Então por começar negativo A question tag Vai ser interrogativo simples Aqui nessa primeira parte Por começar com a afirmação O question tag Vai ser interrogativo negativo Então a gente tem duas situações Interrogativo simples Que é aquele que a gente Sempre conheceu E o interrogativo negativo Então vai depender do que? De como começa a frase Frase afirmativa Vou colocar aqui A formulazinha para vocês Deixa eu apagar aqui Frase afirmativa Você vai usar Interrogação Interrogação Negação Tá? Então vai ser uma pergunta negativa Se a frase for começar Com uma negativa Então vai ser Interrogação Simples Essa é a fórmula Frase afirmativa Interrogação Negativa Frase negativa Interrogação Simples Vamos dar mais uma olhada aí Ó It's bad news Isn't it? Beleza Comecei Com uma frase afirmativa It's bad Ok? É uma frase afirmativa simples Então eu vou usar o que? Olha o mouse aí Interrogação Negação Qual que é a interrogação Negação do it? It isn't Isn't it Isn't it Ok? Então é sempre Observa Quem é o sujeito da frase Ó Que é your Your Como é que fica na Negação Interrogativa negativa Aren't You Beleza? Bom Para o próximo Frase começou de forma negativa It isn't Bad news Então Interrogação Simples Is it? Beleza gente Então aqui foi o que? Presente simples Presente simples Se você observar Segue as mesmas regras Do que a gente já viu No básico Intermediário O que você só precisa saber É que Se começou a afirmação Vai ser interrogativa Negativa Se começou negativa Vai ser Interrogação simples Agora a gente vai dar uma olhada Como que fica isso no passado No passado é a mesma coisa Não vai mudar nada Por isso que eu falo O avançado ele é fácil Porque você vai usar as mesmas coisas do passado Só que agora misturando uma coisa com a outra Então Não tem muita dificuldade O problema é quando o aluno não tem uma base legal Do básico e do intermediário Aí ele sente uma dificuldade no avançado Ok Então vamos lá Simple pass Eu fui um idiota Não fui Então aqui é Mais uma vez Afirmação Por ser afirmação Como é que eu vou fazer a frase A segunda parte da frase A question tag Interrogativo negativo Wasn't I Mais um exemplo Aí aqui já é Começando negativa I wasn't I was O verbo de vir no passado Simples E aí depois eu faço Uma interrogação Simples Was I Certo Vamos mais um exemplo aí You were there Afirmação simples Então se é afirmação simples Eu vou fazer uma frase A question tag vai ser Interrogativa Negativa Weren't You Depois A frase começou De forma negativa You weren't There Were you Então a segunda parte vai ser Interrogação simples Mais um exemplo aí That was cool Wasn't it Isso foi legal Não foi? Então Interrogação Afirmação Simples Eu vou fazer uma Interrogação negativa Depois Eu tenho uma Negação Frase começando com negação That wasn't cool Was it Eu vou fazer uma Interrogação simples Então observem que Não tem mistério Você vai observar Se a frase é afirmativa Ou negativa Dependendo do que for Você vai montar A question tag Interrogação simples Ou interrogativo negativo E aí uma outra coisa Que você precisa prestar atenção É o sujeito da frase Então se eu estou fazendo Uma afirmação com you Aqui vai ser A question tag vai ser com you Se eu estou fazendo com That was Que é uma coisa Eu vou usar o it Se eu estou fazendo com I Eu vou usar o I Então só ficar ligado no sujeito Para você fazer a question tag Relacionada ao sujeito Mas a gente vai ver mais coisas aqui Para vocês fixarem melhor o conteúdo Ó Think Complete the rules After an affirmative statement We use Eita Question tag Então depois de uma Sentença Uma frase afirmativa Nós usamos uma Question tag o que? Negativa gente Então se é afirmativo Eu vou usar uma Question tag negativa Ó Depois de uma sentença Negativa Nós usamos uma Question tag o que? Afirmativa Então começou com uma Frase negativa A question tag vai ser Afirmativa Ou seja Uma interrogação simples Ó Depois de uma sentença Com I We use the question tag Aren't Então aí é a pegadinha Então se eu estou usando Question tag com I Eu sei que a Question tag Vai ser aren't Memoriza isso É a única exceção Assim A única coisa diferente Que tem aí dentro Watch out Cuidado Remember that the question tag For I am Or I'm Is aren't I Ok? Então é o que eu estou falando Assim Cuidado com I'm A question tag de I'm É aren't I Não I'm not I Olha aí o exemplo I'm not I Nunca nem vi isso gente Só um exemplo Só para vocês Se divertirem um pouquinho Mas beleza Bora praticar um pouco Porque é aquilo que eu falo Nada adianta A gente ficar estudando Sentado aí Esperando um milagre Acontecer Tem que botar a cachola Para funcionar Para pensar Então eu trouxe aí Esses exercícios São só cinco Dá pausa no vídeo Olha aí O que você precisa fazer É construir a question tag Observe se o início da frase É afirmativa ou negativa E aí você vai fazer O question tag De acordo com o início da frase Observando também O sujeito Quem é o sujeito da frase Beleza? Dá pausa E aí só volta a fazer Quando você tiver tudo respondido Que eu vou corrigir com você Vamos lá então Acreditando que o senhor A senhorita Realmente fizeram Vamos fazer a correção aí O exemplo Já está feito That's a photo of Catherine's Wedding's and it's Ah essa é uma foto Do casamento da Catarina Não é? Beleza Então aqui ó It was three years ago Então foi há três anos atrás Então eu sei que a primeira parte É afirmativa Então se é afirmativa A segunda parte vai ser Interrogação e negação Certo? O que é o sujeito da frase É o it E o verbo também está no passado Was Beleza? Então eu tenho todas as informações Eu sei que vai ser com it E vai ser com was Só que aí vai ser negativo Então vai ficar como? Wasn't it Frase afirmativa A question tag vai ser interrogativa Negativa Beleza? Usei o it It was Então vai ser wasn't it Número dois She was She was 29 Então Frase afirmativa Com she was Ou seja Eu vou ter que fazer a question tag De forma interrogativa Negativa Com She was Como é que fica então? Wasn't she Her husband isn't American Isn't American Então o marido dela Não é americano Né? Beleza Então eu sei que já está negativa Isn't Então E é esse Her husband Seria equivalente a He A ele Então eu sei que eu vou usar Is he Porque isn't Na forma interrogativa Simples Vai ser Is he Número quatro They are Very happy Tananã Eles são muito felizes Afirmação Então a question tag Vai ser interrogativa Negativa O sujeito da frase É they E o velho está no presente They are Então como é que fica They are Na question tag Na interrogação negativa Aren't they Número cinco Catherine's a nurse Tananã Catarina é uma enfermeira Não é? Beleza A frase é afirmativa Né? Catherine is a nurse Afirmativa Então eu sei que a question tag Vai ser interrogativa Negativa O sujeito da frase Catherine Nada mais é do que She E o velho está no presente Is She is Então como é que fica She is Na question tag Isn't she Certo gente? Não tem segredo Não tem mistério Não é difícil O question tag O negócio é se você não souber O básico das estruturas Do pronome Ah you He She Como é que é a afirmação Interrogação negativa Afirmação, interrogação e negação Você vai dar uma travada Mas o conteúdo é simples O conteúdo é fácil Se você ficou na dúvida Talvez você não lembre Das estruturas anteriores A ela A question tag Então recomendo que faça As aulas de verbo TV No presente No passado Para você poder pegar Todos esses detalhes Beleza gente? Então lembre-se também De baixar o PDF MP3 Está tudo disponível aqui No meu canal E lógico Se você chegou até aqui E não está inscrito no canal Pô Dá essa fortalecida aí Se inscreva no canal Deixe esse joinha Maratinho aí no vídeo Beleza galera? Aí eu trouxe Ah gente Quando tem três mulheres rindo Me dá até medo Me dá até medo Que coisa boa não deve ser Brincadeira viu gente Mulherada aí ó Não vem colocar nos comentários Me criticar não Estou brincando com vocês Vamos lá ó You spilled milkshake all over him Didn't see you Estou falando Estou falando ó Aham And it was pink Estou falando ó Você derramou o milkshake Sobre ele Sobre todo ele Não foi? Aí ela Aham E ele ficou rosa Estou falando gente Enfim Então aqui é para vocês verem A estrutura da frase Então aqui a gente está falando Na verdade eu falei Gente eu cometi um erro Eu falei que era só sobre o do e does Deixa eu botar aqui na capa É o do, does e o did É o auxiliar do Que aí pode ser no presente Ou no passado Tá bom? Então só essa correção aí Fazendo para você Aqui então gente Observe que a frase Ela está na afirmação You spilled Afirmação Passado Certo? E aí o auxiliar então Fica negativo Interrogativo Didn't you É o que eu vou falar daqui a pouco Para vocês Só para vocês poderem pegar A estrutura Mas vamos lá Vamos dar uma analisada Nesse aqui ó Question tags with do Por que eu coloquei with do? Porque esse do Ele pode ser o do Ele pode ser o does E ele pode ser o did Então essa question tag aqui Vai ser para a gente poder analisar Exatamente presente e passado Vamos dar uma analisada Primeiro aqui ó Simple press Primeiro vamos falar sobre presente ó Olha os exemplos que eu trouxe para você I know Lara Don't I Eu conheço a Lara Não é? Ou não conheço Tipo assim No inglês eu não preciso ficar repetindo Don't I know No português a gente também não faz As vezes a gente fala Eu conheço a Lara Não conheço Mas as vezes a gente pode falar De forma simplificada Eu conheço a Lara Né? Entende? Então assim A gente pode falar esse né Ou não é Ou não conheço Só que no inglês não No inglês vai ser sempre Essa forma mais simplificada Tá bom? O que você precisa focar aqui? É igual a question tag Da aula anterior Então Que eu ensinei na aula 51 Então você tem que analisar Se a primeira parte da frase Ela é afirmativa ou negativa Então se ela for afirmativa A minha question tag vai ser o que? Gente Olha aqui Desculpa A question tag vai ser Interrogativa negativa Então vai ser uma interrogação Negativa Don't I Don't I Agora se a minha frase Começa de forma negativa I don't know Eu não conheço Então se ela começa negativa A minha question tag vai ser uma interrogação Opa Uma interrogação Simples Passaria alguma coisa errada aqui Interrogação Simples Ok? Então é isso que você precisa analisar Se a frase é afirmativa Ou negativa E a partir dessa análise Você vai montar a sua question tag É afirmativa Show I know Larry Então a minha question tag é Interrogativa ou negativa A minha frase é negativa I don't know Larry Então a minha question tag vai ser uma interrogação simples É isso que você precisa analisar Lógico Que você também precisa analisar o que? O sujeito da frase Então se eu estou falando I Vai ser don't E você também tem que analisar o tempo verbal Aqui eu estou falando presente I know É presente Então o auxiliar Vai ser o do ou does You love him Você ama ele Não ama? Então mais uma vez eu tenho o que? Frase Deixa eu colocar a moça aqui Frase afirmativa You love E aí a question tag Don't you Depois Frase negativa You don't love Frase negativa Question tag Interrogação simples Show Bora lá aqui Depois He seems good Ele parece bom Ele parece legal Doesn't he Frase afirmativa Question tag Interrogativa negativa Frase negativa He doesn't seem good Question tag Interrogação simples Então gente Aqui foi tudo o que? Simple present Simple present I know You love He seems I don't know You don't love He doesn't seem Tudo simple present Frases no presente simples Se eu estou falando presente simples A minha question tag vai ser com presente simples também Que vai ser o auxiliar Do Does Don't Don't Ou doesn't Agora a gente vai analisar isso No simple past Aí por isso que eu falei assim Se você não domina O presente simples Passado simples Interrogação Negação Afirmação Essa é a hora que dá uma travada E aí você precisa dominar isso Porque eu não vou ficar entrando em detalhes Eu vou focar no hashtag Que é o foco da aula Se você tem dúvida Aqui no meu canal tem duas playlists Inglês para iniciantes Inglês para intermediários E que lá você vai conseguir ter acesso A todas essas aulas E aí você pode fixar esse conteúdo Tirar suas dúvidas por lá Tá bom? Então ó Simple past Eu sei que a frase ó I walked O verbo é to walk Tá no passado walk Então aqui eu já sei que É passado simples E ele tá o que? Na afirmação Mais uma vez a regra ó Se a frase é afirmativa A minha question tag vai ser o que? Interrogativa ou negativa Então como é que fica I walked Na question tag Didn't I Então a negação A interrogativa ou negativa Da question tag é didn't Depois o sujeito Que no caso é I Se a frase começa de forma negativa I didn't walk into him Então a minha question tag Vai ser uma interrogação simples No caso se eu tô falando I didn't A question é Did I? Ok? You said yes Você disse sim Didn't you? Então a frase é afirmativa Tô falando passado Então eu sei que eu vou usar A auxiliar didn't Então é didn't you? Interrogação, negação Depois a frase é negativa You didn't say yes Então a minha question tag É a interrogação simples Did you? Depois He got mad Didn't he? Ele enlouqueceu Ele ficou doido Didn't he? Então a frase afirmativa Question tag Interrogativa ou negativa Depois He didn't get mad Ele não enlouqueceu Did he? Então frase negativa Question tag Interrogação simples Então foca nisso gente Olha a colinha aí Afirmação Frase afirmativa Question tag Interrogativa ou negativa Frase negativa Question tag Interrogação simples Você precisa analisar então O tempo verbal Eu tô falando presente I know you love He seems Ou eu tô falando passado I walked You walked You said E aí conforme for Se for afirmação Você sabe que vai usar o auxiliado Do, does Don't Ou doesn't Se for passado Ou did Ou didn't É isso Não tem muito mistério Por isso que eu falei assim É importante você ter uma base Do básico e do intermediário Senão chega aqui agora Você fica perdido Então se você ficou perdido Volta para as aulas de básico e intermediário Beleza? Watch out Cuidado The question tag For he, she And it In the simple present Is does And doesn't Então só para reforçar aí Que a question tag É Para he, she Ou it É doesn't Não é o don't Acho que vocês sabem isso Só para dar uma reforçada Mas beleza Bora fazer atividade A parte que vocês mais gostam A parte que vocês vão praticar Colocar a cachola Para pensar E aí vocês vão analisar Do jeitinho que eu ensinei Analisa-se a afirmação Se é negação Se é passado Se é presente Analisa qual é a pessoa E monta a sua question tag Então esse aqui é o momento Você dá a pausa no vídeo E realmente Pratique aí Para você ter certeza Se você está aprendendo ou não E aí em seguida Eu vou fazer a correção com vocês Então bora lá Acreditando que vocês fizeram o exercício Vamos dar uma analisada aí Então o exemplo Já está aí feito You took the trash out Você colocou o lixo para fora Didn't see you Vamos lá Número 1 You want to go out with me Então aqui eu sei que a frase é afirmativa You want E ela está no presente Então eu sei que eu vou usar o do ou does Como é you É o do Então se a frase é afirmativa Eu sei que a minha question tag vai ser uma interrogação Com o negação Com o you Então como que fica Don't you Porque eu estou falando de you O auxiliar para you É o don't E é uma interrogação negativa Então fica don't you Número 2 Carol wants to be a singer Carol wants Então aqui eu sei que também é uma afirmação Eu sei que é presente Want E eu sei que o sujeito aqui Carol é o she Então o meu auxiliar para presente É o doesn't Doesn't porque eu estou falando she Então como é que fica Doesn't she Número 3 They got married last year They got married Got married é passado Então se é passado Eu sei que o meu auxiliar é o did or didn't Certo? E aqui a frase é afirmativa Então se a frase é afirmativa A question tag vai ser negativa Então vai ser didn't Ok? Então didn't E quem é o sujeito da frase É o they Então didn't they Número 4 Jack finished the project Então Jack finished É o que? Passado E a frase é afirmativa E Jake Eu falei Jack É Jake né gente Desculpa Jake É qual pessoa? É o he Então eu sei que O meu auxiliar para Para Jake Para he É o didn't Porque a frase é afirmativa Então a hashtag é negativa Então fica Didn't He Número 5 We won the match Nós vencemos a partida Show Então aqui eu sei que é passado Porque o won't está no passado Eu sei que a frase é afirmativa Então minha question tag vai ser negativa E o sujeito da frase é o we Então como é que fica? Didn't We Então question tag negativa E o sujeito é o we Número 6 You and David went to the moves last night Então você e o David foram ao cinema a noite passada Então eu sei que a frase é afirmativa Porque é o went Eu sei que está no passado Porque é o went E o sujeito da frase eu sei que é o you Porque you and David é vocês Então beleza Se eu sei que a frase é afirmativa A question tag vai ser negativa E a question tag negativa no passado é o didn't Então didn't you Show Número 7 You bought some milk Você comprou leite Um pouco de leite Você comprou leite Beleza Então eu sei que a frase é afirmativa You bought Ela está no passado You bought Então minha question tag vai ser no passado Did Só que na forma negativa Porque a frase está afirmativa A question tag negativa Didn't O que é o sujeito da frase? You Então didn't you Gente, vocês viram Não é difícil Opa, essa mesa Eu já falei que um dia vai cair essa mesa Mas beleza A question tag não é difícil É um trabalho de análise Analisa se a frase é afirmativa ou negativa Se a frase é afirmativa Question tag interrogativa ou negativa Se a frase é negativa Question tag afirmativa O que você precisa ficar a tempo O que você precisa ficar atento É ao tempo verbal Ao sujeito da frase Ao auxiliar Se é passado Se é presente Se é back to be A gente vai aprender outros tempos verbais Outros tempos verbais Por exemplo com o will Com can Com could Com outros auxiliares também Que é até o tema da nossa próxima aula Então é um trabalho de análise Você analisar o que você está usando aí Para você saber como você monta Essa question tag Não, agora não vai cair não Beleza gente? Então lembre-se de baixar o PDF MP3 Praticar Colocar a cachola aí para pensar Porque é assim que a gente aprende Não é só sentar Esperar o conhecimento cair no seu colo Tem que trabalhar um pouquinho Beleza? Se tiver dúvida Coloque aí nos comentários E lembre-se também De já se inscrever no canal Caso não esteja inscrito De deixar esse joia maroto Estou contando com vocês aí galera Mas bora então ao que nos interessa Não é galera? Vamos lá Vamos estudar sobre question tags Other tenses Ou seja Outros tempos verbais Se eu não me engano a gente já falou Sobre presente E passado Tanto com o verbo to be Quanto com o auxiliar Do, did e does E agora a gente vai falar um pouquinho Sobre os outros tempos verbais Passado progressivo Presente perfeito Passado perfeito Vamos falar de alguns verbos modais Can, could, should Bora dar uma olhada aí Para você então fechar com chave de ouro As question tags Então aqui eu trouxe uma frase Só para a gente poder contextualizar We weren't looking where we were going Were we? Então nós não estávamos olhando Para onde nós estávamos indo Estávamos Então se você ainda não assistiu As outras aulas de question tag Eu super recomendo que você assista Porque é uma sequência Eu não vou ficar entrando em detalhes O que é question tag aqui Porque já é a nossa terceira aula Então eu acredito que você Já viu as outras aulas Mas se você não viu Eu recomendo que você assista Antes de fazer essa daqui Porque é uma sequência Tá bom? Então assim Aqui o question tag É com passado progressivo Certo? Olha We weren't looking We weren't Opa We weren't looking Então aqui eu sei que é um passado progressivo Uma ação contínua Que estava acontecendo no passado Inclusive Aqui na minha playlist de inglês intermediário Se não estou enganado Tem lá as aulas ensinando Passado progressivo Passado simples E aí por isso que eu falo assim É bom você começar desde a primeira aula Do nosso curso de gramática essencial Porque assim vai fazendo mais sentido para você Tá bom? Porque é Fica chato eu ficar voltando E falando sempre a mesma coisa Eu espero que os alunos Comecem lá da aula Uma Vão fazendo cada uma Que aí quando vai chegando no avançado É que eu sempre falo Avançado não é difícil Mas como é um conteúdo Que vai trazendo tudo Que você já viu Aí ele fica difícil Se você não tiver dominado Aquele conteúdo Aquele conteúdo anterior Bem gente Então aqui o que eu posso ver Eu estou fazendo Uma question tag Com o passado progressivo O meu passado progressivo Ele é o que? É pessoa Mais Was Ou were Mais O verbo Com ing Quando eu vou fazer a question tag Eu só preciso o que? Do was Ou were Aí eu tenho que analisar Como que está a frase Para saber se Se lá no início eu usei o were Weren't No caso foi o que eu usei aqui Então Na question tag Eu vou usar Were Mais Mais A pessoa Então basicamente isso Se você observar Ele segue a mesma lógica Do Do Das aulas anteriores Da question tag Passado simples E presente simples Então por exemplo Do you have a car? Don't you? Do you have a car? Don't you? Então ó Do you Have A car? Don't You? Então opa Então observa aqui Olha Esse don't you Ele faz essa função Daquilo Were We Tá? Então essa estrutura gramatical Ela vai se repetindo Aqui eu vou Aqui eu trouxe outros tempos verbais Para você poder contextualizar E entender ainda melhor isso Olha Então aqui a gente viu O passado progressivo Olha Presente progressivo Galera Ó You You're Joking Você está brincando Aren't you? Né? A gente traduz como né Ou não está Então observe o seguinte Presente contínuo É o que? Pessoa Mais verbo To be Mais o verbo PNG Quando eu vou fazer A question tag Eu vou usar então O verbo To be Com a pessoa E aí sempre lembra o seguinte Se a frase Ela é afirmativa A question tag Vai ser negativa Eu poderia fazer Da seguinte forma Também essa mesma frase You aren't Joking Are you Você não está brincando Está? Então observe que A estrutura é a mesma Dos outros tempos verbais Que a gente estudou Nas duas aulas anteriores Então se eu estou fazendo A primeira parte da frase Afirmativa Question tag Negativa Se eu estou fazendo A primeira parte da frase Negativa Question tag Interrogativa Simples Então se é afirmativo Question tag Interrogativa Negativa Se é negativo Question tag Interrogativa Simples Então lembre-se disso É uma formulazinha Um tem que ser diferente do outro Tem que ser o oposto Digamos assim Então o que você precisa Sempre observar É qual é o auxiliar Na frase Então olha aqui O presente perfeito O presente perfeito Eu sei que o auxiliar É o haven't É o have Ou haven't Nesse caso aqui É o haven't Porque a frase Começa negativa Você já não esqueceu Esqueceu? Daí fica meio estranho Acho que a gente falaria Se você não esqueceu Acho que é assim Que a gente falaria Mas enfim Só para você poder entender Então aqui Eu tenho o que? O haven't Forgotten Que é a nossa estrutura De presente perfeito Quando eu estou fazendo Question tag Com presente perfeito Eu vou usar o que? O auxiliar Que no caso Quem é o auxiliar No presente perfeito É o have Então ele fica Have you Então observa sempre Que a ideia é a mesma Eu vou pegar o auxiliar Ou quem faz aquele papel Do auxiliar Como por exemplo No passado perfeito Quem é que faz o papel Do auxiliar? Were No presente Passado perfeito Não Passado progressivo Quem faz o papel É o were No presente Progressivo Quem faz o papel Do auxiliar É o verbo to be Então eu vou usar O verbo to be Então pega essa ideia Quem é que faz Quem é o auxiliar Ou faz o papel Do auxiliar Então eu vou pegar Esse que faz esse papel E vou colocar ele Na question tag Seja afirmativo Ou negativo Aqui foi negativo You haven't Então A question tag Vai ser Interrogativo simples Ó Passado progressivo Já foi o que a gente estudou We weren't looking Where we were going Were we Então observa que Quem fez o papel Do auxiliar aqui Foi o weren't Então se ele está negativo Então ele vai lá Para a question tag De forma interrogativa Simples Ó Passado perfeito She'd like it T for age Hadn't she Gente Se vocês não lembram Esses tempos verbais Passado perfeito Passado progressivo Façam as aulas anteriores Para isso fazer sentido Assim Aqui a gente vai um pouco Mais acelerado Porque é aquilo que eu falei Eu estou focando No question tag Então se você não tem domínio Por exemplo Ele diz She'd Like it Nada mais é do que She had liked Porque é o meu passado perfeito Pass perfect Se você não sabe isso Volta E faz essas aulas Senão vai virar uma bola de neve Aí no que você precisa aprender Então galera Observe o seguinte Eu usei o que? O meu auxiliar Para passado perfeito Que é o had Se eu usei o auxiliar Na question tag Eu tenho que usar ele de novo Então é o hadn't Por que que é hadn't? Porque a primeira parte Foi afirmativo Primeira parte afirmativo Question tag Interrogativa negativa Primeira parte negativa Question tag Interrogativo simples Depois Eu tenho aqui o will Para futuro You won't tell Lana Will you? Você não contará Para Lana Contará? Então O meu auxiliar é quem? É o will Ele está na forma negativa Won't Então a minha question tag Vai ser com esse auxiliar Só que agora Ele vai ser na interrogação simples O be going to Que é para futuro Também We are still going to meet tonight Aren't we? Nós ainda vamos nos encontrar hoje à noite Não vamos? Então mais uma vez Quem faz o papel do auxiliar aqui É o verbo to be Are Só que ele está contraído Então se ele está na forma afirmativa Ele vai para a question tag Interrogativa negativa Então ele vira aren't Galera Então vocês viram que Se você pega a ideia O contexto A estrutura Não é difícil Então é só você saber o seguinte Eu tenho uma primeira parte Afirmativa ou negativa E a segunda parte Ela vai ser o oposto Se é afirmativo A segunda parte Interrogativa negativo Se é negativo Segunda parte Interrogativo simples Aí eu tenho que observar o que? Quem é o auxiliar? Tem algum auxiliar? Quem é esse auxiliar que eu vou usar? Ou que eu estou usando? Para você poder usar Na question tag Beleza? Bora dar uma olhada aqui Nos verbos modais Que a gente tem uma porrada De verbo modal You can trust me Can't you Você pode confiar em mim Não pode? E aí depois We shouldn't be worried Should we? Nós não deveríamos Estar preocupados Deveríamos Então aqui eu trouxe Dois verbos modais Que é o can E o should Galera A ideia é a mesma Olha aqui Então eu sei que o meu verbo modal Se eu estou usando ele Na forma afirmativa Se eu usei can Quando ele vai para Question tag Ele vira can't Se eu estou usando A frase A primeira parte da frase É negativa Na segunda parte Ele fica na interrogação simples Vamos dar mais uma olhada aqui Can't You can trust me Can't you Então can't trust Ok? É a primeira parte da frase Afirmativa Então se ele é afirmativo Ele vai virar Question tag Interrogativa Negativa Should We shouldn't be worried Negativo Foi para question tag Interrogativa simples Could I couldn't tell her Could I? Então Question tag Negativa Frase Negativa Question tag Interrogativa Simples Viu que não tem mistério? Quando você pega uma coisa Você pega aquela ideia A estrutura gramatical E isso vai se repetir sempre Então não tem muito mistério Por isso que eu falo Se o avançado Ele é fácil Se você entender Como que funciona A estrutura do idioma Você entendeu A estrutura do idioma Você vai ver que isso se repete Vai ter uma ou outra exceção Mas essa uma ou outra exceção É 1% do idioma Entende? Então foca na regra Dos 90% Que vai te ajudar muito E as exceções A gente vai aprendendo No decorrer da vida Na medida que vai aparecendo No problem Então Think Choose the correct answer To complete the rule Então escolha a resposta correta Para completar a regra With other tenses And modal verbs We use Don't Or don't use The auxiliary Or modal verb In the question tag Então a gente usa o que? We use Or don't use O auxiliar A gente usa o auxiliar Então com os demais verbos Os demais tempos verbais Com os verbos modais Nós precisamos usar O auxiliar Ou o verbo modal Na question tag Então Just remember Vamos prestar um pouquinho Galera? Então vamos lá Eu trouxe essas frases Aí pra vocês Só que aqui Tá aberto Observa que Você vai ter que analisar Qual é o tempo verbal Qual é o auxiliar Se tem auxiliar Qual é o verbo modal Você vai ter que fazer Uma análise geral Aí na primeira parte Da frase Pra você poder Então fazer a question tag Lembrando sempre O seguinte Se a primeira parte É afirmativa Question tag Interrogativa Negativa Se a primeira parte Da frase É negativa Question tag Interrogativa Simples Então lembre-se Dessa regrinha E observa também Qual é o tempo verbal Que está sendo utilizado Na primeira parte Passado Question tag Passado Passado progressivo Question tag Passado progressivo Beleza? Então dá a pausa agora Bota a cachola Pra pensar Pra funcionar Porque é assim Que a gente aprende Não é só ficar sentado Aí Curtindo a aula Não Você precisa Ser um aprendiz ativo Você precisa praticar Aí atrás Ficar na dúvida Bota aqui nos comentários Beleza? Então dá a pausa E responde aí Então acreditando Que vocês deram pausa Bora fazer a correção Ó O exemplo aí já está feito Então I can go To the party Can't I Então Eu sei que eu usei O can Afirmativo Então eu vou usar o can't Na sua forma Interrogativa negativa Ó David Isn't running In the marathon Então David Isn't running Presente progressivo Presente contínuo Isn't running Então eu vou usar o que? Presente progressivo Só que agora A question tag Ela vai ser interrogativo Simples Por quê? Porque a primeira parte Tá negativa Então como que fica? Is he Is he Então lembre-se sempre Eu vou usar o auxiliar Ou o verbo modal Mais a pessoa Qual é a pessoa? É David Então Is he Número dois We weren't playing very well In the game We weren't playing Passado progressivo Qual é o tempo verbal Passado progressivo? Ele já tá na negação Então eu sei que a minha Question tag É assim Interrogação simples E quem é a pessoa? É o we Então como é que fica essa? O were we Porque o auxiliar Para passado progressivo É o were Beleza? Vamos lá Número três They had already left By the time you arrived Então They had already left Aqui eu sei que é Passado perfeito Past perfect Porque eu tenho Had E eu tenho Left A estrutura de passado perfeito Beleza E a frase tá na afirmação Então eu sei que a minha Question tag Interrogação Interrogativa negativa Show E a pessoa aqui É o they Então como é que fica esse Auxiliar Na interrogação negação? Hadn't Mais A pessoa Que no caso foi they Quatro I should get mom A present Eu devia comprar Eu devia dar um presente Para minha mãe Então eu sei que eu tô usando O auxiliar Should Galera Should Então eu vou ter que usar ele Só que na negação Interrogativo negativo Porque a frase Primeira parte tá afirmativa E a pessoa é quem? I Então shouldn't I Beleza? Número cinco Jennifer is moving to LA Então Jennifer is moving É presente contínuo Is moving E a pessoa Jennifer Seria equivalente a she Então como é que fica isso? Isn't she? Porque a primeira parte foi afirmativa Question tag Interrogativa negativa Com a pessoa Que no caso é she Seis We are going to the concert Next week Nós estamos indo à apresentação Na próxima semana Então We are going to É o que? Presente contínuo Presente progressivo Na verdade poderia ser Aqui na verdade é futuro É presente progressivo Mas com ideia de futuro Então eu sei que We are going Tá na afirmação Então eu sei que eu tenho que colocar isso Na negação Então como é que fica We are Fica Aren't we Ó Número sete You couldn't ride a bike When you were young Você não conseguia andar de bicicleta Quando você era jovem Conseguia Né Seria a question tag Então eu sei que A minha question tag aqui É com couldn't Porque ó You couldn't ride É o verbo modal Ele já tá na negação Então ele vai pra question tag Interrogação simples Que aí é o could Com qual pessoa You Porque é o sujeito ali da frase Could you Galera É isso Question tag não tem segredo Não tem mistério Observar o tempo verbal Observar se a frase Tá na afirmação Se tá na negação E montar a question tag aí Mais o auxiliar Ou o verbo modal Não tem mistério Só que é aquilo que eu falei Você tem que ter uma base Passado perfeito Passado contínuo Presente simples Você tem que dominar tudo agora Porque você viu que Cai tudo de uma vez só Não tem mais essa coisa De separadinho Tá tudo junto E misturado E aí se você não tem o domínio Se você não tem uma base legal Vai pegar Vai ficar difícil pra você Então Se você Não tem isso Não tem essa base legal Volta lá Desde a primeira aula Faz tudo que tá lá Todas as atividades Faz todas as aulas Tem muito pdf Muito mp3 Pra você poder baixar O material assim Riquíssimo Pra ajudar você Realmente a aprender inglês Beleza Eu tô contando com você Se você não tá inscrito No canal Se inscreva Deixa esse joia maroto Aí no vídeo Beleza Bora fazer o canal crescer Juntos galera Então bora lá Começar nossa aula galera Olha só Então a gente vai utilizar O meio might Ou no caso Might not E o muscle can't Com essa ideia de possibilidade Vou explicar pra vocês Então Como que a gente utiliza Um ou outro Quando você quer passar Uma ideia de que aquilo É possível Ou de que não é possível Eu sei que assim Dentro do inglês Algumas palavras Elas podem ser usadas Numa mesma situação E as vezes Com a mesma ideia Com o mesmo sentido As vezes não As vezes muda um pouquinho De intensidade As vezes Enfim Algumas coisinhas Que vão variar De uma situação pra outra Então a minha ideia Aqui é trazer uma regra geral Lembrando que as vezes Dependendo do contexto Dependendo da situação Isso pode mudar um pouquinho Mas vamos focar naquela regra Dos 90% E aqueles 10% Que são as exceções A gente vai aprendendo No dia a dia Vai aprendendo Na medida que você vai estudando Vai conversando com as pessoas Beleza? Bora focar no que realmente É importante No conteúdo maior mesmo Vamos lá Eu trouxe essa frase aqui Então pra poder contextualizar Skeptics think Sasquatches can't be real My video might Think that Então Os céticos Acham que Pé grande Não pode ser real O meu vídeo Talvez Mude isso Deixa eu abrir tudo aqui Pra vocês Que eu vou mostrar Pra vocês exatamente Então assim Qual que é a ideia De você usar um Ou de você usar o outro Vamos focar aqui Primeiro nesse think Nós usamos We use We Desculpa When we are not sure Quando nós não temos certeza De alguma coisa Nós usamos o may Ou might not Deixa eu colocar aqui May Ou might not Quando você não tem certeza Não tem certeza Beleza? Então é esse daí Que você vai falar Quando você acha Que é alguma coisa Que aquilo pode ser real Que não pode ser É o may Pra afirmação Ou might not Pra negação Então Observa aqui Possibilidade Real Sasquatches May exist Então é uma possibilidade Você acha Que talvez exista Some photos Might not be Authentic Então algumas fotos Podem não ser Autênticas Então observe que Tudo que eu estou falando Aqui é de uma possibilidade Eu acho Quando eu sinto Que aquilo pode ser real Quando você acha Que aquilo é Uma coisa real Uma possibilidade real Então eu vou usar O must Ou can't No caso Quando for uma negação Quando você acha Que é real Que aquilo é verdadeiro Definitely Ou seja Definitivamente 2.5 meter High bear Must look terrifying Um urso de 2 metros e meio Must look Deve parecer Aterrorizador Aterrorizante Acho que é Aterrorizador Enfim Então é Você tem uma certeza Que aquilo deve ser Algo assustador It can't be a fake It obviously real Isso não pode ser Falso Isso não pode ser Uma mentira É obviamente real Então aqui Eu usei no primeiro De forma afirmativa Algo que eu acredito Afirmativamente E o outro Eu acredito Que aquilo não é real Que aquilo é um Fake Entende? Então um é pra afirmação O outro é pra negação Então assim Tudo depende do que você Quer falar Qual é a ideia Você acha que aquilo É uma possibilidade Ou você acha que aquilo É real Definido isso Você vai falar Vai montar a sua frase Se for afirmativa Ou se for negativa E aí você vai usar Se for Você acha que Você não tem certeza Se for afirmativo É um may Se for negativo Might not Se você acha que aquilo É real É um must Afirmativo E o can't Se for negativo Beleza? Bora dar mais uma olhada Aqui ó Watch out We use can't Not must'n't Nós usamos o can't Não must Not Contraído né When we are sure That something isn't true Quando nós achamos Que aquela coisa Não é verdadeira É o can't Que a gente usa That can't be a wolf Isso não pode ser um lobo It must be a big dog Isso deve ser Um cachorro grande Então você vai usar O can't Não o must Fica ligado Nesse ponto Que é importante Beleza? Bora fazer uns exercícios Então essa aula Ela é bem simples Bem objetiva É só pra você saber Que um é pra possibilidades Quando eu não tenho certeza E o outro Pra possibilidades Quando eu tô mais seguro Quando eu acho Que aquilo é mais real Então dá a pausa no vídeo Coloca sua cabecinha aí Pra pensar Rassassinar E aí você volta pra cá Pra você poder responder Vamos lá então Acreditando que vocês Responderam né Bora fazer a correção então Lembrando que você tinha que usar O meio might Um must'n't De acordo com o que você achasse Que aquilo era uma possibilidade real Ou não Tá? E aí também analisando Essa frase afirmativa ou negativa Número 1 I'm not sure Where Veronica is from She tananã Be mexican Então eu não tenho certeza De onde a Veronica é Ela tananã Ser mexicana Então se eu não tenho certeza De onde ela é Eu tô falando o quê? Que ela deve ser Ou ela talvez seja Então eu vou usar o meio Ou might Não tenho certeza É o meio ou might Então she may be mexican Ou she might be mexican Então lembrando que o might Ele também pode vir Na forma afirmativa Beleza? Número 2 Ah E só reforçando O might Pode vir na forma negativa Mas o may Nesse caso não pode vir Tá bom? Então quando você quer usar De forma negativa É o might not Com o sentido de uma possibilidade Número 2 That Tananã Be John's sister I'm not sure Então já tá falando Que você não tem certeza Se você não tem certeza É o may Ou might Ou might not Número 2 Se você tá apontando Pra aquela pessoa E tá falando alguma coisa Então aquela Deve ser a irmã do John Então eu vou falar o may Ou might Porque tá na afirmativa Pelo contexto eu sei Que é uma frase afirmativa Ó 3 You won the race Você venceu a corrida You Tananã Feel great Então você venceu a corrida Se você venceu a corrida Eu tenho uma certeza maior De que você tá se sentindo ótimo Então pra coisas Que eu acho que é mais real Eu vou usar o must Pra afirmação Ou eu vou usar o can't Pra negação Como é uma frase afirmativa Porque eu acho que a pessoa Tá se sentindo ótimo Eu vou usar quem? O must Número 4 Oh no It's tananã Be raining again today It's rained for four days Ah não Isso tananã Chovendo de novo Hoje choveu Está chovendo Ou chove por quatro dias Aqui gente É meio que uma pegadinha Porque eu vou usar o can't Por mais que É como se fosse uma incredulidade Tipo assim Ele tá incrédulo Putz Choveu por quatro dias E não pode estar chovendo de novo Não pode ser real isso Entende? É mais uma ideia Que ele tá querendo passar De uma hipérbole Um exagero de expressão Por isso que a gente usou o can't Apesar de que é uma coisa real Ele tá vendo Não pode ser real isso Mais ou menos com essa ideia De um exagero de expressão Então é meio que uma pegadinha Eu acho que talvez Vocês devem ter colocado Might not Aí eu acredito Muitos alunos erram essa Por conta disso Porque faz mais sentido Might not Mas como é uma expressão Para exagerar Nessa ideia Aí no caso é o can't Número cinco Então ele tá falando que Essa aqui deve ser a casa do Ben Foi o endereço que ele nos deu Então se foi o endereço que ele nos deu Você tem mais certeza disso Então se você tem mais certeza Você vai usar o must ou can't Como a frase é afirmativa Você vai usar o must Seis Do you think a book is good birthday present for a Robin? I don't know Então você acha que um Ah, é depois, né She, ta-na-na, like it Então você acha que um livro É um bom presente para a Robin? Eu não sei Então se você não sabe Você não tem muita certeza Então você vai usar o may Ou might Ou might not Então Aí a frase é She, ta-na-na, like it Eu acho que É uma frase que passa mais uma ideia de afirmação, né Então eu poderia usar She may like it Ou she might like it Apesar que você poderia também colocar o might not Já que você não tem muita certeza Você vai pensar Ah, eu talvez ela não goste, né Poderia ser também might not Não teria problema nenhum Ó, número sete Look, it's Lisa's dad in that office He, ta-na-na, work here Então olha Que ele é o pai da Lisa no escritório Ele, ta-na-na, trabalha aqui Então se você viu Um homem no escritório Provavelmente trabalhando Então a... Você tem mais certeza Que aquilo é real Que aquilo... Que ele trabalha ali no caso, né Que é a frase Então se você tem mais certeza Você vai usar o must Para a afirmação o can't Como a frase afirmativa Você vai usar o must Galera, é isso Essa aula é muito simples É basicamente você pegar essa ideia, né De may e might Quando você não tem certeza Lembrando que quando a frase é negativa Você usa o might not Nesse caso não entra o may not E quando você tem mais certeza Que aquilo é real Você vai usar o must Para a afirmação E o can't Para a negação Beleza? Então se você ficou na dúvida Assiste essa aula de novo Baixe o PDF MP3 Faz exercício Pratique Coloque nos comentários Caso você ainda ficou com alguma dúvida Que eu ajudo vocês E lógico Se inscreva no canal Deixe esse joinha maroto aí no vídeo Ative o sininho Para você não perder nenhum conteúdo Beleza, galera? Então bora lá O que nos interessa, né Meus amigos Vamos lá Vamos falar sobre passivo Igual eu já falei para vocês O passivo é para você falar de coisas Que sofreram uma ação Quando não é importante Você saber quem fez Por exemplo Minha camisa foi feita na China Eu estou querendo relatar O ato dela ter sido feita Eu não estou querendo destacar Quem fez Quem fez? Ah, pode ter sido a fábrica A A fábrica B Pode ter sido um designer de roupa famoso Mas eu não estou destacando isso Para mim é importante falar Que ela foi feita na China Ah, meu relógio foi consertado Meu celular foi consertado Então é para você falar de coisas Ou pessoas que sofreram uma ação Você quer destacar Que aquela coisa Ou aquela pessoa Sofreu uma determinada ação Então o passivo é usado com essa ideia Então Quando você internaliza isso No português fica mais fácil Você assimilar isso no inglês Então vamos dar uma olhada no exemplo Que eu trouxe aí para vocês Pedro's t-shirt is made from cotton Então a camisa do Pedro É feita de algodão Então observa que eu tenho aqui A estrutura is made Isso aqui que é o nosso passivo É essa estrutura que forma o passivo Então que estrutura é essa? É verbo to be Mais o verbo principal da frase Que no caso é fazer Ele, o verbo aqui é o made Por quê? Porque ele vem Deixa eu colocar aqui Ele vem do verbo to make Só que você tem que usar ele o quê? Na forma do participio Então qual é o participio do make? É made Então lembra disso É verbo to be Mais verbo no participio Essa é a nossa fórmula Gente Vou até destacar aqui Para vocês pegarem isso Cadê? Aparece aqui o bichinho Tá? Então a fórmula é essa daí Verbo to be Mais o verbo no participio Então aqui Como eu estou falando A camisa do Pedro É equivalente a it Qual é o verbo to be Que vai com it? Is Então Pedro's t-shirt is Verbo to be Mais o verbo no participio No caso fazer O verbo to make No participio É made Tá? Então é isso Não tem muito segredo Lembrando que isso aqui É sobre a afirmação Na próxima aula a gente vai falar Sobre interrogação e negação Então Think Complete the rule Vamos pensar um pouquinho Complete a regra We use the passive form When it Nós usamos a forma passiva Quando ele Vamos colocar aqui Não é importante saber Quem ou o que Fez alguma coisa Tá? Então o que eu estou querendo dizer Eu não quero destacar Quem foi que fez Não quero saber Quem fez a camisa Ah Foi a Foi a Calvin Klein Foi a Coach Não quero saber Qual foi a fábrica que fez Qual foi a marca que fez Eu quero falar Que ela é feita De algodão Então A gente usa o passivo Quando eu quero falar Eu quero destacar A ação Que foi realizada E não quem fez a ação Tá? Então memoriza isso Essa é a estrutura do passivo Ó Watch out Na passive sentence Uma frase passiva O objeto da sentença ativa Se torna o sujeito Então Toys are made from plastic Então os brinquedos São feitos de plástico E não They make toys from plastic Tá vendo? Então assim O objeto Que seria os brinquedos Ele vira o sujeito da ação Quem virou o sujeito Os brinquedos Ao invés de falar Os brinquedos Eles fazem brinquedos De plástico Então eu falo como Os brinquedos São feitos De plástico Essa é a ideia Por trás do passivo Você pegar o objeto No caso a camisa E colocar ela como sujeito A camisa É feita de algodão Tá? Então Isso aqui vai te ajudar A assimilar também Esse conteúdo De uma forma melhor Ó Dá uma olhada nesse exemplo aí These cups Are made from polystyrene Então esses copos São feitos de Polistileno Acho que é assim Que traduz Enfim Então eles são feitos de plástico Falando no português Mais simples Observe a estrutura Então eu estou usando o que? Verbo to be Eu usei o que? O are Por quê? Porque eu estou falando These cups Esses copos Então é plural Você vê o equivalente A they Então qual é o verbo to be Que vai com they? É o are Qual é o verbo to be não Como fica o verbo to be Que vai com they? Fica are E aí eu estou usando Mais uma vez O verbo participo Que no caso é made Depois ó Some factory workers Aren't paid much Alguns trabalhadores De indústrias Não recebem muito Então eles estão Sofrendo uma ação É meio estranho Ver uma ação aqui Mas é Eles estão sofrendo uma ação Eles são passivos Quem é que não paga? As indústrias Mas eu não estou destacando Que as indústrias Não pagam muito Eu estou destacando O fato que eles não recebem Ou seja Eles sofrem uma ação De não receber muito Pelo trabalho deles Então Quando eu estou falando De negação É o que? É verbo To be Na negação Então Mais not Mais o verbo No participio Tá gente? Então essa é A minha estrutura Pra eu falar Passivo No Na negativa Lembrando que normalmente Você vai usar o que? Isso contraído Então você vai falar Isn't Você vai falar Aren't Então essa é a estrutura Lembre-se disso Beleza? Vamos pegar mais alguns exemplos Aqui ó Pedro's t-shirt is made from cotton Afirmação Então é feito de algodão The t-shirts are transported On ships Então as camisas São transportadas Em navios Em barcos Então mais uma vez Afirmação Qual é a afirmação? É verbo to be Qual é a estrutura? Verbo to be Mais o verbo no participio Make Vira made E transport Vira transported Ok? Negativo Negativo é basicamente A mesma coisa Só que ao invés de eu usar O verbo to be Na afirmação Eu uso o que? Na negação Então is Vira isn't It isn't recycled Depois Workers aren't paid much Então os trabalhadores Não recebem muito Mais uma vez Verbo to be Na negação Aren't Mais o verbo No participio Beleza galera? Think Complete the rule We form the simple Present passive With the verb Be Então com o verbo To be Mais Do verbo principal Então watch out É o que eu acabei de falar Verbo to be Mais o verbo principal Na forma participio Vamos lá Watch out We use the past participio Of the verb Not the basic Form to make the passive Então a gente usa O participio do verbo Não a sua forma básica É o que eu estou falando É verbo to be Mais participio Beleza? Vamos lá Vamos fazer alguns exercícios Aquele momento que eu mais gosto Que vocês estudam Que vocês praticam Que vocês colocam a cabeça Para pensar Porque aprendizagem é isso Tem que ser ativa A gente tem que aprender E já colocar em prática Ficar na dúvida Treinar Estudar de novo Não adianta só sentar E esperar o milagre acontecer Tem que colocar a caixola Para funcionar Beleza? Então de pause Agora o que você vai fazer Basicamente é Pegar Analisar O sujeito da frase Por exemplo The cocoa plant Aqui eu sei que The cocoa plant Seria singular Então eu sei que o verbo To be que vai com singular É is E aí eu vou escolher Um desses verbos Que está dentro do box Que faça sentido E vou colocar ele No participio Então o grow No participio Vira grown Lembrando também Que você tem que analisar Aqui no finalzinho Se a frase é afirmativa Ou negativa Então se for afirmativa É is ou are Se for negativa É isn't ou aren't Então só fica ligado Nesse ponto aqui Perfeito? É bem simples Então dá pausa agora Coloca a caixola Para pensar E só volta da play Depois que você responder Beleza? Estou acreditando Que você vai fazer isso Vamos lá Acreditando que o senhor E a senhorita Realmente fizeram Isso que eu recomendei Vamos fazer a correção Então These cell phones Estes celulares In the US Negação Então eu sei que Estes celulares É plural Então eu vou usar Aren't Aren't Certo? E aí o que faz mais sentido Para falar de telefone Vou falar Celebrate Find Produce Sell Serve Speak Teach O que faz mais sentido Esses celulares Não são Celebrados Encontrados Crescidos Produzidos Vendidos Servidos Falados Ensinados Assim Às vezes pode caber Mais de um verbo Igual aqui Para mim Faz sentido Produzir E vender Mas talvez Lá mais embaixo Tem algum outro verbo Uma frase Que só cabe aquele verbo Então você tem que fazer Meio que por eliminação Então nesse caso É produced Então esses celulares Não são fabricados Produzidos Nos Estados Unidos Dois Rechantanan At my school Então eu estou falando Do idioma russo O russo É singular E é negativa a frase Então Isn't At my school Então o russo Não é O que faz mais sentido Aqui? Ensinado Isn't taught Participe do verbo Teach É taught Ó Thanksgiving Ação de graças Tananã In the US In Canada A afirmação Então Thanksgiving É singular Então eu vou usar o Esse Porque também é a frase Afirmativa E aí o que faz sentido Aí ação de graças É celebrado Celebrated Então o verbo Celebrate No participio Celebrated Number 4 The books Tananã Online On our website Então os livros Alguma coisa Online No nosso website Então eu estou falando Livro Eu sei que é plural Então é Are E a frase é afirmativa Então realmente é Are O que faz mais sentido Disso daí? São vendidos The books Are sold Os livros São vendidos Online No nosso site Número 5 Dinner Is Tananã At 7pm Frase afirmativa Dinner É singular É o sujeito singular Então seria equivalente ao It Então eu vou usar o Is Dinner Is O que faz mais sentido Dessas palavras que estão disponíveis? Serve it Então o jantar É servido Às 7 horas da noite Número 6 English Tananã In the US English Eu sei que é singular Então eu sei que eu vou usar o Is Também porque a frase é afirmativa Então desses o que faz mais sentido Spoken O verbo é speak No participio vira spoken Número 7 Lions Tananã In Antarctica Bem Frase negativa Eu estou falando de leões Leões é plural Então eu vou usar Are Porque a frase é negativa Então os leões não são Encontrados Foi o único que restou aí Gente é isso Não tem muito segredo O passivo Mas é uma coisa que normalmente A gente passa batido A gente não presta muita atenção Quando a gente está aprendendo Quando está estudando E é um assunto sim De avançado É um momento que você precisa Já ter um domínio De vários tempos verbais Porque não é só presente Você vai ver que tem outros Tempos verbais envolvidos Tem passado Tem presente perfeito Enfim Então eu achei legal trazer agora Porque você já tem uma base Se você não lembra Como é que é participar dos verbos Verbos irregulares Irregulares Dá uma olhada aqui na playlist Porque tem uma série de aulas Te ensinando desde o básico mesmo A gramática da língua inglesa Então não dá esse mole não Confere aí no canal Acompanhe todas essas aulas aí Para você poder fortalecer Sua aprendizagem Chegar na tão sonhada fluência Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Para você não perder mais nenhum conteúdo Beleza? Mas bora lá O que nos interessa Não é mesmo rapaziada? Vamos lá The passive questions and short answers Então a estrutura passiva Na pergunta E respondendo isso de forma curta De forma objetiva What is polystyrene made from? It is made from oil and air Então de que poliestireno Acho que é assim que fala É feito Ele é feito de óleo e ar Então essa estrutura Para você fazer perguntas no passivo É a mesma regra Que a gente já aprendeu Sobre o verbo to be Então por exemplo She is tall Ela é alta Afirmativo Se eu quero fazer uma pergunta O que eu faço? Coloco o verbo to be No início da frase Antes do sujeito Então Is she tall? Aqui é a mesma coisa A afirmação é como It is made from oil Vou botar só oil Então a afirmativa Se eu quero perguntar Se isso é feito de óleo Eu vou fazer como? Vou colocar o verbo to be No início da frase Antes do sujeito Is it made from oil? Então a estrutura é essa Para a interrogação Eu faço o que? Eu coloco o verbo to be Antes do sujeito No início da frase É bem simples A mesma coisa lá Que a gente aprendeu Com o verbo to be Por isso que eu falo assim Você aprende o verbo to be Na primeira aula No inglês E aí você acaba utilizando ele Pelo resto da sua vida Por isso que sempre começa Com o verbo to be Porque ele é uma estrutura básica Ele serve de apoio Para várias outras estruturas No inglês E aí se você não domina ele Você acaba tendo dificuldade mesmo Beleza Então como que eu respondo isso De forma curta? Deixa eu trazer os exemplos aqui Is this notebook Made from recycled paper? Esse caderno É feito de papel reciclado? E aí qual é a forma curta? Yes it is Ou no it isn't A gente já aprendeu isso também Com o verbo to be De responder isso de forma curta Yes Por exemplo Se eu estou perguntando aqui Is she tall? Eu posso responder isso De forma curta Yes she is Então a estrutura Para você responder isso De forma curta É igual com o verbo to be Você vai analisar o que? Quem é o sujeito da frase Eu estou falando notebook Que seria um caderno Então caderno é equivalente a it Então eu vou usar o sujeito Na forma de pessoa Na forma do pronome It E aí eu vou usar o verbo to be Conjugado De acordo com as pessoas Se eu estou falando it O verbo to be fica is Se eu estou falando negação Vai ficar isn't Então só fica ligado Se é afirmação ou negação Yes it is Ou no it isn't Beleza? Vamos aqui dar mais uma olhada Aqui já é plural Are these t-shirts sold in the US? Essas camisas são vendidas nos Estados Unidos? Yes they are Por que é they? Porque eu estou falando camisas no plural Que é equivalente a eles ou elas They Como que fica o verbo to be Com eles ou elas? Fica are Afirmação Se for negativo Fica they aren't Então só fica ligado também Se é afirmação ou negação E aí WH questions Então aqui é a estrutura Para você fazer perguntas Com WH questions Que seria What Where Who Se você não sabe Que é WH questions Tem aqui no meu canal Também uma aula Que eu ensino tudo sobre isso E a estrutura é a mesma A diferença é que agora Você vai colocar isso Essa palavrinha Essa partícula interrogativa Que é como a gente fala em português No início da frase Então Eu vou colocar What Logo no início What is it made from? De que que isso é feito? How many t-shirts Are sold in the US? Então aqui Eu Esse how many Ele faz esse papel De Partícula interrogativa Tá bom? Então é bem simples É só você ficar ligado Em relação A A essa estrutura aí Que Lembrando Que o verbo to be Vai no início da frase Vem antes do sujeito E se você tiver uma partícula interrogativa É How Where Who Você coloca ele No início da frase Antes do Do verbo to be Inclusive Vamos dar mais uma olhada aqui Mais um exemplo Pra vocês Where are the t-shirts made? Então Onde as camisas São feitas? Mais uma vez Eu tenho uma pergunta Agora com O WH question No início Que é o where Tá? Então observe essa estrutura aí How many t-shirts Are sold in the US Annually? Então observa aí Que o how many Ele faz esse trabalho Do Do WH question Da partícula interrogativa Beleza? Então vamos dar uma olhada aí No think Complete the rules Nós formamos perguntas Com as partículas interrogativas Que é o WH question Ou o how Que o how também funciona Como esse partícula interrogativa Então assim O que que isso aqui Tá querendo dizer? Ficou meio confuso Mas o que que eu quis dizer Nisso daqui Que quando eu tô fazendo Uma pergunta Com esse WH question Eu tenho o WH question A partícula interrogativa Depois eu tenho O verbo To be Depois eu tenho O objeto Que no caso São as camisas Tá? Isso quando eu tenho Partícula interrogativa Quando eu tô usando O how How much How many Alguma coisa Nesse sentido O objeto No caso Que foi T-shirts Camisas Ele tem que vir Junto Dessa partícula interrogativa Dessa estrutura Então observa aqui O how many T-shirts Ele agrupou Com esse how É como se ele tivesse Virado uma partícula interrogativa E aí depois Que vem o verbo To be É bem simples Assim como A prática A gente consegue Internalizar Isso melhor Então aqui o que eu quero dizer Não confunda O sujeito E as perguntas Com objetos Elas são coisas diferentes Observe aqui Onde o espanhol É falado E não Onde o espanhol É falado São coisas diferentes Então eu estou Aqui O sujeito Da frase É o espanhol Então a estrutura correta É Where is Spanish spoken Então só fica ligado Para você analisar Quem é o sujeito da frase E aí nesse caso É o Spanish Então o verbo to be Tem que vir primeiro É um trabalho de análise Na verdade Beleza Aquele momento Que vocês mais gostam Nossos exercícios Aqui Confesso para vocês Que está um pouquinho Mais complexo Mas vocês vão conseguir Fazer de boa Então o que vocês Tem que analisar Quem é o sujeito Da frase Para você saber Se você vai usar Singular Ou plural E observar O verbo E colocar esse verbo No participio Não tem muito segredo Na verdade Quem é o sujeito Para você saber Se vai usar o is Ou o are E qual é o verbo Como que fica ele No participio Basicamente isso Que vocês precisam fazer E aí algumas vezes Tem para você responder Aqui também No Yes E aí lembrando Que é aquela resposta curta Yes It is No It isn't Isso aí vai depender Do sujeito Da frase também Então dá pausa agora No vídeo Coloca sua cabeça Para pensar Bora raciocinar E aí só volta Da play Quando você concluir Então acreditando Que vocês fizeram isso Bora fazer a correção O exemplo já está feito O número 1 E a resposta ali é In the summer Então aqui esse give É dar Ele pode ser Aqui ele está com sentido De receber Então quando os estudantes Vão receber o resultado Dos exames Então Observe o seguinte Estou falando estudantes Eu sei que é Opa já dei a resposta toda Eu sei que é o are E aí observa Que eu tenho que perguntar O quando E aí eu vou usar A partícula interrogativa Where When are the students E aí o verbo give No participo Fica given Então fica ligado Que você precisa colocar Em algumas situações As partículas interrogativas Número 2 This fruit juice Em Califórnia Então ele está Perguntando alguma coisa Sobre esse suco de fruta E eu estou respondendo Que é na Califórnia E o verbo produce Que é produzir Então provavelmente Ele quer saber Onde que é produzido Esse suco de fruta Então como é que fica Where is Porque eu quero saber Onde This fruit juice Singular É o is E o verbo produce Fica no Fica produce Na forma em participio Número 3 Breakfast At the hotel No Provide Seria ser servido Ser disponibilizado A gente pode traduzir assim Então aqui Ele está querendo saber Se o café da manhã É servido É disponibilizado No hotel Então eu sei que Breakfast É singular Então fica Is breakfast Como é que fica Provide No participio Provided E a resposta é não Então no It isn't Resposta curta Né gente Se eu estou falando Breakfast Seria equivalente A uma coisa It E aí por isso Que eu falo It isn't Então ó Português Em Brasil E aí o verbo É speak Então ele está querendo saber Alguma coisa Se português No Brasil Então português É falado no Brasil Eu vou usar o que Is Português Spoken Porque português É singular Então é is O verbo speak No participio É spoken E aí ele está confirmando Yes Qual é o sujeito Da frase Português Que é equivalente Ao it E a afirmação Yes It is Número 5 The workers Tananã Well Não Pay Então aqui eu sei Que ele está querendo saber Sobre alguma coisa De pagar Pay Que é pagar Ou receber Nesse caso Tá no participio É receber Então os trabalhadores Recebem Bem Seria mais ou menos Essa a ideia Então The workers Eu sei que é plural Eu vou usar o are O verbo pay No participio Vira paid E aí eu estou negando Então é no Qual é o sujeito Da frase Workers Que é equivalente A they Então fica no They Aren't Como é que fica O verbo to be Na negação Aren't Número 6 Tananã The cakes with They are made With flour Butter And chocolate Então observe na resposta Que ele está falando Sobre os ingredientes Farinha Trigo Aliás Manteiga Chocolate Então ele provavelmente Está perguntando De que os bolos São feitos Com o que os bolos São feitos Então aqui Eu sei que eu tenho Que usar uma partícula Interrogativa Que seria o que Ou de que Então eu sei que já é o what Cakes é plural Então eu tenho que usar O are What are the cakes E o verbo make No participio Fica made Então what are the cakes Made with Com o que Os bolos São feitos Ou de que Os bolos São feitos Número 7 The songs On the laptop Yes store Então aqui Esse store Seria no sentido De armazenar Então eu estou Querendo saber Alguma coisa Sobre as músicas No laptop São armazenadas Então as músicas São armazenadas No laptop Então are the songs Stored On the laptop Yes They are Plural Então eu vou usar o they Galera É isso O passivo Não tem muito segredo Não tem muito mistério Na verdade Você tem que ter atenção Para você analisar Quem é o sujeito da frase Se é singular Se é plural Se é afirmativo Se é negativo Aí você precisa se lembrar Qual é a estrutura Como que fica aquele verbo No participio Você precisa saber isso Pelo menos os principais E analisar Se você tem aí Uma double You wait question Ou não Para você colocar nisso Da frase Então é bem simples Mas assim Para te ajudar Eu deixei PDF MP3 Para você poder baixar Praticar E exercitar Mas se ficar na dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu tiro as suas dúvidas Beleza? Mas bora lá O que nos interessa Né meus amigos Vamos falar então Sobre o passivo Agora falando Sobre o passado Olha aí a frase Que eu trouxe para vocês Para poder ilustrar E exemplificar Paper was invented In China In around A hundred B.C. Então o papel Foi inventado Na China Por volta de cem anos Antes de Cristo Então aqui Se você assistiu A aula anterior Você sabe que Quando eu estou falando No presente É o que? É o verbo To be No presente Mais O verbo Principal O verbo Principal No participio Então eu vou trazer Um exemplo Em relação ao presente My car Is Repaired Então meu carro Está consertado Então eu estou falando Que meu carro Está consertado Agora se eu quero Falar que meu carro Foi consertado My car Was Repaired Então meu carro Foi consertado Observa aqui gente Que a estrutura É a mesma O que mudou? Que agora a gente está usando O verbo To be No passado Então assim Essa aula é muito simples Se você pegou a aula anterior Entendeu como é que é Essa estrutura Você vai ver que aqui Não tem muita dificuldade É uma coisa que eu falo Se o avançado Às vezes ele parece ser difícil Mas não é Se você tem uma base legal Aquela base Ela é sempre usada Então a estrutura De verbo to be Ela se repete Em várias situações Então por isso que eu falo Pega bem a base Aprende bem essa base Que aí depois tudo Fica mais fácil para você Vamos dar mais uma olhada aqui Porque a gente também Vai falar sobre Afirmativo e negativo Afirmativo foi o que eu acabei De falar Então olha esse exemplo aí The cloth was in India Então o tecido O pano Foi costurado Na Índia Passado Então eu tenho aqui O verbo to be no passado Mais o verbo principal Posturar No participio Aí você tem que se lembrar Como é que é Cada verbo no participio Esse talvez Esteja o maior desafio Their cups were thrown away Então aqueles copos Os copos deles Foram jogados fora Então aqui eu tenho O verbo to be no passado Were Conjugado com their cups Que seria o plural Thrown Que é o participio Away Que aí é um phrasal verb Na verdade Foram jogados fora Então a estrutura é simples O negativo O negativo não muda muita coisa Gente Ao invés de você só usar O verbo to be Como aqui Was e were Agora você vai usar ele Na sua forma contraída No passado Então como é que fica Wasn't Para singular E o weren't Para plural Basicamente isso Shireen Wasn't paid much Então Shireen não recebia muito Não era pago Muito Não recebia muito Mais ou menos Com essa ideia Depois The t-shirts Weren't made locally Então as camisas Não foram feitas Localmente Talvez ali naquela cidade Naquela região Então Estrutura simples Gente Negativo Wasn't Ou weren't Dependendo aí Se é singular Ou plural E aqui tem uma coisa interessante Que é o seguinte A gente sabe que a gente Utiliza o passivo Para dar uma ênfase A situação que ocorreu A pessoa que sofreu uma ação Ou a coisa que sofreu uma ação E a gente não quer dar tanta ênfase Não é importante saber Quem fez aquela ação Só que As vezes no passado Você precisa falar Quem fez aquilo Então quem inventou o avião Quem inventou o carro Então o carro foi inventado Por fulano O avião foi inventado Por tal pessoa E assim As vezes você precisa usar Essa estrutura Só que Você pode usar essa estrutura Mas tem que sempre lembrar O seguinte O passivo Ele não quer dar ênfase A quem fez aquela coisa Então eu não quero dar ênfase A quem inventou o avião Eu quero dar ênfase Ao fato Que o avião Foi inventado Entende? Então essa é a diferença Porque por exemplo Olha Vamos dar uma olhada aqui Nesse exemplo Que eu trouxe para vocês Polistarium Was discovered By Edward Simon Então eu estou querendo o que? Eu estou querendo Eu estou querendo falar Quem foi que inventou Mas minha ênfase Não é tanto nele É mais ao fato De ele ter sido inventado Então Eu poderia falar Que o Eduardo Simon inventou O polistireno Acho que é assim que fala Poderia Também está certo Mas quando eu usar Essa estrutura Porque eu estou querendo Dar muito mais ênfase Ao fato Que ele foi descoberto E não Quem descobriu Então São algumas particularidades Que existem No inglês Na verdade Existem em todos os idiomas Mas assim É só você focar Na ideia O que você está querendo transmitir Então aqui a gente percebe O seguinte A estrutura Ela é a mesma Está vendo? Verbo to be Mais o verbo principal No participio Só que agora Você vai colocar o by Que é com essa ideia De por Foi inventado Por Eduardo Simon Vamos ver mais um exemplo Aqui Os pássaros foram mortos Pelo plástico Então a consequência Da morte Foi porque Provavelmente ingeriram Plástico Então A gente utiliza o by Para mais a pessoa Para você falar Quem fez aquela ação Mas assim Lembra-se sempre O passivo Mas você dá ênfase Ao que aconteceu A ênfase da ideia É no que aconteceu Beleza? Bora praticar um pouquinho Galera? Então vamos lá Aqui tem alguns exercícios Para você São sete frases E basicamente O que você tem que analisar É o seguinte Qual é o verbo Que está no final Aqui entre parênteses Você vai ter que conjugar ele Para o participio E você vai colocar Was or Ou afirmativo ou negativo Dependendo da situação Tá? Então você tem que analisar Quem é o sujeito Para você saber Se usa o was or E se a frase Está com uma ideia Negativa ou não Para você saber Se você vai usar Na forma afirmativa Negativa ou negativa Então dá a pausa Agora no vídeo Bota a caixola Para pensar E bora fazer esses exercícios Só volta a play Quando você concluir Então vamos lá Acreditando que vocês fizeram Isso que eu recomendei Bora fazer a correção Deixa eu só apagar aqui The Eiffel Tower By Stephen Sovastro Não sei Deve ser alguma coisa Assim que pronuncia Beleza Então design É desenhar É porque a gente nem traduz Mais em português Ah o design foi de tal pessoa O desenho foi de tal pessoa Acho que é mais ou menos Essa ideia O design Então eu estou querendo falar Que a Torre Eiffel Foi O design foi do Stephen Sovestro Vamos lá Então Como eu estou falando no passado Vai ser sempre was Was Designed É muito simples Então eu sei que Eiffel Tower É singular Então é was E o verbo design É regular Então ele ganha o ed Número 2 The meal By my mom E aqui eu estou falando Not cooked Então a frase eu já sei que é negativo Beleza Então eu sei que é Wasn't or worried The meal É o que? É singular ou plural? A refeição é singular Então eu sei que é wasn't Wasn't Cooked O verbo cook Não participa em vida Cooked Número 3 The Golden Gate Bridge Em San Francisco Tananã Em 1933 Número 3 The Golden Gate Bridge Em San Francisco Tananã Vamos lá Eu tenho aí então The Golden Gate Bridge Que eu sei que é singular Então eu já sei que é was E eu sei Que a frase é afirmativa Então vai ficar was mesmo E como é que fica o participio Do verbo built? Ele é irregular Então fica was built Então ele ganha esse tzinho aí No lugar do d The swimmer Tananã By a dolphin Então the swimmer Eu sei que é singular Então eu sei que eu vou usar was Ou wasn't A frase ali é afirmativa Porque só tá o save Não tem not ali Então was Como é que é o participio do save? É saved É regular Então was saved Número 5 Mike tananã In the car accident Beleza Mike eu sei que é singular Então eu sei que é was Ou wasn't Aqui eu tô usando not her Então eu sei que é negativo Então eu já sei que é Mike wasn't Como é que fica o hurt No participio? Fica hurt Porque ele é irregular Então ele não sofre Essa alteração aí Na sua forma escrita Ó Número 6 The Harry Potter books Tananã By Suzanne Collins Então os livros de Harry Potter Então os livros de Harry Potter Aí eu sei o que Os livros de Harry Potter É plural Então é war Ou warrant Vamos olhar lá No final Not right Então é negativo Então eu sei que é warrant E como é que fica o right No participio? Fica written Então warrant written Então os livros de Harry Potter Não foram escritos Pela Suzanne Collins Número 7 Show Aqui eu sei então Que é singular Que é a música Então eu sei que é was Ou wasn't Aqui no final Eu sei que é afirmativo Porque não tem o noto Então é was mesmo E como é que fica o sen No participio? Vamos olhar aqui Fica son Então The song Happy Was Son By Farrell Williams Gente Então é isso É muito simples O passivo Do inglês Então é basicamente Você analisar Se é singular Se é plural Para você usar o was Ou were Se é afirmativo Ou negativo Para saber se vai usar Was Wasn't Were Ou weren't E saber o participio Dos verbos Que talvez aí é onde Está o maior desafio Às vezes é irregular Você precisa saber Como que ele se aplica Beleza galera Então é isso Vamos me despedindo de vocês Ficou na dúvida Assiste a aula de novo Baixe os exercícios em pdf MP3 Para você poder Fixar mais conteúdo Tirar suas dúvidas Beleza E se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Né meus amigos Mas bora lá O que nos interessa Né meus amigos Vamos fazer a nossa aula De passivo Focada agora No formato interrogativo E também short answers Que são aquelas respostas curtas Que o adolescente gosta de dar Yes No Yes No Enfim Bora lá então Was the cloth Son In India Então O pano O tecido Foi costurado Na índia Yes It was Uma coisa que eu gosto muito de falar É o seguinte As vezes a gente vai avançando Vai indo para o avançado A gente acha que o avançado É muito difícil Na verdade não é Se você tiver uma base boa Do inglês Você vai ver Que essas estruturas Elas vão se repetindo Então se você sabe fazer pergunta Com o verbo to be no passado Você vai ver que é a mesma coisa Não mudou nada Então Basicamente O que você precisa fazer É colocar o verbo to be Antes do sujeito No início da frase Então eu poderia falar Essa frase Se fosse na afirmativa Dessa forma The cloth Was Son In India Então aqui é a frase Afirmativa Já que eu quero fazer uma pergunta Eu quero saber Se essa roupa Se esse tecido Foi costurado Na China Eu vou fazer o que Eu vou colocar O verbo to be Que no caso é o was Porque eu estou falando o passado No início da frase Antes do sujeito Quem é o sujeito da frase The cloth Então Was The cloth Son In India Então Ah O tecido Foi costurado Na Índia Como é que eu respondo isso De forma curta Se eu for falar Yes Então yes It Was Por que eu estou usando o was Porque a minha pergunta Foi com o was Se eu estou falando uma negação No It Wasn't Ok Então se é negação Eu vou usar o wasn't Porque é a contração de was Mais o not Bem simples Vamos dar mais uma olhada aqui Olha Was the wood made into paper A madeira foi transformada em papel Mais uma vez eu estou usando o que A estrutura Interrogativa Eu pego o verbo to be E coloco no início da frase Antes do sujeito E aí eu vou responder Opa Cadê Yes It was Afirmativo Ou negativo No It wasn't Vamos ver mais um exemplo aqui Agora com o plural Were any animals Killed by plastic last year Alguns animais Foram mortos por plástico No último ano Então aqui mais uma vez Eu tenho uma estrutura Só que agora é com o were Porque eu estou falando animais No plural Então ele vai vir aqui No início da frase Antes do sujeito Que seria o Any animals E aí a resposta é Yes they were Se for afirmativo Ou no they weren't Porque eu sei que Any animals É equivalente a They A eles ou elas Então eu tenho que usar O sujeito da frase Na forma de pronome O sujeito da frase é animals Quando eu transformo isso em pronome Ele vira they Beleza galera Vamos continuar aqui Watch out In the question form of the simple past Passive we put was or were before the subject É o que eu acabei de falar Então na interrogação Eu pego was or were Coloco antes do sujeito Que foi o que a gente acabou de ver Vamos dar mais uma olhada aqui em alguns exemplos Ah aqui já é gente Usando o wh questions O que é o wh questions São as partículas interrogativas É where É who É o what É o how O how também ele pode ser considerado No wh questions Porque ele vai vir acompanhado De alguns outros elementos Então What was Olha o exemplo aí What was the land used for Para que foi usado o terreno Então observa que aqui Eu estou usando o what Eu estou usando o what Que eu quero saber para que Então quando eu estou Quando eu estou fazendo uma pergunta Que tem um wh question Que são where Who What When How São esses elementos São essas palavras Que vai no início da frase Observa aqui Quem está vindo primeiro de tudo What E aí só depois Que vem aquela estrutura Que a gente sabe Que é verbo to be Mais o sujeito Mais o verbo no participio Que no caso aqui é o used E aí né O for Que seria a estrutura de phrasal verb Beleza Vamos dar mais uma olhada aqui Where was paper invented Então Onde o papel foi inventado Mais uma vez Eu tenho uma pergunta Com o wh question Então ele vai no início da frase Depois vem o verbo to be Depois vem o sujeito E aí só depois que vem o verbo No participio Olha aí How many birds were killed by plastic Aqui eu tenho uma observação para fazer Que é o seguinte A gente aprendeu o que? Que a estrutura Quando eu estou fazendo perguntas Com o wh question É o que? É o dobo you Mais o to be no passado Que é o nosso caso Que a gente está estudando aqui Mais o sujeito da frase Mais o verbo no participio Certo? Só que agora gente Quando eu estou usando o how Que seja o how many Essa estrutura com how Que às vezes ele vem acompanhado De algum outro elemento Alguma outra palavra Como no caso aqui Que é o many How many How much Aí muda um pouquinho Eu vou usar essa estrutura do how Mais o sujeito E aí depois que vai vir o verbo to be Depois do verbo to be Vem o verbo no participio Então ele muda um pouquinho a ordem Quando eu estou usando Essa estrutura de how Então how many birds Que é o sujeito da frase How many birds E aí só depois que vem o verbo to be Mais o verbo no participio Então fica essa observação importante Aí em relação ao how Quando ele vem acompanhado Aí desses elementos Ok? Bora praticar né gente Aquela parte que vocês mais gostam Aí da atividade Que é na hora que vocês tem que parar a aula Tem que dar pausa E fazer os exercícios Bora fazer isso Para realmente garantir Que vocês estão aprendendo Né galera? Então aqui o que vocês tem? Vocês tem várias frases E aí vocês tem esses espaços em branco Você vai ter que fazer então Essa construção da frase No passivo Na forma interrogativa E às vezes você vai ter que responder isso Com short answer Que é Yes, it is No, it Yes, it was No, it wasn't Ou se for plural They were They weren't Enfim Você vai ter que analisar quem é o sujeito Para você saber qual que você vai usar Lembrando também Que às vezes você vai precisar colocar um WH quest Igual aqui no exemplo Observe que ele usou O where Where were these jeans made? Onde esses jeans foram feitos? Eu gosto muito de falar o seguinte Quando a gente está fazendo exercícios De gramática É um exercício que você tem que fazer Ser um analista na verdade Então você tem que analisar a frase Observar quem é o sujeito Para saber se é singular Se é plural Observar se precisa de um WH quest Observar se é afirmativo Se é negativo Para você poder montar Então dá pausa no vídeo Faz com calma E você volta a dar play Quando você realmente Concluir a atividade Que assim você vai garantir Que você vai aprender Vai ver se você está com dúvida Ou não Beleza? Então acredita que você vai fazer isso Pois é, acreditando que vocês fizeram Bora fazer a correção Ainda dos exercícios Vamos lá Deixa eu só apagar aqui Para ficar mais organizado Número 1 Tananã The Statue of Liberty Tananã In New York Então eu estou falando Eu estou falando sobre Estátua da Liberdade Em Nova York Eu estou fazendo uma pergunta Sobre isso E é uma pergunta Sobre construir Porque builds é construir E aí depois eu estou negando Que é no Provavelmente aqui Pelo sentido da frase Eu quero saber se a Estátua Da Liberdade Foi construída Em Nova York Então como é que fica isso? Eu vou usar was Porque the Statue of Liberty É singular E o verbo build Ele vai para o participio Então fica built E aí como eu estou negando Fica no It wasn't O sujeito da frase é Statue of Liberty Que seria no pronome with E a forma contraída Negativa é Wasn't Número 2 Tananã The game Tananã By your team Eu quero saber alguma coisa Aqui sobre win Que é vencer Então eu quero Provavelmente saber Se o jogo Foi ganho Pelo seu time Provavelmente é isso Que está sendo perguntado Então the game É singular Então eu sei que eu tenho Que usar was E aí o win No participio Fica o won Então como é que fica? Was the game won By your team? Yes Como é que fica então A resposta? Yes Se eu estou usando The game É equivalente ao it Então yes It was Yes It was Tananã The first computer Eu sei que a pergunta É sobre o computador O verbo é o invent E a resposta aí É em 1946 Então se eu estou querendo Saber sobre o computador O primeiro computador Provavelmente eu quero saber Quando o primeiro computador Foi inventado Então aqui eu tenho que usar Uma WH question Então Para quando? Qual que a gente usa? Qual é a WH question Que a gente usa para quando? When Então when Was When was The first computer Invented Então invent Se não participa Fica invented Então a número 4 Tananã Canada By Christopher Columbus Discovery Então eu estou querendo saber Se o Canadá Foi descoberto Pelo Cristóvão Colombo Eu vou usar o que? Was E discovered Porque o was É porque Canadá É singular Então é o was E o verbo discover No participo Fica discovered Eu estou negando Na resposta Então é no It wasn't Porque Canadá É singular Então é equivalente ao it Número 5 Tananã The parcels On time Deliver Então eu estou querendo saber Parcel seria Pacotes Embalagens Os pacotes Deliver É entregado Foram entregados Na hora certa A tempo Então eu estou querendo saber isso Se for entregar São The parcels É plural Então eu já sei que é o were Então were the parcels Deliver Como é que fica no participo? Deliver On time E aí eu estou confirmando Yes Como é plural Eu vou usar they Yes They Were Número 6 Tananã These pictures By you Take Então eu estou querendo saber Se as fotos Né? Plural E take é tirar Então These pictures É plural Eu sei que é were Então were these pictures Como é que fica take no participio? Taken Então essas fotos Foram tiradas por você E aí eu falo No Como é plural They Weren't Que é negativo Ó Número 7 Paintings from the gallery E o verbo aqui é still Então eu estou querendo saber Se as pinturas Still é roubar Foram roubadas Da gallery Só que observa Que a resposta é Three Paintings Três Pinturas Então eu estou querendo saber O que? Como a resposta são três pinturas Estou querendo saber Quantas Pinturas foram roubadas Qual é a estrutura Que eu uso para saber quanto? É o how many Então é how many paintings Certo? E aí depois eu vou usar Were Que aí lembra a estrutura? Que é how Mais o sujeito No caso paintings É só depois que vem O verbo to be E depois que vem O verbo no participio O verbo still No participio Fica stolen Beleza? Gente é bem simples Vocês viram Não tem muito segredo No participio Afirmação Negação Interrogação E agora a gente encerra Essa estrutura Que ela é bastante usada Ela é bastante importante Que a gente utiliza de verdade No dia a dia Acaba às vezes Passando despercebido Mas ela é bastante usada Então Ficou na dúvida? Assiste as três aulas Não só essas Outras também Porque quanto mais você assiste Vai fazer mais sentido Como se fosse um quebra-cabeça As coisas vão fazendo sentido Para você Faz os exercícios Baixe os PDFs MP3 Pratica Que é assim que você vai Realmente garantir Que você está aprendendo E na medida que vai surgindo As dúvidas Vai colocar nos comentários Que eu tiro as dúvidas Para vocês Beleza? E se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Também Para você não perder Nenhum conteúdo Então vamos ao que nos interessa Vamos lá Eu trouxe essa frase Para poder contextualizar She told me She followed Five famous people On Twitter Então ela me disse Ela me contou Que ela seguiu Cinco pessoas famosas No Twitter Então observa Que você está falando Alguma coisa Que alguém fez Ou que alguém te disse Então você já pode observar aí Que pode ser Algo relacionado ao passado Mas você vai descobrir Que não é só passado Eu trouxe esse quadro aqui Para vocês poderem entender Como que funciona Quando a pessoa está falando No presente Como que vai para o passado Ou presente progressivo Passado progressivo É um assunto simples Mas você tem que ficar ligado Exatamente qual é o tempo verbal Que você vai utilizar Para falar Aquilo que a pessoa fez Ou aquilo que a pessoa Te disse Então vamos primeiro Analisar Aqui Direct speech O que é isso? É o discurso direto É isso que eu estou fazendo Eu estou dando aula Então esse é o direct speech Quando eu falo direto Para a pessoa Que está me ouvindo O reporter speech É quando você fala Sobre algo Sobre algo Ou sobre alguém Que você está reportando A fala de uma pessoa Vamos pegar o exemplo aqui Que vocês vão entender melhor Aqui é no presente simples Acompanha aí o mal Simple present Getting up is hard She said Levantar é difícil Ela disse Então observa Que eu estou falando No presente Ela está falando Sobre o dia a dia Que levantar Acordar É algo que é difícil Aí eu coloco a vírgula E falo Ela disse Então aqui é o reporter É o direct speech É a pessoa falando diretamente Agora se eu quero falar Que ela disse Que é Que levantar É difícil Como é que fica isso? Olha aqui do lado Como é que fica Simple past Reporter speech She said That Getting up Was hard Ela disse Que Levantar Era difícil Então o que Que a gente pode Ver aqui Nessa Nessa situação A gente vê aqui Que como a frase Fui construída Eu então Coloquei o que? She said Porque foi Ela disse Então ela disse E aí eu tenho que usar O that E 90 95% das vezes Você usa o that Tá? Vão existir Algumas exceções? Vão Na próxima aula Eu vou trazer essas exceções Vou explicar mais detalhadamente Quando que você usa o that Quando que você não usa Mas assim 95% das vezes Você usa o that Que seria esse que Que a gente fala em português Ela disse que Ela falou que Tá bom? Então lembre-se disso Que 95% das vezes Você usa o that E aí beleza Agora eu vou usar exatamente O que a pessoa falou Getting up is hard Só que Agora Como ela falou No presente Eu preciso jogar Essa frase Que ela falou Naquele tempo verbal Para um tempo verbal Anterior Presente simples Qual é o tempo verbal Anterior ao presente simples? Passado simples Então Se eu usei o Is Qual que é o passado Simples do is? Was Então She said That Getting up Was hard Então Ela falou Getting up Is hard Presente simples Joguei no reporter speech Eu tenho que pegar aquela frase E jogar para um tempo verbal Anterior O tempo verbal anterior Do presente simples É passado simples Então esse Is Virou was Então a frase Continua a mesma coisa Eu só mudei O tempo verbal Da frase Que a pessoa usou Presente Foi para o passado simples Vocês vão ver aqui Que tem mais Essa é a ideia Isso vai se repetir Você sempre vai pegar O que a pessoa falou E vai jogar no tempo verbal Anterior Observa aqui No presente progressivo Olha You're singing Você está cantando She said Ela disse Beleza Então eu sei que O meu Aqui a estrutura É presente progressivo You're singing Por isso que eu falo Ser um avançado Não é difícil Mas você precisa ter uma base De tudo Porque agora Vai estar tudo aí Simple past Present perfect Past perfect Vai estar tudo aí Então assim Você precisa dominar Todos os tempos verbais Para você poder entender Como que você usa O reporter speech Show Então aqui você está vendo Que you're singing Presente progressivo Qual que é o tempo verbal Anterior A presente progressivo Passado progressivo Galera Olha aí Past progressive Então como é que fica Essa frase Eu vou falar o que She said She said Porque aí eu estou falando Que foi ela que disse She said That Estou usando That I was singing I was singing Bem Aqui você viu Que mudou a pessoa Porque ela falou You're singing Ela falou diretamente Para mim Então quando eu vou relatar Eu vou falar Ela disse que Eu Estava cantando Então assim Além de mudar O tempo verbal Que era presente progressivo Virou passado progressivo Eu precisei mudar O pronome Porque aí já não é Ela não está falando Mais para você Eu tenho que falar Que ela estava falando De mim Ela disse Que eu estava cantando Então por isso Que esse You're singing Virou I was singing Porque ela estava Falando de mim E aí eu reportei Eu relatei O que ela falou Ela disse que Eu estava cantando Então se ela está Falando uma coisa Quando eu vou falar Sobre o que ela falou E se ela estava Falando de mim Eu tenho que usar O pronome pessoal Eu Na próxima aula Também vai ser Uma aula só de pronomes Como muda isso Se ela falou Eu Vai virar você Ou se ela falou Você Vai virar eu Então isso é uma coisa Que você precisa Ficar atento Porque faz total diferença Nesse conteúdo Que a gente está aprendendo Agora acompanha O próximo aí Simple past We enjoyed it Nós gostamos disso Said the judges Disseram os juízes Então eu estou usando o que Passado simples Qual que é o tempo verbal Anterior ao passado simples Past perfect Guys Past perfect Então como é que fica isso The judges Said They Esse dates aqui Só lembrando Caso você não lembra Esse dates Que é o nosso They had Que é a estrutura Do passado perfeito They had Enjoyed it It Então eu peguei esse Enjoyed Que é passado simples Coloquei ele no past perfect Que é o tempo verbal Anterior ao simple past E aí ficou o que They had Enjoyed it Então você precisa saber Qual que é o tempo verbal Que vai anterior Aquele Então o anterior ao simple past Past perfect Vamos analisar o próximo aí Present perfect It's the best We've ever heard We said Isso foi o melhor Que nós já ouvimos Nós dissemos Beleza Então observa aqui Que eu estou falando Present perfect Porque With Opa With Hurt Nem vou colocar o ever Para não confundir É nada mais que We have Hurt Que é o presente perfeito Então como é que fica Essa estrutura No passado perfeito Porque o passado perfeito Também é o passado Anterior ao presente perfeito Fica então We said That it was The best We Que é We had We've ever Heard Então mais uma vez Observe o seguinte Eu estou mudando A estrutura aqui A estrutura é We've ever heard Presente perfeito Eu tenho que jogar ele No passado perfeito Agora tem uma outra Observação Que é aqui no início It's the best It's the best Então aqui Ele também foi Aqui é presente simples Quando eu joguei Para reporter speech Eu tive que colocar o que It was Ele também mudou Então eu tenho que ficar Atento a toda frase Para você saber Que se tiver mais de um verbo Ali na frase Você tem que mudar tudo E de olho também Nos pronomes It's the best We've ever heard We said E aí Como foi nós que falamos Aí eu vou reportar de novo Nós falamos Que foi o melhor Que nós já ouvimos A melhor coisa Que nós já ouvimos Alguma coisa nesse sentido Beleza Então observa também Os pronomes Que é importante Para você fazer Essas mudanças Watch out In reporter speech Verbs usually move One test into the past Então normalmente No discurso reportado O verbo Ele vai mover Para um tempo verbal Do passado anterior É o que eu acabei de falar Vamos lá Verb change Mais um pouquinho Para a gente poder reforçar Agora usando Am Is You are Going to Que seria futuro I'm not going to quit Eu não vou pedir demissão Eu não vou sair I told her Eu contei a ela Então como é que fica isso No passado No reporter speech I told her That I wasn't going to quit Então se eu estou falando I'm not going Isso vira I wasn't going Tá Então Essa estrutura de going to Com o verbo to be Vai virar o verbo to be No passado O eu O eu vira Would Guys I will volunteer I said Eu disse Eu irei me voluntariar Eu disse Reported speech Como é que fica I said I would volunteer Eu disse que eu me voluntaria Acho que é assim que fala Em português Então qual é o passado do eu O passado anterior Digamos assim É o would Tá E o can O passado dele é could Olha aí a frase Como é que fica Volunteering can look good On your resume She said Então voluntariado Pode Can look good Pode parecer bom No seu currículo Ela disse Como é que fica isso então No reporter speech She said That volunteering Could look good On my resume Então ela disse Que voluntariado Podia ou poderia Parecer bom No meu currículo Então mais uma vez Observa aí também A mudança dos pronomes Eu não vou explicar Sobre pronomes Vou deixar para a próxima aula Mas eu só quero que você preste atenção Ela disse que Voluntariado Poderia parecer Bom no meu currículo Porque ela disse Para mim Quando eu estou falando Volunteering Can look good On your resume No seu currículo Ela disse Agora eu quero reportar O que ela falou Ela disse que Voluntariado Poderia parecer bom No meu currículo Observe essa diferença Isso é muito importante Gente Mas vocês vão pegar Isso com mais Tranquilidade Principalmente nos exercícios Agora E também na próxima aula Então assim Assista essa aula Faça os exercícios É super normal Surgir dúvida Então assim Faça essa aula Mais de uma vez Se for na dúvida Coloca nos comentários E assista também A próxima aula Que uma aula Vai completar O raciocínio da outra Eu não quero Passar tudo de vez Senão vai confundir sua mente Eu só quero que você Preste atenção Na questão dos pronomes Mas na próxima aula Que eu vou explicar Detalhadamente Esse ponto pra você Então vamos lá Hora de você fazer os exercícios Beleza? Então você tem aí Algumas frases O que você precisa fazer É transformar isso No reporter speech Olha o exemplo I love watching Funny videos online Sad Sally Então direct speech Discurso direto E aí você tem que Transformar isso No reporter speech Sad Sad That Como é que fica Esse love watching É passado É presente simples Então fica Love it Que é o tempo verbal anterior Passado simples Então você tem que analisar Qual é o tempo verbal da frase E jogar isso pro passado anterior Beleza? Então dê pausa agora Coloca a cabeça pra eu pensar Responda E só volta a dar play Quando você realmente concluir Então acreditando que vocês deram pausa Seguiram minha recomendação E fizeram os exercícios Eu vou dar respostas agora Ó Number one We are going to watch The Oscars They said Então nós falamos que vamos Nós vamos assistir o Oscar Eles disseram Então como é que fica isso? Eu tenho que analisar Quem é Qual é o tempo verbal O tempo verbal é We are going to watch Que é o futuro Como é que fica isso no passado? Vamos dar uma olhada They said They were going to watch The Oscars Então se o meu tempo verbal é Are going Como é que fica isso no passado? Were going Tá? Isso aqui é bem simples Ó Number two I'm writing a blog About my trip to America Said Mark Então beleza A estrutura aqui é o quê? I'm writing I'm writing E quem disse foi o Mark Então Mark said he Se ele falou E que I'm writing Que é presente progressivo Como é que fica isso No passado progressivo Que é o meu tempo verbal anterior Mark said He was writing Porque agora eu estou falando Sobre o Mark No discurso direto Era ele falando Eu estou escrevendo Eu estou falando Que ele falou Ele estava escrevendo Mark said He was writing Mark disse Que ele estava escrevendo Então lembre-se disso Observa quem é a pessoa Observa quem é o sujeito Observa qual é o tempo verbal Se precisar Você tem que trocar aí A pessoa Para fazer sentido Em caso você não está mais falando Não é ele falando Você está relatando O que ele disse Número 3 I haven't tried Japanese food Said Billy Então Haven't tried A gente sabe que é Presente perfeito Qual que é o tempo anterior Presente perfeito Passado perfeito Então Billy said he Como é que fica Haven't tried No passado progressivo Fica Passado progressivo Não Desculpa Past perfect Fica hadn't tried Então haven't Vira hadn't Tried Japanese food Número 4 Número 4 I enjoyed The movie Said Peter Eu adorei o filme Peter disse Peter disse Então eu estou falando Que foi o Peter Que disse Então Peter said He Qual é o passado anterior Do enjoyed Do passado simples A gente sabe Que é o passado perfeito Past perfect Então fica He had enjoyed The movie Galera É isso Não tem segredo Não tem mistério Se você pegar A lógica é a mesma Você analisa a frase Observe qual é o tempo verbal dela E aí você vai Colocar aquele tempo verbal No tempo verbal anterior O que você precisa Ficar atento É quem é o sujeito Da frase Para no caso Você precisar Se eu estou falando Eu Se ele está falando Dele Na hora que eu vou relatar Eu tenho que falar Ele falou Então é isso Que você precisa Ficar atento Mas isso é o que gente Na base de treino De prática É muito difícil Na primeira aula O aluno entender E pegar tudo isso Você pegou de primeira E assim ó Congratulations Você é foda Posso garantir isso para você Então assim Assista a aula de novo Faça os exercícios Coloca sua cabeça Para pensar Que é esse treino Essa prática Que vai fazer você Realmente assimilar Esse conteúdo Se você tiver dúvida Coloca nos comentários Que eu tiro a sua dúvida E também assista A próxima aula Que as peças Do quebra-cabeça Vão se encaixar Beleza? Então é isso galera Se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal também Mas vamos então Ao que nos interessa Meus amigos Nessa segunda aula De reported speech Focado agora em pronomes Ó Pega aí essa frase Que eu trouxe como exemplo She said that She could name at least Two people who presented The news Então observa o seguinte Que ela disse Que ela poderia nomear Pelo menos duas pessoas Então provavelmente Quando você ouviu Ela falou da seguinte forma Ó Eu posso nomear Pelo menos duas pessoas Para apresentar o jornal Então observa Que sou eu falando Eu posso nomear Pelo menos duas pessoas Você ouviu eu falando isso Aí você vai falar isso Para o seu amigo Você vai falar como? Ó Ele disse que ele pode nomear Observa que teve essa mudança De pronome Porque primeiro sou eu falando Ó Eu posso nomear duas pessoas Pelo menos duas pessoas Aí você vai falar Que eu falei Então você tem que mudar O pronome Ó Ele disse que ele pode nomear Entendeu? Então essa é a mudança Que acontece nos pronomes E aí a gente tem que ficar atento Para falar isso Da forma correta Eu trouxe uma série De exemplos aqui hoje Para poder realmente Não ficar nenhuma dúvida Sobre isso Observe aí a primeira frase Que eu trouxe como exemplo Ó I can't stop smiling She said Então Eu não consigo parar de rir Ela disse Agora eu quero transformar isso No reporter speech Ó She said That She couldn't stop Smiling Então observa que aí No início foi I can't stop Só que foi eu falando Certo? Você quer falar que eu falei No caso aqui Se eu fosse uma menina Você ia usar she Como eu sou um menino Você vai falar he He said He couldn't stop smiling Então observa a mudança Do pronome Gente eu não vou nem focar Na mudança do tempo verbal Porque a gente já viu Na aula passada Aqui tá Can't stop Eu sei que o passado Imediato do can't É couldn't Então eu não vou focar nisso Porque eu já expliquei na aula Passada eu vou focar Nessa mudança dos pronomes Beleza? Então assim Se você caiu aqui Sem paraquedas Assista a aula anterior Pra você poder entender Essa daqui melhor Vamos dar mais uma olhada Num exemplo que eu trouxe aí Companies pay us She said Empresas nos paga Ela disse Então ela disse Que as empresas Paga ela Então como é que eu transformo isso? She said Ela disse Que Companies Paid Them Them Porque ela disse Nos paga Que seria o que? Paga ela E os colegas dela Quem tá ali com ela Em alguma viagem Não sei Em algum lugar Então eu vou falar aqui Ela disse Que as empresas Pagam Eles Ou pagam Elas Observe Então esse Us Virou Them Ok? Por causa do contexto Vamos dar mais uma olhada aí You've inspired me The interviewer said Então Você me inspirou O entrevistador Disse Como é que fica isso então? The interviewer said That She'd Inspired Him Por quê? Ele tá falando Você Me inspirou E aí eu quero falar O que ele disse O entrevistador Disse Que ela O Inspirou Que ela Inspirou Ele Tá? Então Aí essa mudança Do me Pro him Dentro desse contexto É o que faz sentido Ele disse Que ela O Inspirou Beleza? É simples É tranquilo Tem que ter atenção Pra você analisar Quem tá falando O que que tá sendo dito Pra você saber Então qual o pronome Correto Que você vai utilizar Ali dentro Daquele contexto Assim Não tem uma fórmula mágica Pra eu te falar Falou isso Vai ser isso Não tem essa fórmula mágica Então é analisar o contexto Não é difícil Você parar e pensar Em português Você consegue entender Então ó Eu Nós adoramos Nós adoramos O show E aí vamos imaginar Que você quer falar O que eu falei Ele disse Que eles Porque eu falei Nós Eles Nós No caso Eu tava me referindo Eu e minha namorada Eu e meus amigos Então ele disse Continuou a mesma coisa A mesma coisa Tá gente Então nem sempre vai mudar Por isso que eu falo Não tem uma fórmula Você tem que analisar O contexto Beleza Vamos agora continuar Falando ainda sobre o pronome Só que agora Os possessive adjectives They said They liked My radio show Eles falaram Que eles gostaram Do meu show De rádio Do meu show de rádio Beleza Então vamos dar uma analisada Possessive adjectives We love your show They told Liv Então Nós amamos o seu show Eles falaram para Liv Como é que fica isso? They told Liv They loved her show Então observa Que o your show Virou o her Porque eu estou relatando O que eles falaram Eles falaram direto para ela Nós amamos o seu show E aí você quer reportar O que eu falei O Ronero falou Que amou o show dela Percebe? Então você tem que analisar a frase Para você ver Qual que vai o seu pronome Então esse your Virou o her Vamos dar mais uma olhada aí You're my favorite DJ Sad Mads Então você é o meu DJ favorito Disse o Matt Como é que fica isso? Matt said she was his favorite DJ Então Matt disse que ela era o DJ favorito dele Então se eu estou falando my Nesse contexto E eu quero falar que é o dele Que é do Matt Então vira o his Então assim É isso que eu estou falando Gente Não tem uma fórmula Você tem que analisar o contexto da frase Para você saber A quem ou a que Está se referindo o pronome Para você saber usar qual o pronome correto Na dúvida Jogue isso em português E aí vai fazer sentido para você Em português Faz sentido em inglês Ah Ronero Mas eu não posso pensar em inglês Eu não posso pensar em português Gente Se você não tem domínio disso Isso não está automatizado É assim que tem que acontecer Depois com prática Com treino Assistindo a aula Fazendo exercícios Montando as frases Na cabeça Em inglês Falando isso Isso vai automatizar Mas enquanto não está automatizado É assim que tem que ser Vamos lá Watch out We sometimes change the possessive pronouns too Então às vezes Nós mudamos o pronome possessivo também The magazine is mine A revista é minha She said the magazine was hers Então eu estou falando o que ela disse Ela disse que a revista era dela Eu estou relatando o que ela disse Ela disse que a revista era dela Então esse is mine virou was hers Beleza? Então pode mudar o pronome possessivo também E agora é aquela hora que vocês mais gostam Né meus amigos? Hora da nossa atividade Então agora é o seguinte Você vai dar pausa E você vai responder Essas atividades Então isso é um pouco Frases É pouquinho né O que você precisa fazer É analisar a frase Analisar o pronome Para você saber qual pronome Você vai colocar aí No reporter speech Olha o exemplo I visited my grandparents in Italy Said Emma Então eu visitei os meus avós em Itália Disse Emma Como é que fica isso no reporter speech? Emma said she Então a Emma Emma disse que Ela Foi ela que disse Had visited Her grandparents in Italy Então ela falou my Porque era o dela né Então aí na hora que eu estou falando sobre ela Eu vou usar o que? O her Show! Então analisa os pronomes Dá pausa Responde isso daí E aí só volto dar pra ler Quando tiver tudo respondido Pra eu poder te dar as respostas Vamos lá Acreditando que vocês fizeram isso Deram pausa Fizeram as atividades Vamos lá que eu vou te dar a resposta Ó Number one Will look at your video They told Richard Então nós Olharemos o seu vídeo Eles falaram para Richard Como é que fica? Se ele falou Will Nós Fica They Então eles falaram para ele Que eles olhariam At Se eu estou falando Your Vai ficar como? His vida Então eles falaram para ele Que eles olhariam o vídeo Dele Porque eu estou relatando O que foi dito ao Richard Number two Chloe and I Like our new school Said James Então Chloe e eu Gostamos da nossa nova escola Disse James Como é que fica isso No reporter's speech? James said that Então James disse que Ele He and Chloe liked He and Chloe Seria equivalente Qual o pronome? Qual o pronome? Their Their New School Porque ali está our Nós Porque ele está falando ele E a Chloe Então se eu estou falando Sobre eles O pronome que eu vou usar É o Their Que é o deles ou delas Número três I can help you With your projects Paul told us Eu posso ajudar vocês Com o seu projeto O Paulo nos contou Então como é que fica isso? Paulo nos contou Paul told us Como eu estou falando Que foi o Paulo Eu vou usar o que? O he He could help us with Our project Com o nosso projeto Porque ele está falando Your E aí quando eu vou fazer Essa mudança Para fazer sentido na frase Com o nosso projeto Porque eu estou falando Paulo nos contou Então eu estou falando Sobre a gente aqui Então ele vai ajudar Com o nosso projeto Número quatro Your painting is amazing Said Harry Sua pintura é incrível Disse Harry Como é que fica isso? Harry told Ele disse para quem? Ele me disse Então Harry told me That my painting was amazing Porque ele está falando Direto para mim Então eu estou reportando Estou relatando O que ele me disse Então ele me disse Que a minha pintura Era incrível Galera É isso Assim Reporter speech Eu acho que De todos esses conteúdos Que a gente viu Talvez seja um dos mais Não é difícil Assim É Exige mais atenção Se você nunca teve contato Com ele Que você precisa analisar A frase Precisa pensar Qual que é o tempo verbal Quem é a pessoa Qual é o pronome Para você poder jogar isso No pronome correto E no tempo verbal correto E assim Infelizmente é uma coisa Que tem que estudar Tem que Você não consegue pegar Tem gente que consegue Mas assim Eu estou falando De modo geral As pessoas não conseguem Pegar de primeiro Então faz essa aula Faz a aula anterior de novo Faz os exercícios Ficou com dúvida Coloca nos comentários Que eu vou ajudar Para tirar suas dúvidas E é realmente praticando Treinando Que você vai conseguir Internalizar esse conteúdo Beleza? Então é isso Eu vou me despedir de vocês Da nossa última aula De gramática essencial A 60ª aula Quem sabe Talvez no futuro breve Ou distante Eu não sei Eu faço mais algumas aulas De pós avançado Talvez de algum conteúdo Que talvez eu tenha deixado Para trás Eu tenha julgado Que não fosse necessário Naquele momento Mas aí vocês me falam Coloca nos comentários O que você achou Dessas aulas Me diz aí Se tem algum conteúdo Que eu não abordei Nessas 60 aulas Que você gostaria Quem sabe algum dia Eu grave Mais aulas iguais Essas daqui Que eu disponibilizei Para vocês E lógico Se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Deixe esse joinha maroto Aí no vídeo Porque assim Você vai garantir Que quem sabe Nas próximas aulas Os próximos vídeos Que eu trouxer Você não vai perder Nenhum conteúdo Beleza? So That's it See you Bye bye Mas vamos então Eu posso nomear Entendeu? Entendeu? Então essa é a mudança Que acontece nos pronomes E aí a gente tem que ficar atento Para falar isso da forma correta Eu trouxe uma série de exemplos Aqui hoje Para poder realmente Não ficar nenhuma dúvida Sobre isso Observe aí a primeira frase Que eu trouxe como exemplo I can't stop smiling She said Então Eu não consigo parar de rir Ela disse Agora eu quero transformar isso No reporter speech She said that She couldn't stop smiling Então observa que aí No início foi I can't stop Só que foi eu falando Certo? Você quer falar que eu falei No caso aqui Se eu fosse uma menina Você ia usar she Como eu sou um menino Você vai falar he He said He couldn't stop smiling Então observa a mudança do pronome Gente eu não vou nem focar Na mudança do tempo verbal Porque a gente já viu Na aula passada Aqui está Can't stop Eu sei que o passado imediato Do can't É couldn't Então eu não vou focar nisso Porque eu já expliquei na aula passada Eu vou focar nessa mudança Dos pronomes Beleza? Então assim Se você caiu aqui sem paraquedas Assista a aula anterior Para você poder entender Essa daqui melhor Vamos dar mais uma olhada Num exemplo que eu trouxe aí Companies pay us She said Empresas nos paga Ela disse Então ela disse Que as empresas Paga ela Então como é que eu transformo isso? She said Ela disse Que Companies Paid Them Them Porque ela disse Nos paga Que seria o que? Paga ela E os colegas dela Quem está ali com ela Em alguma viagem Não sei em algum lugar Então eu vou falar aqui Ela disse Que as empresas Pagam Eles Ou pagam Elas Observe Então esse us Virou them Ok? Por causa do contexto Vamos dar mais uma olhada aí You've inspired me The interviewer said Então Você me inspirou O entrevistador disse Como é que fica isso então? The interviewer said That she'd inspired him Porque Ele está falando Você me inspirou E aí eu quero falar O que ele disse O entrevistador Disse Que ela O Inspirou Que ela inspirou Ele Tá? Aí essa mudança Do me Para o him Dentro desse contexto É o que faz sentido Ele disse Que ela O Inspirou Beleza? É simples É tranquilo Tem que ter atenção Para você analisar O que? Quem está falando O que está sendo dito Para você saber Então qual o pronome correto Que você vai utilizar Ali dentro Daquele contexto Assim Não tem uma fórmula mágica Para eu te falar Falou isso Vai ser isso Não tem essa fórmula mágica Então é analisar o contexto Não é difícil Se você parar e pensar Em português Você consegue entender Então ó Eu Nós adoramos o show E aí vamos imaginar Que você quer falar O que eu falei Ele disse Que Eles Porque eu falei nós Eles Nós No caso Eu estava me referindo Eu e minha namorada Eu e meus amigos Então ele disse Que eles Adoraram O show Então só um exemplo Para você ver Se você pensar em português Você consegue entender isso Em inglês Watch out The pronouns Don't always change Então nem simples Os pronomes vão mudar Olha o exemplo aí I like her She said Eu gosto dela Ele disse He said That He liked Her Ele disse Que ele gosta Dela Então não mudou Porque esse ela Esse dela Continuou a mesma A mesma coisa Tá gente Então nem sempre vai mudar Por isso que eu falo Não tem uma forma Você tem que analisar O contexto Beleza Vamos agora continuar Falando ainda sobre o pronome Só que agora Os possessive adjectives Ó They said They liked My radio show Eles falaram Que eles gostaram Do meu show De rádio Do meu show de rádio Beleza Então vamos dar uma analisada Aí ó Possessive adjectives We love Your show They told Liv Então Nós amamos O seu show Eles falaram Para Liv Como é que fica isso? They told Liv They loved Her show Então observa Que o Your show Virou um her Porque eu estou Relatando O que eles falaram Eles falaram Direto para ela Ó Nós amamos O seu show E aí você quer Reportar o que O que eu falei O Ronero Falou Que amou O show Dela Percebe? Então você tem que analisar a frase Para você ver Qual que vai O seu pronome Então esse Your Virou o her Vamos dar mais uma olhada aí ó You're my favorite DJ Said Matt Então você é o meu DJ favorito Disse O Matt Como é que fica isso? Matt said She was His favorite DJ Então Matt Disse que ela Era o DJ favorito Dele Então se eu estou falando My Nesse contexto E eu quero falar Que é o dele Que é do Matt Então vira o His Então assim É isso que eu estou falando Gente Não tem uma fórmula Assim Você tem que analisar O contexto da frase Para você saber A quem ou a que Está se referindo o pronome Para você saber usar Qual o pronome correto Na dúvida Jogue isso em português E aí vai fazer sentido Para você Em português Faz sentido em inglês Ah Roneiro Mas eu não posso Pensar em inglês Eu não posso Pensar em português Gente Se você não tem Domínio disso Isso não está Automatizado É assim que tem que acontecer Depois com prática Um treino Assistindo a aula Fazendo exercícios Montando as frases Na cabeça Em inglês Falando isso Isso vai automatizar Mas enquanto não está Automatizado É assim que tem que ser Vamos lá Watch out We sometimes change The possessive pronouns To Então às vezes Nós mudamos o pronome Possessivo também The magazine is mine A revista é minha She said The magazine was hers Então eu estou falando O que ela disse Ela disse Que a revista era Dela Tá Eu estou relatando O que ela disse Ela disse que a revista Era dela Então esse Is mine Virou Was hers Beleza Então pode mudar O pronome possessivo Também E agora é aquela hora Que vocês mais gostam Né meus amigos Hora da nossa atividade Então agora É o seguinte Você vai dar pausa E você vai responder Essas atividades São quatro frases É pouquinho O que você precisa fazer É analisar a frase Analisar o pronome Para você saber Qual pronome Você vai colocar aí No reporter speech Olha o exemplo I visited My grandparents In Italy Said Emma Então eu visitei Os meus avós Em Itália Disse Emma Como é que fica isso No reporter speech Emma said She Então a Emma Emma disse que Ela Foi ela que disse Had visited Her Grandparents In Italy Então ela falou My Porque era o dela Né Então na hora Que eu estou falando Sobre ela Eu vou usar o que O her Show Então analisa Os pronomes Dá pausa Responde isso daí E aí só volto Dar pra ler Quando tiver tudo respondido Pra eu poder te dar As respostas Vamos lá Acreditando que vocês Fizeram isso Derem pausa Fizeram as atividades Vamos lá que eu vou te dar A resposta Então nós Olharemos o seu vídeo Eles falaram Para o Richard Como é que fica Se ele falou O eu Nós Fica They Então eles falaram Para ele Que eles olhariam At Se eu estou falando Your Vai ficar como His vida Então eles falaram Para ele Que eles olhariam O vídeo Dele Porque eu estou Relatando O que foi dito Ao Richard Número 2 Chlo e eu Like our new school Said James Então Chlo e eu Gostamos da nossa Nova escola Disse James Como é que fica isso No reporter's speech James said That Então James Diz que Ele He and Chlo Liked He and Chlo Qual seria equivalente Qual o pronome Qual o pronome Their Their Near Escudo Porque ali está Our Nós Porque ele está falando Ele e a Chlo Então se eu estou falando Sobre eles O pronome que eu vou usar É o Their Que é o deles Ou delas Número 3 I can help you With your project Paul told us Eu posso ajudar vocês Com o seu projeto O Paulo nos contou Então como é que fica isso Paulo nos contou Paul told us Como eu estou falando Que foi o Paulo Eu vou usar o que O He He could help us With our project Né Com o nosso projeto Porque ele está falando Your E aí quando eu vou fazer Essa mudança Para fazer sentido na frase Com o nosso projeto Porque eu estou falando Paulo nos contou Então eu estou falando Sobre a gente aqui Então ele vai ajudar Com o nosso projeto Número 4 Your painting is amazing Said Harry Sua pintura é incrível Disse Harry Como é que fica isso Harry told Ele disse para quem Ele me disse Então Harry told me That My painting was amazing Porque ele está falando Direto para mim Então eu estou reportando Estou relatando O que ele me disse Então ele me disse Que a minha pintura Era incrível Galera É isso Reported speech Eu acho De todos esses conteúdos Que a gente viu Talvez seja um dos mais Não é difícil Exige mais atenção Se você nunca teve contato Com ele Que você precisa analisar A frase Precisa pensar Qual que é o tempo verbal Quem é a pessoa Qual é o pronome Para você poder jogar isso No pronome correto E no tempo verbal correto E assim Infelizmente é uma coisa Que tem que estudar Tem que Você não consegue pegar Tem gente que consegue Mas assim Eu estou falando De modo geral As pessoas não conseguem Pegar de primeiro Então faz essa aula Faz a aula anterior De novo Faz os exercícios Ficou com dúvida Coloca nos comentários Que eu vou ajudar Para tirar suas dúvidas E é realmente Praticando Treinando Que você vai conseguir Internalizar esse conteúdo Beleza Então é isso Eu vou me despedir De vocês Da nossa última aula De gramática essencial A 60ª aula Quem sabe Talvez no futuro breve Ou distante Eu não sei Eu faço mais algumas aulas De pós avançado Talvez de algum conteúdo Que talvez eu tenha Deixado para trás Eu tenha julgado Que não fosse necessário Naquele momento Mas aí vocês me falam Coloca nos comentários O que você achou Dessas aulas Me diz aí Se tem algum conteúdo Que eu não abordei Nessas 60 aulas Que você gostaria E quem sabe Algum dia eu grave Mais aulas iguais Essas daqui Que eu disponibilizei Para vocês E lógico Se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Deixe esse joinha maroto Aí no vídeo Porque assim Você vai garantir Que quem sabe Nas próximas aulas Os próximos vídeos Que eu trouxer Você não vai perder Nenhum conteúdo Beleza? So That's it See you Bye bye Mas vamos então Ao que nos interessa Meus amigos Nessa segunda aula De reported speech Focado agora em pronomes Pega aí essa frase Que eu trouxe como exemplo She said that she could name at least Two people who presented the news Então observa o seguinte Que ela disse Que ela poderia nomear Pelo menos duas pessoas Então provavelmente Quando você ouviu Ela falou da seguinte forma Ó Eu posso nomear Pelo menos duas pessoas Para apresentar o jornal Então observa Que sou eu falando Eu posso nomear Pelo menos duas pessoas Você ouviu eu falando isso Aí você vai falar isso Para o seu amigo Você vai falar como? Ele disse que ele pode nomear Observa que tem essa mudança De pronome Porque primeiro sou eu falando Eu posso nomear duas pessoas Pelo menos duas pessoas Aí você vai falar Que eu falei Então você tem que mudar o pronome Ele disse que ele pode nomear Entendeu? Então essa é a mudança Que acontece nos pronomes E aí a gente tem que ficar atento Para falar isso da forma correta Eu trouxe uma série de exemplos Aqui hoje Para poder realmente Não ficar nenhuma dúvida Sobre isso Observe aí a primeira frase Que eu trouxe como exemplo I can't stop smiling She said Então Eu não consigo parar de rir Ela disse Agora eu quero transformar isso No reporter speech She said that She couldn't stop smiling Então observe que aí No início foi I can't stop Só que foi eu falando Certo? Você quer falar que eu falei No caso aqui Se eu fosse uma menina Você ia usar she Ou eu sou um menino Você vai falar he He said He couldn't stop smiling Então observa a mudança Do pronome Gente eu não vou nem focar Na mudança do tempo verbal Porque a gente já viu na aula passada Aqui está can't stop Eu sei que o passado imediato Do can't É couldn't Então eu não vou focar nisso Porque eu já expliquei na aula passada Eu vou focar nessa mudança Dos pronomes Beleza? Então assim Se você caiu aqui sem paraquedas Assista a aula anterior Para você poder entender Essa daqui melhor Vamos dar mais uma olhada Num exemplo que eu trouxe aí Companies pay us She said Empresas nos paga Ela disse Então ela disse Que as empresas pagam ela Então como é que eu transformo isso? She said Ela disse Que Companies paid them Them Porque ela disse Nos paga Que seria o que? Paga ela E os colegas dela Quem está ali com ela Em alguma viagem Não sei Em algum lugar Então eu vou falar aqui Ela disse Que as empresas Pagam eles Ou pagam elas Observe Então esse us Virou them Ok? Por causa do contexto Vamos dar mais uma olhada aí You've inspired me The interviewer said Então Você me inspirou O entrevistador Disse Como é que fica isso então? The interviewer said That she'd Inspired him Por que? Ele está falando Você me inspirou E aí eu quero falar O que ele disse O entrevistador Disse Que ela O inspirou Que ela inspirou Ele Tá? Aí essa mudança Do me Para o him Dentro desse contexto É o que faz sentido Ele disse Que ela O inspirou Beleza? É simples É tranquilo Tem que ter atenção Para você analisar O que? Quem está falando O que está sendo dito Para você saber Então qual o pronome Correto Que você vai utilizar Ali dentro Daquele contexto Assim Não tem uma fórmula mágica Para eu te falar Falou isso Vai ser isso Não tem essa fórmula mágica Então é analisar o contexto Não é difícil Você parar e pensar Em português Você consegue entender Então ó Eu Nós adoramos o show E aí vamos imaginar Que você quer falar O que eu falei Ele disse Que eles Porque eu falei nós Eles Nós No caso Eu estava me referindo Eu e minha namorada Eu e meus amigos Então ele disse Que eles Adoraram O show Então só um exemplo Para você ver Se você pensar em português Você consegue entender Isso em inglês Watch out The pronouns Don't always change Então nem sempre Os pronomes vão mudar Olha o exemplo aí I like her She said Eu gosto dela Ele disse He said That he liked Her Ele disse Que ele gosta dela Então não mudou Porque esse ela Esse dela Continuou a mesma A mesma coisa Então nem sempre Ele vai mudar Por isso que eu falo Não tem uma forma Você tem que analisar O contexto Beleza Vamos agora continuar Falando ainda sobre o pronome Só que agora Os possessive adjectives They said They liked My radio show Eles falaram Que eles gostaram Do meu show De rádio Do meu show de rádio Beleza Então vamos dar uma analisada Possessive adjectives We love Your show They told Liv Então Nós amamos O seu show Eles falaram Para Liv Como é que fica isso? They told Liv They loved Her show Então observa Que o Your show Virou um her Porque eu estou relatando O que eles falaram Eles falaram direto Para ela Nós amamos O seu show E aí você quer reportar O que eu falei O Ronero falou Que amou o show Dela Percebe? Então você tem que analisar A frase Para você ver Qual que vai O seu pronome Então esse Your Virou o her Vamos dar mais uma olhada Aí ó You're my favorite DJ Said Matt Então você é o meu DJ favorito Disse o Matt Como é que fica isso? Matt said She was His favorite DJ Então Matt Disse que ela Era o DJ favorito Dele Então se eu estou falando My Nesse contexto E eu quero falar Que é o dele Que é do Matt Então vira o His Então assim É isso que eu estou falando Gente Não tem uma fórmula Assim Você tem que analisar O contexto da frase Para você saber A quem ou a que Está se referindo o pronome Para você saber usar Qual o pronome correto Na dúvida Jogue isso em português E aí vai fazer sentido Para você Em português Faz sentido em inglês Ah Ronero Mas eu não posso pensar Em inglês Eu não posso pensar Em português Gente Se você não tem domínio Disso Isso não está automatizado É assim que tem que acontecer Depois com prática Um treino Assistindo a aula Fazendo exercícios Montando as frases Na cabeça Em inglês Falando isso Isso vai automatizar Mas enquanto não está automatizado É assim que tem que ser Vamos lá Watch out We sometimes change The possessive pronouns To Então às vezes Nós mudamos o pronome Possessivo também The magazine is mine A revista é minha A revista é minha She said the magazine was hers Então eu estou falando O que ela disse Ela disse que a revista era dela Eu estou relatando o que ela disse Ela disse que a revista era dela Então esse is mine Virou was hers Beleza? Então pode mudar o pronome possessivo também E agora é aquela hora Que vocês mais gostam Né meus amigos? Hora da nossa atividade Então agora é o seguinte Você vai dar pausa E você vai responder Essas atividades Então isso é um pouco Frases É pouquinho, né? O que você precisa fazer É analisar a frase Analisar o pronome Para você saber qual pronome Você vai colocar aí No reporter speech Olha o exemplo I visited my grandparents In Italy Said Emma Então eu visitei Os meus avós em Itália Disse Emma Como é que fica isso No reporter speech? Emma said She Então a Emma Emma disse que Ela Foi ela que disse Had visited Her Grandparents In Italy Então ela falou My Porque era o dela Né? Então aí na hora Que eu estou falando Sobre ela Eu vou usar o que? O her Show Então analisa os pronomes Dá pausa Responde isso daí E aí só volto Dar pra ler Quando tiver tudo respondido Pra eu poder te dar as respostas Vamos lá Acreditando que vocês fizeram isso Deram pausa Fizeram as atividades Vamos lá que eu vou te dar a resposta Númer 1 Will look at your video They told Richard Então nós olharemos o seu vídeo Eles falaram para Richard Como é que fica? Se ele falou Will Nós Fica They Então eles falaram para ele Que eles olhariam At Se eu estou falando Your Vai ficar como? His vida Então eles falaram para ele Que eles olhariam o vídeo Dele Porque eu estou relatando O que foi dito Ao Richard Númer 2 Chloe and I Like our new school Said James Então Chloe e eu Gostamos da nossa nova escola Disse James Como é que fica isso No reporter's speech? James said that Então James disse que Ele He and Chloe liked He and Chloe Seria equivalente Qual o pronome? Qual o pronome? Their Their New school Porque ali está Our Nós Porque ele está falando ele E a Chloe Então se eu estou falando Sobre eles O pronome que eu vou usar É o Their Que é o deles ou delas Número 3 I can help you With your project Paul told us Eu posso ajudar vocês Eu posso ajudar vocês com o seu projeto O Paulo nos contou Então como é que fica isso? Paulo nos contou Paul told us Como eu estou falando que foi o Paulo Eu vou usar o que? O he He could help us with Our project Né? Com o nosso projeto Porque ele está falando Your E aí quando eu vou fazer essa mudança Para fazer sentido na frase Com o nosso projeto Porque eu estou falando Paulo nos contou Então eu estou falando sobre a gente Então ele vai ajudar com o nosso projeto Número 4 Your painting is amazing Said Harry Sua pintura é incrível Disse Harry Como é que fica isso? Harry told Ele disse para quem? Ele me disse Então Harry told me that My painting was amazing Porque ele está falando direto para mim Então eu estou reportando Estou relatando o que ele me disse Então ele me disse Que a minha pintura Era incrível Galera é isso Reporters speech Eu acho que de todos esses conteúdos Que a gente viu Talvez seja um dos mais Não é difícil Exige mais atenção Se você nunca teve contato com ele Que você precisa analisar a frase Precisa pensar Qual que é o tempo verbal Quem é a pessoa Qual é o pronome Para você poder jogar isso No pronome correto E no tempo verbal correto E assim Infelizmente é uma coisa Que tem que estudar Tem que Você não consegue pegar Tem gente que consegue Mas assim Eu estou falando de modo geral As pessoas não conseguem pegar de primeiro Então faz essa aula Faz a aula anterior de novo Faz os exercícios Ficou com dúvida Coloca nos comentários Que eu vou ajudar Para tirar suas dúvidas E é realmente praticando Treinando Que você vai conseguir Internalizar esse conteúdo Beleza? Então é isso Eu vou me despedir de vocês Da nossa última aula De gramática essencial A 60ª aula Quem sabe Talvez no futuro breve Ou distante Eu não sei Eu faço mais algumas aulas De pós avançado Talvez de algum conteúdo Que talvez eu tenha deixado Para trás Eu tenha julgado Tanto que fosse necessário Naquele momento Mas aí vocês me falam Coloca nos comentários O que você achou dessas aulas Me diz aí Se tem algum conteúdo Que eu não abordei Nessas 60 aulas Que você gostaria Quem sabe Algum dia eu grave Mais aulas iguais Essas daqui Que eu disponibilizei Para vocês E lógico Se você não está inscrito No canal Se inscreva no canal Deixe esse joinha maroto Aí no vídeo Porque assim Você vai garantir Que quem sabe Nas próximas aulas Próximos vídeos Que eu trouxer Você não vai perder Nenhum conteúdo Beleza? So That's it See you Bye bye Mas vamos então Ao que nos interessa Meus amigos Nessa segunda aula De Reported Speech Focado agora em pronomes Pega aí essa frase Que eu trouxe como exemplo She said that she could name at least Two people who presented the news Então observa o seguinte Que ela disse que ela poderia nomear pelo menos duas pessoas Então provavelmente quando você ouviu Ela falou da seguinte forma Ó Eu posso nomear pelo menos duas pessoas para apresentar o jornal Então observa que sou eu falando Eu posso nomear pelo menos duas pessoas Você ouviu eu falando isso Aí você vai falar isso para o seu amigo Você vai falar como? Ele disse que ele pode nomear Observa que teve essa mudança de pronome Porque primeiro sou eu falando Eu posso nomear duas pessoas Pelo menos duas pessoas Aí você vai falar que eu falei Então você tem que mudar o pronome Ele disse que ele pode nomear Entendeu? Então essa é a mudança que acontece nos pronomes E aí a gente tem que ficar atento Para falar isso da forma correta Eu trouxe uma série de exemplos aqui hoje Para poder realmente não ficar nenhuma dúvida sobre isso Observe aí a primeira frase que eu trouxe como exemplo I can't stop smiling She said Então eu não consigo parar de rir Ela disse Agora eu quero transformar isso no reporter speech She said that she couldn't stop smiling Então observe que aí no início foi I can't stop Só que foi eu falando Certo? Você quer falar que eu falei No caso aqui se eu fosse uma menina Você ia usar she Ou eu sou um menino Você vai falar he He said He couldn't stop smiling Então observa a mudança do pronome Gente eu não vou nem focar na mudança do tempo verbal Porque a gente já viu na aula passada Aqui está can't stop Eu sei que o passado imediato do can't é could Então eu não vou focar nisso Porque eu já expliquei na aula passada Eu vou focar nessa mudança dos pronomes Beleza? Então assim Se você caiu aqui sem paraquedas Assista a aula anterior Para você poder entender essa daqui melhor Vamos dar mais uma olhada No exemplo que eu trouxe aí Companies pay us She said Empresas nos paga Ela disse Então ela disse que as empresas pagam ela Então como é que eu transformo isso? She said Ela disse Que Companies paid them Them Porque ela disse Nos paga Que seria o que? Paga ela E os colegas dela Quem está ali com ela Em alguma viagem Não sei em algum lugar Então eu vou falar aqui Ela disse que as empresas Pagam eles Ou pagam elas Observe Então esse us Virou them Ok? Por causa do contexto Vamos dar mais uma olhada aí You've inspired me The interviewer said Então Você me inspirou O entrevistador disse Como é que fica isso então? The interviewer said That she'd inspired him Por quê? Ele está falando Você me inspirou E aí eu quero falar o que ele disse O entrevistador disse O entrevistador disse Que ela o inspirou Que ela inspirou ele Tá? Então Aí essa mudança do me Para o him Dentro desse contexto É o que faz sentido Ele disse que ela o inspirou Beleza? É simples É tranquilo Tem que ter atenção Para você analisar o que? Quem está falando O que está sendo dito Para você saber então Qual o pronome correto Que você vai utilizar Ali dentro Daquele contexto Assim Não tem uma fórmula mágica Para eu te falar Falou isso Vai ser isso Não tem essa fórmula mágica Então é analisar o contexto Não é difícil Você parar e pensar em português Você consegue entender Então ó Eu Nós adoramos o show E aí vamos imaginar Que você quer falar O que eu falei Ele disse Que eles Porque eu falei nós Eles Nós No caso eu estava me referindo Eu e minha namorada Eu e meus amigos Então ele disse Que eles Adoraram O show Tá? Então só um exemplo Para você ver Se você pensar em português Você consegue entender isso em inglês Ó Watch out The pronouns don't always change Então nem sempre os pronomes vão mudar Tá? Olha o exemplo aí I like her She said Eu gosto dela Ele disse He said that he liked her Ele disse que ele gosta dela Então não mudou Porque esse ela Esse dela Continuou a mesma coisa Tá gente? Então nem sempre vai mudar Por isso que eu falo Não tem uma fórmula Você tem que analisar o contexto Beleza Vamos agora continuar Falando ainda sobre pronomes Só que agora os possessive adjectives Ó They said They liked My radio show Eles falaram Que eles gostaram Do meu show De rádio Do meu show de rádio Beleza Então vamos dar uma analisada aí Possessive adjectives We love your show They told Liv Então Nós amamos o seu show Eles falaram para Liv Como é que fica isso? They told Liv They loved her show Então observa que o Your show Virou um her Porque eu estou relatando O que eles falaram Eles falaram direto para ela Ó Nós amamos o seu show E aí você quer reportar O que eu falei O Ronero falou Que amou o show Dela Percebe? Então você tem que analisar a frase Para você ver qual que vai O seu pronome Então esse Your Virou o her Vamos dar mais uma olhada aí Ó You're my favorite DJ Said Matt Então você é o meu DJ favorito Disse o Matt Como é que fica isso? Matt said she was his favorite DJ Então Matt disse que ela era o DJ favorito dele Então se eu estou falando My Nesse contexto E eu quero falar que é o dele Que é do Matt Então vira o his Então assim É isso que eu estou falando Gente Não tem uma fórmula assim Você tem que analisar o contexto da frase Para você saber A quem ou a que Está se referindo o pronome Para você saber usar Qual o pronome correto Na dúvida Jogue isso em português E aí vai fazer sentido para você Em português Faz sentido em inglês Ah Ronero Mas eu não posso pensar em inglês Eu não posso pensar em português Gente Se você não tem domínio disso Isso não está automatizado É assim que tem que acontecer Depois Com prática Um treino Assistindo a aula Fazendo exercícios Montando as frases Na cabeça Em inglês Falando isso Isso vai automatizar Mas enquanto não está automatizado É assim que tem que ser Vamos lá Watch out We sometimes change the possessive pronouns too Então às vezes Nós mudamos o pronome possessivo também The magazine is mine A revista é minha She said the magazine was hers Então eu estou falando o que ela disse Ela disse que a revista era dela Eu estou relatando o que ela disse Ela disse que a revista era dela Então esse is mine virou was hers Beleza? Então pode mudar o pronome possessivo também E agora é aquela hora que vocês mais gostam Né meus amigos? Hora da nossa atividade Então agora é o seguinte Você vai dar pausa E você vai responder Essas atividades Então isso é um pouco de frase É pouquinho, né? O que você precisa fazer É analisar a frase Analisar o pronome Para você saber qual pronome Você vai colocar aí No reporter speech Olha o exemplo I visited my grandparents in Italy Said Emma Então eu visitei os meus avós em Itália Disse Emma Como é que fica isso no reporter speech? Emma said she Então a Emma disse que ela Foi ela que disse Had visited her grandparents in Italy Então ela falou my Porque era o dela, né? Então na hora que eu estou falando sobre ela Eu vou usar o quê? O her Show Então analisa os pronomes Dá pausa Responde isso daí E aí só volto dar pra ler Quando tiver tudo respondido Pra eu poder te dar as respostas Vamos lá Acreditando que vocês fizeram isso Deram pausa Fizeram as atividades Vamos lá que eu vou te dar a resposta Númer 1 Will look at your video They told Richard Então nós Olharemos o seu vídeo Eles falaram para Richard Como é que fica? Se ele falou Will Nós Fica They Então eles falaram para ele Que eles olhariam At Se eu estou falando your Vai ficar como? His vida Então eles falaram para ele Que eles olhariam o vídeo Dele Porque eu estou relatando O que foi dito ao Richard Númer 2 Chloe and I Like our new school Said James Então Chloe e eu Gostamos da nossa nova escola Disse James Como é que fica isso No reporter's speech? James said that Então James disse que Ele He and Chloe liked He and Chloe Seria equivalente a qual o pronome? Qual o pronome? Their Their Near School Porque ali está our Nós Porque ele está falando ele E a Chloe Então se eu estou falando sobre eles O pronome que eu vou usar é o Their Que é o deles ou delas Número 3 I can help you with your project Paul told us Eu posso ajudar vocês com o seu projeto O Paulo nos contou Então como é que fica isso? Paulo nos contou Paul told us Como eu estou falando que foi o Paulo Eu vou usar o que? O he He could help us with Our Project Né? Com o nosso projeto Porque ele está falando your E aí quando eu vou fazer essa mudança Para fazer sentido na frase Com o nosso projeto Porque eu estou falando Paulo Nos contou Então eu estou falando sobre a gente aqui Então ele vai ajudar com o nosso projeto Número 4 Your painting is amazing Said Harry Sua pintura é incrível Disse Harry Como é que fica isso? Harry told Ele disse para quem? Ele me disse Então Harry told me that My painting was amazing Porque ele está falando direto para mim Então eu estou reportando Estou relatando o que ele me disse Então ele me disse que a minha pintura Era incrível Galera É isso assim Reporter speech Eu acho que de todos esses conteúdos Que a gente viu Talvez seja um dos mais Não é difícil Assim É Exige mais atenção Se você nunca teve contato com ele Que você precisa analisar a frase Precisa pensar Qual que é o tempo verbal Quem é a pessoa Qual é o pronome Para você poder jogar isso No pronome correto E no tempo verbal correto E assim Infelizmente é uma coisa que tem que estudar Tem que Né? Você não consegue pegar Assim Tem gente que consegue Mas assim Eu estou falando de modo geral As pessoas não conseguem pegar de primeiro Então Faz essa aula Faz a aula anterior de novo Faz os exercícios Ficou com dúvida Coloca nos comentários Que eu vou ajudar Para tirar suas dúvidas E é realmente praticando Treinando Que você vai conseguir Internalizar esse conteúdo Beleza? Então é isso Eu vou me despedir de vocês Da nossa última aula De gramática essencial A 60ª aula Quem sabe Talvez no futuro breve Ou distante Eu não sei Eu faço mais algumas aulas De pós avançado Talvez de algum conteúdo Que talvez eu tenha deixado para trás Eu tenha julgado Tanto que fosse necessário Naquele momento Mas aí vocês me falam Coloca nos comentários O que você achou dessas aulas Me diz aí Se tem algum conteúdo Que eu não abordei Nessas 60 aulas Que você gostaria E quem sabe Algum dia eu grave Mais aulas iguais Essas daqui Que eu disponibilizei para vocês E lógico Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe esse joinha maroto Aí no vídeo Porque assim Você vai garantir Que quem sabe Nas próximas aulas Próximos vídeos Que eu trouxer Você não vai perder nenhum conteúdo Beleza? That's it See you Bye bye